16. Dois contra a escuridão No fim do primeiro dia de marcha, Belitz estava inquieta. Sinto fedor de demônios. Ruff segurou-se em uma árvore próxima que mal aguentou seu peso. Ele ofegava e seus pés doíam horrivelmente. Chega, Belitz. Precisamos fazer uma pausa. A Celestial tinha seguido em frente. Deteve-se e olhou para Ruff, entregada. Já? Mas acabamos de fazer uma. Isso foi ontem à noite. Hoje não paramos nem para comer. Não lembra? Estava escuro quando descansamos. Belitz franziu o senho, tentando relembrar aqueles detalhes. Estava escuro. Você não percebe o dia e a noite? Ela abriu um sorriso. Você consegue contar quantas vezes a chama de uma vela se move na brisa, Ruff Gunner? Não, admitiu. Claro que não. Porque é muito rápido. Assim, são o dia e a noite para mim. O sol surge e se põe com velocidade alarmante. É impossível contar quantos desses ciclos se passaram num período de tempo. Eu enxergo as árvores crescendo, envelhecendo e morrendo. Consigo notar a erosão das montanhas. Mas o dia e a noite não significam muito para mim. Ruff deu um sorriso cansado. Não conseguia imaginar como o mundo se apresentava para alguém que já havia vivido tanto tempo e viveria tanto tempo mais. Belitz estava presente quando o primeiro devorador de mundo se ergueu. Talvez tivesse visto os humanos vivendo em cavernas, comunicando-se com grunhidos. E o que mais testemunhara? Talvez o surgimento dos elfos? Dos animais? Dos mares? Talvez o nascimento das estrelas? Com essas ponderações, acomodou-se numa pedra e retirou algumas partes da armadura. Seus pés precisavam de descanso. Seus ombros não aguentavam mais o peso do metal. Achou um pouco de ração de viagem embrulhada na mochila e começou a mastigar. Você disse que sentiu cheiro de demônios? Belitz fez uma careta. É o pior fedor que conheço. Agradeça por não ser capaz de sentir. Eles já estão aqui, Ruff Gunnor. O eclipse está perto e nossos inimigos têm os piores aliados possíveis. O estômago de Ruff revirou-se com todas as implicações daquelas palavras. Era desconforto demais. Primeiro, o perigo óbvio que estava à frente. Segundo, a noção de Axia invocando o avatar do inferno. Terceiro, Belitz chamando-a de inimiga. Quarto, e talvez pior, a noção da Celestial de que demônios eram os piores aliados possíveis. Na opinião de Ruff, esses eram os deuses. Belitz andou de um lado ao outro, chafurdando no pântano. Perguntou se Ruff já descansara o suficiente. Ele a lembrou de que precisaria no mínimo de algumas horas para dormir. O pântano já ficava escuro com o sol que se punha. — Você gostaria de ver o mundo ser devorado? Perguntou Ruff de repente. Belitz foi pega de surpresa. — Não — ela disse. — Claro que não. — Não faz sentido. Não acho que você esteja mentindo, mas não faz sentido. Belitz evitou o olhar dele. — Quando você anunciou que eu era o devorador de mundos, estava genuinamente feliz — disse Ruff. — Você me protegeu durante toda a minha vida para aquele momento. Revelou a armadilha dos deuses e ficou satisfeita. — Não é uma armadilha — a Celestial protestou. — É destino. — Eu cresci achando que meu dever era derrotar Zamir. Quando consegui fazer isso, soube que ele era a última linha de defesa protegendo o mundo dos deuses. Para mim, isso é uma armadilha. Belitz não falou nada. — E agora você fala que não quer ver o mundo ser devorado. — Como pode ser? — Você disse que eu serei rei? — Por que pensa isso? — Você me fez mudar de ideia, Ruff Gunnor. Ele ficou olhando há um tempo. — Isso não estava planejado. Belitz continuou. — O que os deuses planejavam para você era um caminho reto. Quando descobrisse a verdade sobre si mesmo, já seria tarde demais. — Uma armadilha. — Destino. — E você descobriria que não adianta lutar contra o destino. — Zamir já estaria morto e você não teria mais amarras a este mundo imperfeito. Ruff sentiu-se gelar por completo. — Não teria mais amarras? — O que isso quer dizer? — Os deuses... — Os deuses planejaram a destruição do mosteiro? A morte do Priore de todos os outros? Os deuses fizeram com que... — Não. — Ela o interrompeu. — Sua perda não estava nos planos dos deuses. Mas Amir é uma criatura de ódio e vingança. É claro que você perderia muito se o enfrentasse. Ruff ficou pensativo. — Mas eu não perdi tudo. Ainda tenho Coren, Dunius e Nicolas. E um povo que preciso proteger. E agora, Jorgrund, Lúrius Mínimos e cada vez mais pessoas que confiam em mim. — Você mudou tudo, Ruff Gunnor. Havia afeição genuína naquelas palavras. — Você não matou Zamir. Belitz continuou. Poupou a vida de seus inimigos. Demonstrou piedade para com quem o atacou. Você se recusou a cumprir o desígnio divino. — Você poderia destruir. Mas tomou para si a tarefa de criar o que os deuses desejam. Ele sorriu. O gelo que o havia tomado se desfez. E agora ele sentia tremores curtos. Por alguma razão, estar com Belitz provocava um ciclone de emoções conflitantes. — Você disse que minhas palavras não faziam sentido. — Prosseguiu a Celestial. — Mas foi você o responsável por minha mudança. — Sim, quando revelei a verdade sobre você, eu estava feliz com a destruição iminente deste mundo. Mas continuei observando-o e protegendo-o, como era minha missão. E vi o que você fazia. Vi quando se ergueu de seu próprio desespero com uma ideia. — Vi quando enfrentou privações para fazer sua proposta aos deuses. — Por que não se revelou, então? Seria bem mais fácil falar com você do que ir até o fosso de Santa Crisnia. — Porque eu não desejava facilitar sua busca. Aquilo foi como um tapa no rosto de Ruff. — De alguma forma, eu sabia. — Belitz sorriu e desviou os olhos. Sabia que precisava admirá-lo. E se lhe oferecesse um atalho, não teria essa chance. — Os deuses não me deram a ordem de ir até você mais uma vez, e eu não pedi. — Queria ver até onde você iria por seu ideal. Aproximou-se dele. E a resposta é que você iria até onde fosse preciso. Eu vi que não havia limite para seu esforço. Há muito, sei que o mundo deve ser destruído. Eu lamentava a perda do que é belo, do que é bom. Lamentava a perda dos amores dos mortais. Via apenas os seres mais malignos defendendo este mundo imperfeito. — Você foi o primeiro, entre mortais e deuses, que me ofereceu uma alternativa. — Silêncio. — Você também mudou, Ruff Gunnor. Antes, você me odiava. — Não! — Ruff apressou-se. — Não negue. Você me odiava. Achava que eu era apenas uma serva desprezível dos deuses. — Se pudesse, naquele dia, você teria me matado nos restos do covil de Zamir. Ruff olhou para baixo. — O que mudou, Ruff Gunnor? Por que antes queria a minha destruição e agora reza para mim? Por que me via como um arauto do ódio e agora diz que sou sua companheira de batalha? — Porque odiá-la não faz sentido. Ele se sentiu nu, revelando algo que nunca falara a ninguém. Hesitou por vários instantes procurando as palavras. Decidiu que não havia palavras certas. — Eu queria odiá-la, Belitz. Odiá-la seria fácil e tornaria tudo claro. Mas não posso odiar alguém que me protege. Não sou capaz de tanto rancor. Você se dedicou a mim sem que eu merecesse. — Era minha missão. — Não, não era. Ele sorriu. Não em abismo sereno, quando você surgiu e impressionou a todos. Não quando foi até o inferno para conseguir o ritual que ajudou a me libertar. Você lutou por mim quando não era seu dever, sem razão nenhuma. — Por que fez isso? — Porque era você. — Como posso odiar alguém assim? Ficaram em silêncio. Ruff sentiu uma chama dentro de si. Era a admiração profunda. Ele continuava querendo saber tudo sobre ela. — Já descansei o bastante. Vamos continuar. E marcharam. Agora, sem falar nada. Por mais dois dias, eles avançaram. Belitz sentia cada vez mais cheiro de demônios. Às vezes, tinha a impressão de que conseguia ouvir suas vozes ao longe. Notar a vibração que seus corpos e materiais causavam na água lodacenta do pântano. No quarto dia, foi Belitz que teve de descansar, porque estava com febre. Ruff tocou em seu rosto e a pele da Celestial estava fervendo. Ela suava. Algo que ele nunca tinha conjecturado se anjos podiam ou não fazer. — O que está acontecendo? Ruff estava aflito. — É a maldade, Ruff Gunnor. São os demônios. Eles estão muito perto. Ruff achava que era dever dos anjos lutar contra os demônios. Era verdade. A Celestial esclareceu. Mas chegar perto deles sempre exigia um período de aclimatação. Os anjos eram capazes de detectar a maldade. E poucas coisas eram tão ruins quanto os demônios. Infelizmente, o mesmo sentido que notava o mal repugnava-se ante sua presença. Em casos extremos como aquele, a proximidade levava a um mal-estar generalizado. Ruff cuidou de Bellitz durante um dia e meio. Durante esse tempo, ela tremeu e delirou. As penas de suas asas ficaram desarrumadas e tristonhas, como se estivessem murchas. Ele viu o tom rosado da pele de seu rosto transformar-se em uma palidez esverdeada. Os olhos de Bellitz tornaram-se injetados, entrecortados de vermelho e cercados por olheiras profundas. Você precisa tirar essa armadura, decretou o clérigo. A armadura de um anjo é sagrada. Passei tempo suficiente na enfermaria do mosteiro para aprender uma coisa ou duas, Bellitz. E nenhum paciente meu fica de armadura. Não importa que não precise descansar ou que seja um guardião imortal da bondade. Tirou-lhe a armadura dourada com cuidado. Deitou-a num leito improvisado e quase seco, feito de alguns tecidos que ele carregava na mochila. Então, cobriu Bellitz com o único cobertor que levava. Aquilo foi um alívio para a Celestial. Não há problema se for você, disse Bellitz. Confio minha armadura e minha espada a você. Descanse. Ela fechou os olhos e ficou um longo tempo inerte. Se fosse humana, Ruff chamaria aquilo de sono. Mas Bellitz continuava consciente. Era apenas seu corpo físico que não suportava mais o esforço da proximidade dos demônios e da jornada pelo pântano. Não precisa ser forte agora, disse Ruff. Agora pode contar comigo. Não precisa ser forte o tempo todo. Que vergonha para um anjo! Ela riu com voz fraca. Eu lutei contra batalhões de espíritos inquietos nas portas do limbo, Ruff Gunnor. Guiei as almas de um milhão de pecadores até seu castigo eterno. Estive no centro de um sol quando ele nasceu e voei entre mundos desertos. Anunciei a ascensão do primeiro santo e segurei a mão dele quando morreu. E agora estou doente. Ruff ficou mudo. Em um punhado de frases, ela havia se mostrado muito mais do que ele sequer sonhara ser. Sentiu-se pequeno e ao mesmo tempo imenso por estar na presença de alguém assim. Um mortal cuida de mim, continuou Bellitz. Que destino para um anjo! Isto é só um instante em sua vida. Não é nada. Ela sorriu de olhos fechados. Ruff ficou calado mais um tempo. Bellitz. Ele hesitou bastante antes de continuar. Se já fez tudo isso, por que está aqui? Por que está comigo? Por que você é melhor do que tudo isso? O coração dele disparou. Você está mesmo delirando. Ruff deu uma risada desconfortável. Depois da vida que tive, é aqui que quero estar, Ruff Gunnor. E isto é melhor do que o resto. Ele segurou a mão da Celestial. Ela respondeu sem muita força. Então deixou os dedos penderem soltos. Ficou parada, sem falar nada. Ruff passou a noite em claro, zelando pelo descanso da paciente, rezando para que aquele não fosse o dia sem amanhecer. Com o nascer do sol, Bellitz se sentiu melhor e quis levantar da cama improvisada. Já estou acostumada com a imundície dos demônios. Está forte de novo? Vou ficar bem. Quando os encontrarmos, lutarei como sempre. Ruff ajudou-a a vestir a armadura dourada. Para isso, teve de chegar bem perto. Os cabelos de Bellitz cheiravam a algo vagamente doce e cítrico. Ela não tinha traços do suor que recobriu sua pele no dia anterior e a cor voltara às suas bochechas. Bellitz, por algum truque da sua natureza angelical, não parecia ficar suja. Tudo o que você falou ontem era verdade? Ruff perguntou. Anjos não mentem. Tudo o que você falou ontem era verdade? Ele repetiu. E, de alguma forma, ela soube que era mais que uma pergunta sobre a veracidade dos anjos. Continga muita coisa não dita. Tudo, respondeu Bellitz. Eles caminharam por mais um dia. Descansaram um pouco à noite, mas seguiram viagem em seguida. E amanhã não chegou. O sol não se ergueu, tapado por uma sombra celestial. Eles correram pelo pântano, sentindo a presença mais e mais próxima dos demônios. Então, contra a escuridão do eclipse, enxergaram a cidadela. Os demônios se aglomeravam, mas deixavam um espaço respeitoso ao redor de Axia e Zamir. Os servos mortos-vivos vigiavam silenciosos e, atrás dos dois feiticeiros, estava o golem de carne. O sol tentou se erguer, mas estava tomado por sombras. Era o amanhecer do eclipse, o dia escuro, e os pântanos cinzentos foram tomados pelo breu. Axia exultou. Os demônios sentiram seu poder aumentar. O dia que não se renovava. A esperança que não surgia. A noite prolongada que possibilitaria o surgimento de Baal. Zamir começou a entoar cânticos numa língua estranha. Era um amontoado ininteligível de sílabas e sons desconexos para alguém sem treinamento. Mas, para Axia, era a mais bela melodia arcana. Ela fechou os olhos e sorveu a voz rouca de seu mestre. O encantamento não era composto de frases contínuas, mas de palavras interligadas por conceitos, uma sintaxe oculta que só fazia sentido em conjunto aos gestos específicos e revelava-se apenas para os iniciados. Zamir gesticulou com as mãos e o ar ao redor dele brilhou com luz verde. A luz da magia. Axia abriu os olhos para enxergar o balé arcano. Então, soube que era sua vez. A voz de Zamir juntou-se à dela e os demônios se agitaram. Axia, a dama de ferro, gritou as palavras mágicas no topo de sua voz. Seus braços protegidos por metal desenharam símbolos profanos no ar da cidadela. Seu corpo também brilhou com a luminosidade verde. os demônios fizeram sua parte. Com vozes dissonantes, esganiçadas, lentas e frenéticas, entraram em uma cacofonia em sua linguagem sinistra. Eram milhares e cada um parecia falar algo diferente. Mas, aos poucos, as vozes se concatenaram. Os demônios iniciaram uma harmonia bizarra que não era peculiar à sua natureza egoísta. Seus próprios gestos arcanos eram muito diferentes daqueles dos dois feiticeiros. Era uma dança macabra, um conjunto de movimentos obscenos com suas garras, suas caudas, seus tentáculos. Axia observou a multidão de demônios no meio de seu êxtase mágico e notou que eles se mesclavam uns aos outros. A carne etérea das criaturas era maleável. Eles passaram a fazer parte uns dos outros, seus corpos se combinando em novas formas terríveis. A multidão ficou mais compacta juntando-se em um centro escuro que acumulava a massa de maldade que era a união demoníaca. Ao mesmo tempo, a ladainha no idioma infernal continuou, nos gritos dos milhares de vozes. E aos poucos surgiu uma voz nova, uma voz grave, retumbante, primeiro baixa e lenta, logo mais vigorosa. Embora fosse etérea, inaudível para ouvidos mundanos, era tão forte que fazia tremer o chão. Vinha do centro negro da massa pulsante de demônios. Axia sorriu. Era a voz de Baal. Os movimentos da dama de ferro e de seu mestre se intensificaram. Uma linha de energia verde surgiu no pântano, aumentando de comprimento e estendendo-se rapidamente, perdendo-se de vista até cruzar a região alagada de uma ponta à outra. Então, outra linha veio se juntar a ela. O ponto onde elas se cruzavam, na cidadela, brilhou forte. Uma terceira linha, uma quarta e uma quinta se formaram. Quando a quinta linha de energia se desenhou, colossal sobre o pântano, um pentagrama estava formado. Um círculo de energia surgiu ligando os vértices da estrela profana. Bem no centro do pentagrama estava o golem de carne, o corpo receptáculo para o demônio Baal. A água do pântano ferveu onde as linhas de energia verde tocaram. A pedra da cidadela tornou-se negra com o contato. Axia sorriu largo, ergueu os braços. Seu momento de triunfo estava próximo. O ritual estava quase completo. Os demônios se juntavam numa única massa negra amorfa. mas logo deixou de ser amorfa. Com seus olhos arcanos ela conseguiu ver dois chifres gigantescos se erguendo do núcleo maligno. A coisa começou a tomar forma. Uma cabeça, ombros. Então, o que parecia ser corpos de demônios mal formados revelara-se como garras. A mão colossal abriu e fechou lentamente. Todo o pântano retumbou com a voz da coisa. Eu sou Baal. A Axia estendeu as duas mãos na direção do demônio que nascia. Sobre as palmas estava a pedra dos pecados. Você tem fome, Baal, gritou a feiticeira. Sobre a algazarra dos abissais, das palavras arcanas de seu mestre, do chiado do pântano fervendo, do zumbido da energia mágica. Aqui está seu banquete, Baal. Devore a maldade e venha para nosso mundo. O demônio Baal se ergueu na cidadela. Seu corpo etéreo era mais alto que a torre central da cidadela. Era todo negro e sua forma era difusa, como algo visto através da névoa ou um desenho a carvão borrado. Os demônios antes relutantes agora corriam para se juntar ao avatar do inferno, entregando sua individualidade a Baal. No meio da cabeça negra encimada por chifres, dois olhos de chamas se abriram. Então, surgiu uma bocarra cheia de presas brancas e afiadas. De alguma forma, era maior que a própria cabeça. E o breu em seu interior era mais negro que o corpo do avatar. Dentro da boca de Baal havia o esquecimento. Ele era capaz de mastigar almas e engolí-las, fazendo-as desaparecer para sempre. Baal deu um passo lento e pesado em direção à Axia. A maldade era tamanha que ela sentiu o estômago revirar, mas se esforçou a continuar olhando para a coisa. Ao mesmo tempo em que repugnava, Baal atraía. Ela quis fazer parte dele, quis ser um demônio para que pudesse se entregar e fortalecer aquela entidade. Baal deu outro passo em direção à Axia e à Pedra dos Pecados. Logo atrás estava o golem de carne. Assim que devorasse a maldade dos elfos, Baal teria força para entrar no corpo artificial, passar ao mundo físico. A garra negra se estendeu para Axia. A feiticeira esticou o braço para entregar o objeto ao avatar. Então, uma coluna de fogo desceu do céu dos pântanos cinzentos, explodiu sobre Axia e fez a Pedra dos Pecados voar para longe. Afaste-se, demônio, bradou Ruff Gunnor. O poder de São Arnaldo o exorciza. Axia deu um urro de frustração enquanto a Pedra dos Pecados girava no ar. Ruff e Bellitz correram em direção aos dois feiticeiros, ele com o martelo e o escudo em punho, ela segurando a enorme espada com as duas mãos. O clérigo e a Celestial atravessaram a multidão de demônios enfrentando a resistência de seus corpos. Embora as criaturas não fossem materiais, o ar estava denso de maldade. Os dois conseguiram enxergar os demônios mesmo em seu estado imaterial e viram Baal avançando devagar para a pedra. Bellitz chamou Ruff, mas nem era preciso. Ela já estava pronta. Tomou impulso com as pernas, saltou no ar e abriu as grandes asas. Cruzou o espaço como uma ave de rapina e agarrou a pedra dos pecados. O avatar do inferno emitiu um gemido gutural. Bellitz bateu as asas com força e ganhou os céus subindo para fora do alcance das criaturas. E súbito, todos os olhos demoníacos estavam em Ruff Gunnor. Ele cruzou o olhar com Axia e Zamir, que estavam no centro da praça da Cidadela. Por baixo do elmo de Arcânion, a face de Ruff era uma careta de horror. O que aconteceu, Axia? O que você fez? O que deixou ele fazer com você? Aquela não era mais Axia. Não era a Axia que ele conhecera, que ele amara um dia. De início, ele nem mesmo a reconheceu. Achou que era mais uma serva morta-viva de Zamir, uma amaldiçoada entre tantos que o tirano usara no passado. Uma armadura de ferro negro se mesclava à sua carne. A pele era branca e esverdeada, marcada por veias escuras. Seus lábios eram negros. Metade do rosto estava coberta por uma máscara de ferro negro que se moldava ao crânio. Deste capacete brotavam dois chifres grandes e retorcidos. As mãos eram cobertas por manoplas rebitadas na carne. E havia rebites por todo o seu corpo, unindo tecidos vivos e metal duro para sempre. mas algo na boca visível sob o elmo e algo na sinuosidade do corpo e na fluidez dos movimentos revelaram. Então, a voz, a bela voz de Axia era a única coisa que parecia intocada por aquela transformação profana. A voz de timbre límpido mas que perdera todo o seu tom zombeteiro. Veio carregada de ódio quando disse palavras terríveis. Axia era meu nome de escrava. Agora sou livre. Agora sou a dama de ferro. Por que, Axia? Por que se submeteu a isso? Por que não podia aceitar quem você era? Eu tentei aceitar, irmão Ruff Gunnor mas seus deuses e seus santos não me aceitaram. Agora não sou mais uma de vocês. Não sou mais humana. Não fale com os inferiores, dama de ferro. Interrompeu Osamir. Eles só merecem a morte. O tirano caído tinha o ódio estampado no rosto. Sua boca era um esgar de maldade e sua pele estava crispada de fúria. Samir gritou palavras mágicas e fez um gesto com as mãos. Então uma nuvem negra espiralada emergiu de seus dedos e avançou rápida até Ruff. São Arnaldo me protege exclamou o clérigo. A nuvem negra chocou-se com uma barreira invisível a seu redor e se dissipou. Enquanto isso, Axia fez um gesto com as mãos cercadas de ferro e, da água fedorenta do pântano, surgiram dezenas de lanças negras pingando lodo. As armas gotejantes então foram arremessadas contra Ruff. Todos na cidadela ouviram o som alto de vidro se quebrando quando a proteção divina de Ruff foi vencida pela magia de Axia. As lanças amassaram seu escudo, bateram em sua armadura de arcânio, entraram pelas frestas, arrancaram sangue, e os demônios que ainda não haviam integrado Baal começaram a se materializar. Assim como fora há tantos anos, nos túneis da montanha de Tondim, os abissais tinham corpo físico, mas sua imagem era dissimulada. Ruff foi atacado por várias das criaturas ao mesmo tempo, por todos os lados. Girou o martelo para revidar, mas errou. Eles não estavam realmente onde sua imagem mostrava. A névoa cinzenta do pântano se erguia tomando a cidadela. A forma escura de Baal parecia consumir a luz, então o ambiente se tornou uma confusão de sombras e opacidade. Baal urrou, esticando seu corpanzio etéreo para cima, tentando agarrar Belitz. A forma era maleável, e ele ficou mais fino e comprido, transformando-se em um tipo de tentáculo para tentar alcançar a celestial. Do tentáculo principal surgiram dezenas de flagelos delgados, dardejando e serpenteando ao redor de Belitz. Ela se esquivou com agilidade, dançando no céu para a esquerda e à direita, não permitindo que o avatar tocasse a pedra. Se Baal começasse a devorar a maldade élfica, teria forças para entrar no mundo físico. Com um grito de guerra, Ruff saltou deixando um rastro de corpos de demônios sendo jogados para todos os lados. Suas botas de arcânio impulsionaram o salto muito além do que sua mera força permitiria, e ele aterrissou bem em frente a Zamir e Axia. Enquanto aterrissava, bateu com o martelo no chão e a cidadela de Uma tremeu. Ruff sentiu o sabor delicioso do mundo sendo destruído, a energia fluindo para ele e fechando seus cortes, amainando suas dores, curando seu corpo. Uma pequena cratera se formou no local do impacto de seu martelo, e da cratera uma rachadura larga se estendeu, serpenteando entre Axia e Zamir. As pedras que formavam a praça cederam, o piso inclinando-se e as duas metades se afastando. Por instinto, Axia estendeu a mão em direção a seu mestre. Zamir, em sua forma humana ainda frágil, perdeu o equilíbrio e caiu no chão duro enquanto a terra tremia. O lodassal do pântano fez ondas violentas, encharcando todos os combatentes sacudidos pelo terremoto. Os demônios enxamearam mais uma vez sobre Ruff. Fizeram peso com suas formas etéreas e quase sólidas, puxando-o para baixo, arranhando-o. Os mais famintos buscavam sorver sua mágoa para com Axia. Tentavam achar um farelo de alimento no meio da batalha. Ele saltou de novo. Desta vez, na direção de Zamir. Em pleno ar, ergueu o martelo e então o desceu contra o corpo do tirano caído. Devia tê-lo matado quando tive a chance, rosnou o clérigo. Ele estava pronto a terminar o serviço que começara anos atrás. Não! gritou Axia e a energia arcana verde brilhou a seu redor. Um emaranhado de correntes e lanças de metal negro surgiu das sombras na frente do tirano. O martelo de Ruff bateu na barreira causando o som forte de um gongo. Zamir se levantou tentando manter o equilíbrio em meio ao tremor. Pare de protegê-lo! Ruff se virou por um instante para Axia. Quer vingança contra alguém, Ruff? Então se vingue de mim! Eu sou a culpada! Ele hesitou por um instante. Então, viu tudo escuro. Zamir conjurou de novo a nuvem negra e dessa vez ela engolfou o clérigo. A nuvem entrou pelas frestas da armadura, pelo visor do elmo, tocou na pele de Ruff como se ele não estivesse protegido. O toque era gelado e agonizante. Ele sentiu a magia roubando sua força vital. A nuvem começou a adquirir um tom avermelhado enquanto sugava o sangue de Ruff Gunnor. Zamir mantinha os dedos em movimento arcano, a nuvem funcionando como um contato entre ele e Ruff. O clérigo cruzou o olhar com Axia. Por um instante, eles realmente viram os olhos um do outro. Ruff por trás do elmo de arcânio e Axia sob a máscara da dama de ferro. Ela fez um gesto arcano e então hesitou. Mais e mais demônios amontoaram-se sobre Ruff Gunnor. Ele sentiu o sangue indo embora, a fraqueza aumentando. Estava sozinho e cercado de inimigos. É isso que os deuses querem, disse Ruff quase para si mesmo entre dentes. Zamir deu uma risada descontrolada, um riso sem humor, mas repleto de prazer. Estava muito perto de se vingar da humilhação que sofrera. É isso que os deuses querem, repetiu o clérigo, e era quase uma súplica. A nuvem negra já era totalmente vermelha atingida pelo sangue de Ruff. Então, ele fez o que os deuses queriam e achou que sentia a aprovação das divindades muito pior que o ódio do dragão caído. Ruff gritou, sem palavras, como um animal. Mais uma vez, bateu com o martelo no chão e a praça da cidadela virou pó. Uma torre próxima desmoronou. O pântano foi tomado pelo som ensurdecedor da destruição do devorador de mundos. Ruff e Zamir afundaram no lodassal em frenesi, subitamente sem nada que os sustentasse. Os demônios afundaram com eles, alguns se jogando na água malcheirosa em busca de sua presa. Então, a lama formou um redemoinho e se afastou para todos os lados, abrindo um círculo de vazio. No centro, Ruff Gunnor, encharcado, ainda afundando um pouco no lodo mais firme que havia no fundo do pântano. Também havia sustentação para ele em alguns restos de pedras e nas fundações da cidadela. Zamir estava perto do clérigo caído. Axia saltou para perto deles. Um anel brilhou, moldado sua manopla, e ela controlou a água com suas mãos. Ao redor, a cidadela tremia, mas ainda conseguia permanecer de pé. Ruff não estava mais ferido. A energia que devorara naquele arrobo restaurou seu corpo. Ele sentia apetite por mais e assustava-se com a própria voracidade. É tudo culpa sua, gritou Axia. Maldito seja você, Ruff, e maldito seja seu santo. É culpa sua e não descansarei enquanto você não morrer. É tudo culpa sua, Ruff gritou de volta. Você e seu mestre me obrigam a ser o devorador de mundos. Por que não pode aceitar viver em paz como todos, Axia? Agora você e seu povo oferecem minha paz? depois de tudo que fizeram para mim oferecem minha paz? Agora terão guerra! Belitz dançava no ar, escapando de Baal e o avatar do inferno começou a se desfazer. Sem a energia da pedra dos pecados, a forma tênue de Baal se fragmentava. Começou a se desfazer em rasgos de carne demoníaca etérea e escura. Eram como fiapos de névoa e sumiam após alguns instantes. Os próprios demônios que tinham se entregado para compor o avatar se desfaziam, tendo entregado suas existências por nada. Baal emitiu um lamento cumprido, penoso, transformou seu corpo em uma única haste com a bocarra cheia de presas brancas e abriu-a tentando morder Belitz. A celestial endireitou o corpo em pleno ar e cravou a espada angelical no céu da boca do avatar. Puxou a lâmina para trás, rasgando o que seria a cabeça mal formada de Baal. Mas isso pareceu corroer a espada. Fiapos negros bruxuliantes grudaram-se no metal, comendo-o como ferrugem veloz. Belitz deixou cair a espada no pântano. A arma afundou com um ruído úmido. Então, Belitz estendeu uma das mãos para Baal e emitiu um brilho dourado cegante. Os deuses o exorcizam. O avatar rugiu um novo lamento, afastando-se do poder divino. Se estivesse completo, se tivesse a força da pedra, Baal teria rido daquilo. Mas, ainda meio formado, ele era fraco. Baal recuou. Passou por Axia e tentou encostar no golem de carne. Contudo, seu corpo imaterial não era capaz de se fundir com o construto sem o banquete de maldade. Lá embaixo, os demônios materiais atacavam Ruff. Ele os mantinha afastados com seu martelo. Lutava em meio ao redemoinho de água do pântano, as paredes de água mantidas de pé pela magia do anel de Axia. Um abissal com pernas de bode e cabeça de crocodilo saltou para ele. Ruff bateu com seu escudo na bocarra aberta do ser, enviando-o para trás. Em seguida, deu um passo à frente, combinando o movimento com um golpe forte do martelo. Rachou o crânio do demônio e virou-se para o próximo que lhe chicoteava as costas com tentáculos cheios de navalhas. Ruff girou, acertando a cara do inimigo com o martelo. Ele caiu e Ruff pisou em seu pescoço, atacando o próximo em seguida. Seu corpo já deveria estar exausto, mas ele havia devorado uma parte substancial da cidadela, havia desintegrado metade da praça e tombado uma torre. Estava alimentado, seus ferimentos estavam curados, ele tinha vigor para continuar lutando o dia inteiro. Axia correu por trás dele até Zamir. Os demônios emergiam da água escondendo-se e revelando-se para lutar melhor. Axia amparou Zamir e então os dois dispararam sua magia contra Ruff. Zamir fez surgir uma labareda, enquanto Axia criou correntes com espinhos e anzóis que brotaram de sua manopla e das sombras para se fincar no corpo dele. O clérigo urrou e contorceu-se de dor. Vá embora, gritou Axia. Vá embora e leve seu anjo consigo. Você acha que sabe o que é ser bom, Ruff? Você sempre foi o escolhido. É fácil ser bom quando é amado. Tente ser bom quando todos o odeiam. Tente ser bom quando o único ser que o acolhe é chamado de monstro. Não posso ir embora, disse Ruff enquanto batia em um demônio. Eu a conheço, Axia. Isso tudo é para me atingir. Você invocou este demônio para me matar, não é mesmo? Para desfazer o que estamos fazendo. Porque você é o devorador de mundos. Você precisa ser combatido. Não, Axia. Ele esmagou o peito de um abissal e parou um momento o tomando fôlego. Você se tornou uma inimiga. Serva de um tirano. Você precisa ser combatida. Por trás da máscara da dama de ferro, o rosto de Axia se encheu de ódio. Serva de um tirano? Axia fez as lanças negras atacarem Ruff de novo. Serva de um tirano? Seis demônios jogaram-se sobre o clérigo e os joelhos dele se dobraram sob o peso das criaturas. Toda a sua vida é baseada em mentiras, Axia gritou. Você mentiu quando disse que Zamir estava morto. Tentou enganar todos para formar sua irmandade de nobres que se achavam heróis. Você é o verdadeiro tirano, Ruff. Você sempre lutou em nome dos mais poderosos. Virou as costas aos fracos. Considere-nos malignos. Despreze nossa magia. Invada nossos lares e mate nossos mestres. Nada importa, pois venceremos no fim. Onde estão seus deuses agora? Onde está seu santo? Samir já estava de pé. Axia fez as águas levarem-nos para cima, até os restos da praça, enquanto Ruff ainda estava engalfinhado com os demônios. Então, Axia fez um gesto e o redemoinho cessou. As paredes líquidas perderam a força e toneladas de água caíram sobre Ruff Gunnor. Ele girou sem controle, levado pela força da água em frenesi. Não conseguia enxergar nada no breu lamacento e perdeu a noção de onde ficava a superfície. Enquanto isso, os demônios continuaram agarrados à sua armadura, a seu elmo e morderam, arranharam, enfiaram seus flagelos por qualquer abertura. Tentaram arrancar sua carne dos ossos. Ruff se debateu, mas a falta de fôlego e a desorientação foram demais para ele. Acabou soltando o martelo. Usou a mão livre para segurar o pescoço de um demônio, tentando ao menos levar algum deles consigo. Nos céus, Belitz protegia a pedra dos pecados. Viu Axia e Zamir emergindo para fora da água e escondeu o objeto por instinto. Olhou para trás e Baal se desfazia. Já estava bem menor, sua carne desfiando-se, alguns demônios que ainda mantinham um resquício de identidade fugindo do ser coletivo. tão perto do golem de carne, mas ao mesmo tempo a uma distância impossível. Axia entoou palavras arcanas e um emaranhado gigantesco de correntes com navalhas surgiu das rachaduras da pedra de pontos ocultos na escuridão. As correntes deram um bote contra Belitz, enroscaram-se em seus braços. O metal tentou fazer com que ela soltasse a pedra dos pecados. Zamir emitiu a nuvem negra das pontas de seus dedos e o breu espiralou em volta da celestial. Belitz olhou para baixo e viu a agitação na água, onde no meio das ondas de lodo, Ruff lutava com os demônios. Então, ela mergulhou para baixo. Jogou-se com toda a força de suas asas, sentindo seu sangue divino ser drenado pela magia de Zamir e resistindo à força do ferro comandado por Axia. Manteve os braços junto ao corpo, protegendo a pedra. Belitz afundou no pântano. As navalhas que entravam em sua carne divina arrancavam sangue. Não enxergou Ruff, mas sentiu sua alma de clérigo e de devorador, assim como conseguia sentir a maldade dos abissais. Segurando firme a pedra em uma só mão, envolveu Ruff com o outro braço e então impulsionou-se para cima. A celestial e o clérigo emergiram do pântano. Ruff respirou o ar mais doce de sua vida à beira do afogamento, tossindo água. Belitz ergueu-o pelo céu, um braço sob sua axila enquanto segurava a pedra. Resistia às correntes e sofria com a nuvem negra, agora já vermelha com seu sangue. Os demônios que estavam agarrados a Ruff atacaram-na. O belo rosto angelical estava transfigurado numa máscara de esforço, os dentes arreganhados. Belitz se ergueu no céu com Ruff, então se deixou cair, impulsionando-se para trás. Clérigo e Celestial rolaram no chão de pedra cheio de rachaduras da cidadela. Não consigo lutar e proteger a pedra ao mesmo tempo, disse Belitz. Ruff cuspiu água do pântano esforçando-se para ficar de pé e estendeu a mão. No meio de todo o caos falou com calma fria. Dê-me. Belitz entregou-lhe a pedra dos pecados. Ruff jogou seu escudo no chão e segurou o objeto com as duas mãos. Samir engolfou-o com a nuvem negra. A Axia fez um vagalhão de lodo do pântano se erguer sobre os dois, criando sombra. Bastava soltá-lo para que todo o poderio da água caísse neles. E centenas de demônios enxamearam em direção à dupla. Vocês querem a pedra dos pecados? Ruff sorriu para os demônios. Pois vejam. Então, ele sentiu as partículas que compunham aquele objeto, a força imaterial contida dentro dele, vários milênios de toda a maldade de um povo. Ruff apertou a pedra nas duas mãos e ela rachou. O clérigo se sentiu tomado por uma energia que parecia infinita. Fez a pedra dos pecados tremer e uma segunda rachadura apareceu. Sentiu o mal élfico nas palmas das mãos e começou a devorá-lo também. Ruff pareceu ficar maior. urrou de voracidade. Juntou as mãos e a pedra dos pecados desapareceu ante seu toque de ruína. Sugou para dentro de si também tudo o que estava dentro dela. Naquele momento, entendeu verdadeiramente o que ele mesmo era. O devorador de mundos, capaz de consumir a maldade que os deuses tanto odiavam. Todos os demônios gritaram de desgosto, sentindo o cheiro do banquete que haviam perdido. Axia berrou e fez o vagalhão descer sobre Ruff e Belitz. Mas Ruff, alimentado pela pedra, estava poderoso demais. Estendeu a mão e a gigantesca onda ferveu, desfazendo-se antes de tocar nele. A seus pés, o chão da cidadela rachou. Belitz aproveitou o momento e voou, chocando-se contra Zamir. O tirano caído desfez a magia. Sua nuvem negra sumiu no ar. Os demônios se descontrolaram, jogaram-se contra Ruff, mas também contra Belitz, contra Axia, contra Zamir. Enfurecidos pelo que haviam perdido, revelaram sua natureza traiçoeira, querendo apenas a destruição de tudo que não era eles mesmos. E então, o pântano se iluminou. Tímido, fraco, ainda semi-devorado pelo eclipse, o sol surgiu. Era apenas um pedaço, uma lâmina de luz solar, mas já quebrava a escuridão. O eclipse acabara. O dia sem amanhecer havia amanhecido. A hora de Baal havia terminado e a fúria dos demônios não conheceu limites. Os dois feiticeiros, de repente avassalados por abissais, repeliram-nos com magia e recuaram. Zamir fez um gesto arcano e uma roda de fogo verde surgiu no céu. O poder de São Arnaldo os exorciza, gritou Ruff, afastando os demônios de si. O poder dos deuses os exorciza. Bellitz fez eco e uma dezena de demônios fugiu. Axia e Zamir recuaram até o portal de fogo que o tirano caído havia aberto, repelindo os demônios com sua magia. Não fuja, Axia! Ruff berrou. Não fuja! Vamos resolver tudo agora mesmo! Você já resolveu, Ruff! Ela falou com ódio e tristeza na voz. Você resolveu tudo quando escolheu não ficar do meu lado. Zamir atravessou o portal. Em seguida, Axia fez o mesmo. Os dois sumiram no círculo de chamas. Então, com um brilho de fogo verde, ele desapareceu. Ruff e Bellitz estavam cercados por demônios, mas protegidos pelo poder divino. Costas com costas, ambos brilhando de magia e milagres. Vocês já foram vencidos pelo primeiro devorador de mundos? Ruff deu um sorriso lupino. Tiveram de convocar uma horda de dragões. E agora? Acham que podem vencer o segundo devorador? Os demônios correram para eles, presas e garras prontas para dilacerá-los. O devorador de mundos e a enviada dos deuses lutaram juntos contra as hordas infernais até que os demônios fugiram. Ruff e Bellitz não se moviam a vários minutos. Estavam ambos sentados, exaustos nos restos da praça da cidadela. Embora a destruição fosse terrível naquele local e houvesse uma grande mistura de destroços e água do pântano, a maior parte da cidadela estava intacta. O ar aqui ainda é fétido, disse Bellitz. Demônios? Mortos vivos, ela respondeu franzindo o nariz. Precisamos destruí-los agora? Ele ainda estava recuperando o fôlego. Não, agora não. Certo, depois levantaremos e destruiremos os mortos vivos. Agora não. Continuaram mais alguns minutos estáticos. Eu gostava daquele martelo, disse Ruff, quebrando o silêncio. Depois podemos procurar seu martelo. Algo tão mágico assim pode ser detectado. Depois levantaremos, procuraremos o martelo e destruiremos os mortos vivos. Agora não. Ela deu um riso fraco. E sua espada? Perguntou Ruff. Era só uma ferramenta. Receberei outra. Dos deuses? Sim. Que inveja. Belitz ficou um tempo sem responder. Ruff sentiu que aquele não era só um silêncio cansado como os outros. Era um silêncio cheio de hesitação. Não me inveje porque recebo tantos presentes dos deuses, Ruff Gunnor. A celestial disse por fim. Não inveje quem tem benfeitores tão poderosos. Esses benfeitores também são mestres muito poderosos. Ruff se virou para olhá-la. Você também os questiona. Ela ficou muda. Você também tem dúvidas. Ruff tirou o elmo. O tempo todo? Desde o início? Não. Como eu disse antes, só comecei a questionar quando você me mostrou uma alternativa. eu quero saber, Belitz. Diga-me o que você pensa. Ela olhou para baixo, um pouco envergonhada de si mesma. Os deuses fizeram os mortais assim. Criaram todas suas imperfeições. Deram-lhes escolhas, mas apenas algumas escolhas eram corretas e vocês não sabiam quais. Os deuses queriam a perfeição, mas criaram seres imperfeitos para alcançá-la. Os anjos já existiam, Ruff Gunnor. Os deuses já tinham filhos perfeitos. O que eles querem, então? Por que nos criaram apenas para nos punir? Não sei, mas acho que a resposta é assustadora demais. Fale, Belitz. Eles os criaram porque podiam, por capricho, para ver raças imperfeitas, esforçando-se ao máximo para viver um ideal impossível, para serem obedecidos. E quando falhássemos, haveria o devorador. Silêncio. Talvez estes sejam os últimos dias de nosso mundo, falou Ruff. Não, você vai impedir que isso aconteça. Talvez eu falhe. Não vai falhar. Ruff sorriu apesar de si mesmo. Por que tem tanta fé em mim? Porque o conheço? Eu não mereço. Não se preocupe com merecer ou não, Ruff Ganor. Quem se preocupa com merecimento são os deuses. Eu não tenho tanto livre arbítrio quanto os mortais, mas sou livre ao menos em algumas coisas. Sou livre para sentir o que quiser. Então, não venha me dizer quem merece ou não minha fé. Quem merece ou não meu... deteve-se. Ela o conhecia. Conhecia-o, sabia o que ele era e testemunhar a seu passado. Sabia de seus erros, de suas fraquezas e não parecia se importar. Bellitz não tinha rancor ou mágoa. Bellitz não queria mudá-lo ou culpá-lo. É tudo muito complicado, disse Ruff. O fim do mundo, o julgamento dos deuses, Axia e Zamir, o ódio que ela tem por mim e o que fizemos um ao outro, o que eu sou. Parece que estou me afogando, Bellitz. São coisas demais. Não, Ruff Ganor. Na verdade, só há uma coisa importante aqui. Ruff olhou em seus olhos. Bellitz estava tão exausta quanto ele. Mas, de alguma forma, permanecia imaculada. A imundície do mundo não a tocava. E, olhando em seu semblante, tudo era mesmo simples. Eu viajei ao inferno e ao paraíso, disse Bellitz, ao limbo e ao mundo material. Eu ouvi deuses e demônios. Conversei com santos e julguei pecadores. E você também tem seu passado. Você também é o que é. Também foi o que foi. Mas nada disso existe, Ravganor. Não vê? Não percebe que nada disso existe agora? Ele tentou pensar em Axia, em Zamir, nos deuses, no devorador de mundos. Tudo parecia muito, muito distante. Ele olhou o semblante de Bellitz e sentiu um peso deixando seu peito. Era como se, por estar lá, ela fizesse o passado não existir. Nem o passado dele, nem o passado dela. Não eram o devorador de mundos e o anjo que anunciara seu destino. Eram Ruff e Bellitz e nada mais importava. Bellitz, ele começou, com você, sou livre. Eu não sou tão livre quanto você, disse ela. Existe algo que não posso evitar sentir e que não foi minha escolha. Ele não respondeu. Então, ela completou. Porque você nunca me deu alternativa. Ruff Gunnor a beijou, sentindo uma alegria e um alívio que nunca sentira antes. Ainda temos uma chance, disse Axia. Zamir era o dragão caído, era um feiticeiro poderoso, mas ela tinha a versatilidade dos humanos. Os mortais falam e os boatos correm. Ela colocou a mão no braço de seu mestre. E ainda temos uma chance. 17. O leão e a cabra. Ruff e Bellitz se ergueram, acharam armas na cidadela e passaram dias vasculhando-a, destruindo todos os mortos vivos que encontraram. Só então puderam estar um com o outro em paz, entregues e sem medo. Os cavaleiros de São Teodric abriram a porta da torre para admitir os peregrinos. Ainda havia quem fosse até Rocha Celeste prestar homenagem ao local da morte da Madre Helene, mas o verdadeiro milagre estava ali. Eles tinham renomeado a construção como a Torre da Boa Morte. Cerca de trinta pessoas aguardavam do lado de fora, no descampado que havia em volta da torre. Quando a porta foi aberta, seus rostos se iluminaram. Bem-vindos, devotos de São Teodric, disse um cavaleiro que guardava a porta. A Santa da Boa Morte lhes espera. Era manhã, e o frio da madrugada começava a se dissipar sob o sol. Os peregrinos tinham provado sua devoção ao ficar a noite inteira aguardando do lado de fora. Eles entraram e passaram por um saguão onde um baú de madeira aguardava por suas doações. Aquelas pessoas eram humildes, mas cada uma depositou o que podia no baú. Moedas, pães, uma joia de família, um pedaço de carne defumada, um par de botas. Tudo seria útil para os cavaleiros. Eram cavaleiros pobres que tinham abandonado toda a opulência do passado para se dedicar só à manutenção do corpo da madre. Eram como monges. Seu voto de pobreza implícito e mais verdadeiro do que qualquer reza. Era o voto de quem se põe numa situação de miséria da qual não há os peregrinos subiram as escadas em espiral acompanhados por dois cavaleiros. Havia uma eletricidade de entusiasmo no ar, mas ninguém falava. Eles estavam ansiosos por testemunhar o milagre e, mesmo assim, se mantiveram em silêncio respeitoso. Só o barulho dos passos anunciou sua chegada. Quando alcançaram o último andar da torre, viram quatro cavaleiros guardando algo grande, retangular, oculto sob um veludo negro. Os quatro cavaleiros eram orgulhosos, peitos estufados e queixos erguidos por acreditar na santidade de sua missão. Mas suas roupas estavam puídas, suas bochechas magras e rentes ao osso, contavam uma história de fome. Os peregrinos se ajoelharam e fizeram uma oração em couro. Então, um cavaleiro se aproximou do enorme objeto coberto de veludo e puxou o tecido. revelou uma caixa de vidro. Dentro dela, um trono. Sentada no trono de armadura, olhos fechados e expressão tranquila, a Madre Helene, da Ordem de São Teódric. Houve um engasgo coletivo. Alguns peregrinos começaram a chorar. Era a Santa da Boa Morte e ela, de fato, estava preservada como se ainda estivesse viva. Aquela gente convivera com a morte em cada dia e cada ano de sua vida. Primeiro, sob a garra de Zamir. Depois, no caos de senhores da guerra, mercenários e nobres em conflito. Após isso, com a ameaça do exército da cabeça de cabra. A morte era sua companheira e seu medo muito real. Ver a Madre Superiora encarando a morte sem ser maculada, desafiando a decadência da mortalidade, enchia seu coração de esperança. Vocês podem se aproximar, disse um cavaleiro, com calma, um por vez. Uma mulher jovem tomou a frente e logo uma fila se formou atrás dela. Foi até perto da caixa de vidro. O cavaleiro pegou uma chave que trazia pendurada no pescoço e abriu a porta da caixa. Então, a devota se aproximou e, com os olhos fechados, beijou a mão morta da Madre Helene. Bendita seja você que tocou aquela que venceu a morte, recitou o cavaleiro. Maldito seja o traidor Ruff Gunner. Maldito seja o traidor Ruff Gunner, repetiu ela. A mulher agradeceu em silêncio pela honra de tocar os lábios na pele fria da Santa Morta e reafirmou seu ódio por aquele homem que pisava nos desígnios de São Teodric e mataram uma clériga tão bondosa. Foi seguida pelos outros peregrinos. Eles tiveram permissão de beijar a mão de Helene ou de com cuidado tocar em sua testa. Cada um ouvia bendito seja você que tocou aquela que venceu a morte. Maldito seja o traidor Ruff Gunner. Eram o pequeno povo de São Teodric unidos num amor e num ódio. Os cavaleiros ouviram passos pesados metálicos ressoando nos degraus de pedra. Estranharam porque seus companheiros não deveriam subir. Súbito um grito mesclado a um gargarejo. O som inconfundível de uma garganta sendo cortada. Os passos chegaram mais perto. Já estavam quase no último andar. Os peregrinos se reuniram alarmados. Um deles gritou de medo. Os cavaleiros sacaram suas espadas. dois foram para junto do corpo da madre Helene e outro trancou de novo a caixa de vidro. Então a mulher surgiu no topo das escadas. Não era humana. Pelo menos não era mais. A dama de ferro era algo além. Não era preciso esperar para ouvir suas motivações. Um cavaleiro atacou-a com a espada. A mulher bloqueou o golpe com um antebraço, rápida e forte na garganta do homem dilacerando-a. Antes que outro cavaleiro conseguisse atacar, ela estendeu a mão e fez surgir quatro correntes finas de metal com anzóis nas pontas. Os anzóis atingiram o homem no rosto, prenderam-se em sua pele e seu osso. Então as correntes se retraíram, arrancando o rosto do cavaleiro e esfacelando seu crânio. Ele berrou de agonia e caiu de joelhos para morrer em dor. Os peregrinos começaram a correr escada abaixo, mas a feiticeira fez um gesto e uma parede de ferro bloqueou a passagem, cortando um dos miseráveis ao meio e criando um banho de sangue. O punho da feiticeira se fechou. Ela entoou palavras numa voz límpida que parecia deslocada naquele corpo grotesco. Então lanças surgiram do chão, correntes emergiram das sombras e do nada. Os peregrinos foram perfurados, dilacerados, rasgados pelo ferro que ela invocou. Os outros cavaleiros atacaram, mas foram presos por correntes que caíram do teto e espiralaram em volta de seus corpos como cobras. A feiticeira foi até a caixa transparente que continha a Madre Helene. Deu um soco e quebrou Helene, você morreu por culpa de Ruff Gunnor. Eu invoco os poderes da morte em vida para falar com seu espírito. Diga-me se quer a vingança. Una-se a mim na luta. Os olhos do cadáver se abriram. Não era uma reanimação verdadeira. Helene parecia ainda estar morta. Suas pálpebras se mexeram como partes de um boneco. Então, sua mandíbula se ríspida, mal encaixada, pronunciando mal as palavras, confundindo-se com a língua, a Madre Helene falou. Ruff Gunnor é o devorador de mundos. Eu sei. Ele é a ruína do mundo, Helene. Você irá se unir a mim na vingança? O rosto da morta ficou estático por um momento. Então, ela disse, sim. Com erguer, demônios riram de satisfação ao redor. Tornaram-se visíveis, voejaram pela sala e logo farejaram a refeição lauta, que eram os cavaleiros sobreviventes. Homens cheios de raiva e senso de injustiça. Seguraram-se em suas cabeças, sorvendo o seu rancor. Então, entraram em seus corpos, possuindo-os. Estavam deitados, olhando um para o outro e conversando há várias horas. Eles haviam disposto cobertores de viagem sobre o chão da cidadela e suas armaduras estavam espalhadas em volta. Ruff ainda estava maravilhado com a brancura da pele da celestial, os músculos de seus ombros, as curvas de seus seios, a força delicada de suas asas e, talvez acima de tudo, seu cheiro. Uma onda de afeição tomou-o. Ela estava no meio de uma frase, mas ele a interrompeu com um beijo. Ela riu ante o ímpeto dele, mas então ficou séria e abraçou-o. Os beijos levaram a mais uma vez sobre os cobertores e eles exploraram os corpos um do outro com curiosidade e ânsia. Depois ficaram abraçados. Ruff ofegava, mas a celestial não demonstrava qualquer cansaço. — Desde quando você sabia? — Perguntou Ruff. — Sobre você? — Sobre nós. Ela sorriu meio embevecida por estarem juntos. — Desde antes da revelação, respondeu. acho que desde que guiei você e Coren para o lago de pó. Eu ainda não sentia o que sinto agora, mas soube que você não era um mortal como os outros que ajudei. Havia algo diferente. Ele escutou com atenção. — Soube com mais certeza quando você desafiou os deuses. Continuou Belitz. Eu não entendia o que era aquilo, mas estava fascinada. Queria acompanhar seu caminho mais do que os outros santos e profetas. — Você viu meu pior. Belitz franziu o senho. — O que você quer dizer? — Você me viu relutando, lamentando minha sorte. Você me viu ser idiota. — Quando? — Ele ficou calado, envergonhado. — Está falando de Axia? Belitz pronunciou o nome que ele não queria dizer. — Você me viu ir atrás dela, ficar cego para suas traições, esforçar-me por ela, defendê-la. — Isso é o passado, Ruf Gunnor. — Mas por que continuou vendo o melhor em mim, se via também o pior? — Por que decidi que, se quisesse estar perto de você, deveria aceitar seu pior. Mortais não são deuses, não são perfeitos. Você é um mortal e tem um lado ruim como todos. Se eu quisesse evitar essa dor, ficaria com os anjos. Ruf foi tomado por uma sensação estranha no peito. Era ótima, mas tão intensa que doía um pouco. Belitz o aceitava. Ela o conhecia e o aceitava. Era de certa forma inútil com ela tentar ser o que ele não era. Pela primeira vez, ele se viu sem meias palavras, sem jogos e amarras. Impossível não a comparar com Axia. Durante anos, ele e Axia haviam estado juntos e não estado. Haviam se unido e se separado. Ele precisara ter cuidado com Axia, esquivar-se de seus ódios e suas mágoas. Com ela, sentira-se culpado por sua devoção ao prior, por sua dedicação ao treinamento. De certa forma, sempre fora desconfortável estar com Axia. Agora, ele podia ser franco. Não adiantava fingir com alguém que o conhecia daquela forma. Não havia esconderijo. E isso era um pouco assustador, mas convidava. Bellitz o aceitava. Mesmo que ele quisesse relutar, ela tornara isso impossível. Ruff era dela agora. E você? Perguntou Bellitz. Desde quando sabia? Ele desviou os olhos. Pode falar. Ela riu. Não ficarei magoada. Só descobri de verdade logo antes de viajar até a floresta alta. Tudo bem. Eu não entendia antes. Você foi a estrela dourada desde o início e eu me sentia bem quando a enxergava. Mas não sabia que você era uma pessoa. Havia um instinto que me dizia que era algo mais que um sinal, mas ele procurou as palavras e então continuou. Mas eu achava que era a presença do santo. Afinal, julgava que só ele podia me deixar tão segura. Então você fez a revelação e eu odiei. Ele sentiu uma vergonha aguda ao falar aquilo. Era uma emoção tão longe do que existia agora que parecia outra vida, outra pessoa. Ruff mal se reconhecia naquele rapaz que, sobre as ruínas do Covil de Zamir, havia recebido a notícia de seu próprio destino. Tudo bem? Repetiu Bellitz. Eu achava que você fazia parte do plano dos deuses e me senti traído. Eu fazia parte, ainda faço, mas eu não sabia que você queria algo para mim, além de me ver destruir o mundo. Entenda, aquele foi o pior momento da minha vida, Bellitz. Que São Arnaldo me perdoe por meu egoísmo, mas foi pior até mesmo do que a destruição do mosteiro. E o que mudou? Por que você começou a rezar para mim? Ele teve de pensar um pouco. Quando o choque e o ódio passaram, eu vi que sua estrela continuava me trazendo segurança. E você me ajudou quando não precisava. Quando eu só demonstrava ódio e fraqueza, você veio em meu auxílio. Fiz o que pareceu certo. Eu sentia algo diferente então, mas não sabia o para anotar. Ela riu. Então, Ruff deixou a frase no ar um tempo. Então, eu finalmente percebi que queria você comigo nessa jornada. Você e mais ninguém. Por que? Ela falou doce. Talvez porque eu soubesse que iria enfrentar Axia e precisava lembrar de que existem outras pessoas no mundo. Pessoas que valem a pena. Talvez porque eu precisasse mostrar a mim mesmo o que é o amor. Eles ficaram quietos, sérios. Era uma palavra grande a ser dita meros dias depois de seu primeiro beijo. Eu sei que não deveria dizer isso ainda, Belitz. Sei que vai contra tudo o que se deve fazer. Mas não posso mentir para você. Não sei como será o futuro e posso estar botando tudo a perder. mas sei o que sinto e o que sente com um fio de voz. Eu amo você. E com aquilo ele estava entregue. Ela o reconhecia, o aceitava e ele falou a maior verdade de sua vida. E estava tão feliz que nem esperava nada em troca. Mas ela falou eu também amo você Ruff. Ficaram muito tempo só abraçados. O que vamos fazer agora? A celestial perguntou. Precisamos achar meu martelo. Então vamos destruir aqueles mortos vivos, imagino. Não, seu tolo. Ela sorriu. O que vamos fazer a partir de agora? Sobre nós? Ele engoliu em seco. Eu gostaria de estar com você. Gostaria que fôssemos um casal. E se dermos certo, gostaria que tivéssemos um futuro. Eu também gostaria disso. Ele deu uma risada de alívio. Apesar do momento, do que estavam dizendo um para o outro, ele tivera medo. E ao mesmo tempo era um medo rápido, leve. Tudo com Bellitz parecia ser fácil. Não laborioso, cheio de dúvidas e desconfianças. Limpo, puro. Ele a amava e não havia mais nada no mundo. Eles acharam um martelo, embora só depois de muita procura. Em meio a tudo aquilo, Ruff estava verdadeiramente feliz pela primeira vez, desde que soubera ser o devorador de mundos. E olhando o rosto de Bellitz, só podia supor que ela estava feliz também. Não tinha a menor dúvida. Estava no furor de um amor novo. Considerava-se capaz de qualquer coisa. E nada do que iria fazer podia dar errado. Também jogaram o golem de carne no pântano. Quando a cidadela enfim estava limpa, Ruff implorou por um dia de descanso. Por que? Perguntou Bellitz. Podemos viajar até a floresta alta, dar a notícia aos elfos, juntar seu exército de novo. Ruff olhou-a com desolação. Porque se continuar por muito mais tempo, eu vou morrer, Bellitz. Lembre-se de que não sou um anjo. Você precisa dormir, comer e descansar. Ela levou a mão à testa, como se lembrasse de um detalhe desimportante. Que mania irritante! Então, Bellitz desatou a rir. Ruff olhou a gargalhada com prazer imenso, querendo sorvir cada nuance das expressões dela. Bellitz, uma celestial, rindo como uma aldeã. Era mesmo algo extraordinário. Eles descansaram naquele dia. Acho que vou ocupar esta cidadela, disse Ruff horas mais tarde dentro de uma das torres. Eles haviam acendido uma das lareiras do local e aproveitavam o calor. Por quê? Para que não continue sendo um antro de maldade? Foi aqui que eu e vocês estivemos juntos pela primeira vez. Gostaria que se tornasse um local de alegria. E o que pensa em construir aqui? Ela sorriu com interesse genuíno. Um mosteiro. Ele respondeu também sorrindo. Um mosteiro isolado, assim como foi o lugar onde eu cresci. Um santuário onde clérigos possam meditar em paz, longe do mundo, e onde pessoas que quiserem essa mesma paz possam levar vidas simples. No meio de um pântano? Eu cresci entre montanhas, perto de algo que todos para quem via de fora podia ser árido e mortiço, mas para nós era um lar. Acho que isto pode ser um lar, mesmo em meio ao pântano. Você vai conseguir, ela disse com simplicidade, e era tudo que ele precisava ouvir. No dia seguinte, eles reuniram suas coisas e começaram a marcha até a floresta alta. Os pântanos cinzentos eram ladeados por uma cadeia de montanhas, e num só pé acharam um túnel cumprido. Decidiram seguir por ele, esperando encontrar um atalho que os poupasse de toda a jornada pelo Lodassal. Dias depois, chegaram ao interior de um castelo, e Ruff foi reconhecido por seus ocupantes, mesmo nunca tendo estado ali. Era o castelo do outono eterno, o primeiro lugar que Coren conquistara em seu nome. Ruff e Bellitz foram festejados como um casal de altos nobres. Acho que darei este castelo para um homem de meu exército, disse Ruff. O filho dele quer ser um nobre. Acho que ele merece. Eu sei. Lure os mínimos, não? Você sabe tudo. Só a seu respeito, com uma piscadela zombeteira. Eles seguiram viagem após perderem algum tempo se mais sobre a vida de Bellitz. As histórias da Celestial não acabavam. Ela viveram uma existência longa e rica, cheia de aventuras. Conhecer centenas de pessoas, participar de momentos marcantes da história. Em comparação, o tempo que já havia passado com ele era menos que um piscar de olhos. Isso intimidava, mas também fazia com que ele se sentisse o mais importante dos mortais. Ruth perguntou sobre a linhagem dos Ganor e Bellitz contou o que sabia. Ela acompanhara alguns reis da família. Abençoara dois deles, guiando-os em batalha contra goblins selvagens. Observara de longe quando se tornaram tiranos e foram depostos. Os Ganor eram tão bons e tão ruins quanto você pode imaginar, Ruth. Ela disse, uniram muitos povos numa época em que eles precisavam ser unidos, mas também esmagaram quem se opôs a eles. Um rei Ganor bondoso era como o sol no céu do reino. Fazia tudo dar certo, mas um rei Ganor maligno era um pesadelo. E ainda pior, porque os Ganor se achavam no direito de decidir o que era o bem e o mal. Ruth ficou calado. Algumas pessoas na época disseram que os Ganor queriam fazer guerra contra os deuses. Não era isso. Se fosse, tudo seria mais simples. Belitz olhava o horizonte, perdida nas memórias. A grande ameaça dos Ganor era que eles se tornaram muito parecidos com os deuses. Juízes absolutos, cheios de poder. Eles estão olhando? Perguntou Ruth de repente. Quem? Os deuses? Eles estão nos observando? Você fala contra eles. Eles não veem tudo. Os deuses estão muito, muito distantes. Se estivessem perto, enxergassem tudo e pudessem tocar no mundo livremente, não haveria necessidade de um devorador de mundos. Eles sabem onde você está agora? Sabem que estou no mundo físico, e sabem que estou com você. Talvez só lembrem de mim como um indivíduo porque minha missão o envolve. Não sabem mais do que isso e não podem ver e ouvir tudo o que faço e falo. Quanto tempo até que eles a chamem de volta? Silêncio. Você é minha missão, Ruff. Bellitz falou devagar. Eu posso decidir como a cumprir. preciso me dobrar as vontades dos deuses, mas para eles o tempo passa de forma diferente. Posso ficar aqui até que eles tenham algum dever para mim. E então? Se me derem outra ordem, então eu terei de tomar uma decisão. Decisão? Depois que o plano der certo, poderei obedecer aos deuses e ficar com você, protegê-lo sem desviar seu destino. Mas caso algo dê errado, vamos enfrentar qualquer consequência juntos. Se os deuses decidirem que o mundo deve ser destruído, vamos lutar contra isso juntos. Ruff segurou a mão dela com força. Eles chegaram à floresta alta. As árvores não tentaram afastá-los. O encantamento já estava muito fraco e não havia ninguém para mantê-lo. atravessaram a mata deparando-se com novos sinais de depredação. Desviaram-se de um enorme incêndio e encontraram um templo antigo reduzido a escombros. Então entraram na cidade. A capital élfica tinha cheiro de morte. Corpos estavam estendidos no chão. Algumas das maiores construções jaziam em ruínas. Eles viram dois batalhões se enfrentando com selvageria e se esconderam atrás dos restos de um museu. Enfim, chegaram ao Palácio do Expurgo. Ruff notou as marcas de repetidos ataques. Os elfos enlouquecidos haviam tentado entrar à força. Os restos de quinze ou vinte atacantes contavam a história de seu fracasso. Pelas marcas nos corpos, adivinhou que Jorgrund havia dado cabo deles. Ruff botou as mãos em concha e chamou pelo nome de Coren. O general surgiu em uma janela quebrada e abriu um sorriso enorme ao vê-los. Pouco depois, dois elfos que Ruff não conhecia abriram as portas do palácio após desfazer uma barricada em seu interior. Ruff e Belitz entraram enxergando vários sobreviventes élficos que haviam chegado durante o tempo em que ficaram fora. Em vez de um mero punhado, já deviam ser cinquenta ou sessenta. Se estavam ali, era porque sabiam controlar seus instintos. Ruff e Belitz adentraram um saguão largo na entrada do palácio. Ouviram um som de correria e passos pesados. Era Jorgrund. Já quase esqueci de você, disse o gigante com um sorriso no rosto. Se ficasse muito tempo fora e eu visse na estrada tentaria matá-lo. Foi assim que começou nossa amizade, disse Ruff abraçando o homem bestial e ignorando seu cheiro forte. É verdade, se lembrou Jorgrund. Tentei matá-lo e você me deu uma surra. Ainda bem que geralmente consigo matar quem tento. Ou então teria amigos demais. Logo surgiu Coren. Ruff sorriu para ele e segurou a mão de entendeu o que acontecia e correu para abraçar o clérigo. Então abraçou também a celestial num arrobo inesperado. Vocês serão perfeitos juntos, disse ele com as mãos nos ombros dos dois. Ruff, Corrin, Jorgrund e Belitz marcharam para a praça central da cidade da Floresta Alta, seguidos por Tenissa e um batalhão de elfos armados. Ediriel liderava os elfos andando pouco As dezenas de elfos que agora acompanhavam Ruff haviam sido recrutados, é claro, por Corrin. Assim como fizera com os humanos, o general acolhera todos os refugiados élficos que haviam procurado segurança no Palácio do Espurgo. Muitos estavam tomados pela loucura, mas Corrin, Ediriel e Tenissa controlaram-nos até que recuperassem parte da sanidade. Logo, assim como aconteceu fora da floresta, a notícia de que havia um refúgio se espalhou. Mais e mais elfos foram buscar a fonte dos boatos. Tenissa lembrava de seus nomes e suas histórias, e isso lhes deu algum alívio. Corrin e Ediriel lhe deram armas, recolhidas à noite das ruínas de palácios e quartéis. Dentro do Palácio do Espurgo, eles voltaram a uma vida que fazia um pouco de sentido. Corrin recrutava e disciplinava com uma naturalidade impressionante. O talento que se desenvolvera desde a jornada até Lago de Pó vários anos antes, quando ele notou que o povo precisava de um santo, aprimorou-se nos anos como general. E agora chegava ao ápice. Com seu bom humor e seu jeito franco, Corrin sabia desarmar. Havia sido assim desde a infância, quando conquistou a amizade de Ruff e insistiu até que os clérigos o treinassem em combate. Era difícil não gostar dele e mais difícil ainda não acatar suas sugestões. Que agora eram as ordens de um comandante, mas continuavam parecendo sugestões. Um pequeno bando de elfos canibais, como uma matilha de cães ferozes, espreitou-os por alguns minutos. Jorgrund rosnou para eles e os canibais se espalharam amedrontados. Eles marcharam então na direção do exército do rei Dargan e foram recebidos com flechas. Mas tinham seus próprios arqueiros para revidar. Dargan, vociferou Ruff, continue me atacando e morrerá. Da primeira vez viemos em paz e tínhamos poucos guerreiros. Agora estamos dispostos a lutar e contamos com nosso próprio exército. Não selvagens como vocês, mas soldados leais. O rei deu ordem para que seus homens parassem de atirar. Ruff foi até o centro exato da capital no meio dos palácios sob as vistas do rei Dargan e de seus homens. Subiu numa pilha de escombros que antes foram um conjunto de belas estátuas de mármore. Achou uma superfície razoavelmente plana e sentou-se com as pernas cruzadas, as costas retas. Então, fechou os olhos e começou a entoar uma reza repetitiva a São Arnaldo. Os soldados élficos postaram-se ao redor dele e Orgrond ficou mais perto com uma expressão feroz para quem ousasse incomodá-lo. Corrin deu ordem para que seus comandados montassem um acampamento. Belitz desapareceu num clarão de luz pairando mais uma vez como a estrela dourada dezenas de metros acima da cabeça de Ruff. Então, Ruff ficou meditando observado pelos elfos entregados. Após cinco horas de meditação, Ruff passou a brilhar com uma luz azul. Elfos de toda a cidade começaram a se reunir ao redor dele, atraídos pela estrela dourada e pela luminosidade. Após dez horas, os primeiros elfos de fora da cidade chegaram. Ruff continuou, rezando e meditando impassível. Nuvens escuras se formaram sobre a floresta alta e logo chovia. A estrela dourada continuou brilhando no céu. Ruff continuou, meditando e rezando. A luz azul se projetou para cima, furando as nuvens e englobando a estrela dourada. Os elfos da floresta alta eram selvagens, estavam tomados por seus instintos e apavorados com a própria agressividade. Não eram racionais. Enxergando aquilo, rumaram em números cada vez maiores para o centro da cidade, observando com curiosidade, esperança e temor o humano que meditava e brilhava. Quando se passou o primeiro dia de meditação ininterrupta, já havia pessoas acampadas em volta aguardando para ver o que aconteceria. Quando o segundo dia de meditação se passou, outro rei selvagem veio observar o que acontecia acompanhado por seus súditos. Eram menos de duzentos, mas estavam armados e tinham pinturas ferozes no rosto. Contudo, vieram cautelosos, reverentes. O rei examinou Ruff e seu secto. Então, decidiu se ajoelhar. O primitivismo dos elfos impelia aquele comportamento devoto. No fim do terceiro dia, outros dois reis com suas comitivas vieram prestar reverência ao clérigo que meditava em sua luz santa ou, ao menos, estudá-lo. O número de elfos aglomerados em volta de Ruff já chegava ao primeiro milhar. A estrela dourada pairava sobre sua cabeça. A coluna de luz azul descia do céu como uma bênção. De alguma forma, unidos pela presença impressionante de Ruff, os elfos não lutavam. Ficavam quietos, como se esperassem alguma coisa. O batalhão comandado por Corrin manteve controle sobre todos os outros. Outras barracas foram erguidas e centenas de elfos acamparam em torno do local agora sagrado. Eles passaram a viver ali, comendo, dormindo e recuperando algum sentido de comunidade. Mas Ruff não comeu ou dormiu. Manteve-se acordado pela disciplina rígida e pela magia divina do santo. Observá-lo acalmava os elfos, trazia constância de volta a seu mundo. No quarto dia, um grupo de druidas veio examinar o clérigo humano. Eles chegaram com galhadas na cabeça, mantos feitos de penas costuradas e peles de animais. Seus cabelos eram endurecidos com seiva de árvore. Animais da floresta o seguiam, águias, lobos, até mesmo um urso. Os druidas abriram caminho por entre a multidão e os soldados de Coren. Postaram-se em volta de Ruff e se juntaram à reza, murmurando sua devoção não aos deuses, mas à natureza. A luz azul ficou mais forte. No quinto dia, vários milhares de elfos já estavam na cidade. Os lugares mais próximos a Ruff eram disputados, mas os elfos não lutavam. A presença santa lhes deu uma referência. Foi um guia mudo. Eles não sabiam para onde direcionar a escuridão em sua alma, então a direcionaram para aquilo. Olharam a coluna de luz azul e o jovem clérigo meditando sem cessar e não pensaram mais na maldade dentro de si mesmos. Invadidos pelo sentimento de curiosidade, pela sensação de que algo sagrado estava acontecendo ali, deixaram de sentir com tanta força a dor de reconhecer feiura em si mesmos. No sexto dia, o rei Dargan caminhou até o sopé da pilha de escombros e lá depositou sua enorme espada. Ajoelhou-se e falou algo em voz baixa para Ruff. Ninguém ouviu, mas o rei virou as costas e saiu aliviado. Limpou a tinta de seu rosto e seus braços. Disse a seus guerreiros que não era mais rei. Ninguém era. Há milênios não havia um rei dos elfos da Floresta Alta. Os homens de Dargan seguiram o exemplo de seu líder. Depositaram os arcos e as espadas ao pé da pequena colina. No sétimo dia, os outros guerreiros o imitaram. Elfos que serviam a todos os reis selvagens colocaram suas armas numa pilha semicircular cada vez maior em volta dos escombros. Os reis abdicaram de seus títulos autoimpostos. Apenas o batalhão de Coren permaneceu armado. Ao anoitecer do sétimo dia, Liriana, a filha de Ediriel, finalmente chorou a morte de sua mãe. Agarrou-se ao pai e contou-lhe tudo de que sentia falta. Confessou toda a mágoa, desabafou sobre a raiva de ter sido roubada daquele amor e de como continuava a amar a mãe mesmo morta. Então, adormeceu no colo de Ediriel e teve o primeiro sono pacífico desde que aquele pesadelo começara. No amanhecer do oitavo dia, Ruff se ergueu. A estrela dourada desceu do céu e retomou a forma angelical de Bellitz. A coluna de luz azul brilhou ainda mais forte, acordando todos os que ainda dormiam. Então, se concentrou em Ruff. O clérigo queimava com chamas azuis, a magia de São Arnaldo concentrada em todos aqueles dias de meditação. Ruff fez um gesto e as árvores queimadas cresceram de volta em poucos minutos. A cidade se encheu de nova vida. — Elfos da floresta alta — exclamou Ruff. — Vocês perderam sua pedra dos pecados. Sua própria maldade ficou solta dentro de seus corações e sua floresta queimou. As palavras reverberaram, amplificadas pelo milagre da magia divina. Eu fui buscar sua pedra de volta. Atravessei os pântanos cinzentos na companhia de um anjo. Enfrentei a bruxa que a roubou e os demônios que desejavam consumi-la. Fez uma pausa e venci. Um murmúrio de espanto se alastrou pelos elfos. Alguns cochicharam sobre a volta da pedra finalmente. Dezenas começaram a chorar, ansiosos por se livrar da própria maldade. E o que trouxe de volta é isso. Ruff mostrou as mãos espalmadas, vazias. Um muivo de dor cortou a multidão. Vinha de algum elfo qualquer. Contava toda uma história de esperança e desapontamento. Os elfos ficaram inquietos. Outros gritos surgiram dentre os milhares ali reunidos. Eles queriam a pedra dos pecados. Precisavam da pedra dos pecados. Sua sociedade ruíra sem ela. A pedra dos pecados não existe mais, gritou Ruff acima do alarido. Eu a destruí. Um elfo correu do meio do povo para atacar o clérigo com as mãos nuas. Jorgrund o deteve agarrando seu tronco com a mão. Eu sou Ruff Gunnor, o santo de pés descalços, o escolhido de São Arnaldo, e eu devorei sua maldade. Isso fez com que eles congelassem. Olharam Ruff com devoção renovada. Se antes a pedra consumira toda sua escuridão, ali estava um homem que afirmava ter feito o mesmo. Um homem abençoado pelos deuses, seguido por um anjo. Eu tenho o poder de desfazer seus pecados. Antes sua maldade estava armazenada na pedra, mas agora ela não existe mais. Silêncio reverente. Durante os últimos dias vocês estiveram reunidos aqui em paz. Sem a pedra dos pecados, mas convivendo uns com os outros. Irei lhes dizer o milagre que fiz para que isso acontecesse. A expectativa era palpável. Nenhum. Ruff abriu os braços. Nenhum milagre é necessário. Os pecados de sua raça foram consumidos. Não existem mais. Os pecados que cometeram nos últimos meses não têm importância, porque nesses dias vocês viveram em paz. Existe escuridão dentro de cada elfo. Sempre existirá. Não há problema. A luz azul se intensificou a seu redor. Ele flutuou a alguns centímetros do chão. Os elfos não precisam ser perfeitos. Eu sou o enviado dos deuses e digo que os deuses não querem isso. Mentiu. Respirem aliviados, elfos da floresta alta, porque não precisam mais temer sua maldade. Então sorriu. Eu os perdoo. Era tudo que aquele povo desejava ouvir. Depois de milênios temendo a si mesmos, fugindo da verdade a seu próprio respeito, queriam mais do que tudo serem aceitos, validados, perdoados. Os elfos da floresta alta se ajoelharam em torno de Ruff Gunnor. No dia seguinte, começaram a lenta reconstrução de sua sociedade. Ruff e Corrin saíram da floresta alta, seguidos por cerca de quinhentos soldados élficos. Eram homens e mulheres com décadas de treinamento, embora pouca experiência em batalhas reais. Alguns ali haviam sido súditos de reis selvagens, ateado fogo a árvores e construções, ou até mesmo sido canibais. Todos aqueles crimes foram perdoados. Não existia passado, apenas futuro. Os elfos eram liderados por Ediriel, que marchava com seus filhos. Junto ao exército estavam Jorgrund e Belitz. Tenissa, a memória da floresta alta, acompanhava o grupo. Ela carregava um pequeno baú. Dentro dele estava a coroa de Gunnor, que Ruff ainda não vira. A jornada de volta até a cidade de Gunnor foi alegre. Ruff estava aliviado pelos sucessos mais recentes. Respirava melhor, agora que os elfos começavam a se reerguer e estava ansioso por usar a coroa. Toda a encenação no centro da cidade élfica deixara-o desgastado e até mesmo envergonhado de si mesmo. Mas ele sabia que era necessária e a perspectiva de ser um rei não era muito animadora. Mas ele mantinha em mente que esta era a chance dos mortais frente ao julgamento dos deuses. Então se entusiasmava. Acima de tudo, durante aquela viagem, Ruff aproveitou a companhia de Belitz. Os dois marcharam lado a lado, na frente do exército, conversando o tempo todo. A Celestial possuía um arsenal infinito de histórias sobre seus feitos. As pessoas que conhecera e os eventos que presenciara. Ruff se interessava por tudo. Em troca, tinha muito pouco a oferecer, mas Belitz desejou saber o que ele sentira em cada momento marcante de sua vida. Quis ouvir as histórias que ele já conhecia pela perspectiva do clérigo. À noite, eles se deitavam juntos, em uma grande tenda, ou se afastavam de todos e dormiam sob o luar. Belitz era intoxicante. Cada minuto com ela era menos sério, mais divertido, mais prazeroso do que seria normalmente. Em segredo, Ruff começou a pensar em chamá-la de rainha, mas sabia que era muito cedo para isso. Riu de si mesmo e da própria ansiedade, mas, mesmo com pouco tempo junto a ela, sabia que Belitz estaria com ele no futuro. Desejava que fosse para sempre. Os belitz certa noite, não sei quanto tempo ficaremos separados. Ela começara a chamá-lo assim, meu guerreiro. Com a celestial, ele sentia que era um guerreiro, que estava pronto para qualquer batalha e que pertencia a ela. Então, vamos aproveitar todo o tempo que temos juntos, Ruff respondeu, atacando-a com um abraço em meio a risos. A gargalhada de belitz era linda. Ela ria solta, como quem não possuía mágoa. Seus ombros largos se mexiam bastante, suas asas se agitavam com o riso. Belitz era descontraída e afetuosa. Sua companhia era fácil e ela sempre estava feliz por vê-lo. Os deuses irão chamá-la de volta. Ruff balançou a cabeça. Precisava ver algum lado ruim em estar apaixonado por uma celestial. Para eles encontraram o exército de um senhor da guerra na estrada e tiveram de lutar. Combater ao lado de Belitz mais uma vez foi um prazer. Os elfos demonstraram disciplina e técnica. Jorgrund pisoteou os inimigos e fez com que fugissem apavorados. O combate foi vencido com um número mínimo de mortes. Uma centena de guerreiros até mesmo se juntou a Ruff. Por de Ganor. Um garotinho que brincava na estrada viu o exército chegando, viu a armadura de arcânion reluzindo ao sol e voltou correndo as muralhas para contar aos vigias. A cidade ficou empolvorosa. Quando o exército cruzou os portões, os cidadãos gritaram de alegria. Elfos, humanos, um gigante e um anjo foram recebidos com uma chuva de pétalas. Clérigos e soldados esperavam a comitiva e se juntaram a ela. Crianças correram ao lado dos soldados, maravilhadas com a imponência e as orelhas dos elfos. Ao todo, havia-se passado um ano desde que Ruff saíra da capital com Corrin e Jorgrund para encontrar sua própria história na floresta alta. O reencontro foi vibrante e tinha o sabor de algo merecido, conquistado ao custo de muito sofrimento. O sino da catedral badalou forte em comemoração. O irmão Dunius e o irmão Nicholas estavam na porta da igreja, esperando Ruff com sorrisos enormes. O clérigo os abraçou, depois Corrin jogou-se sobre os três com alegria. Os irmãos ajoelharam-se para Belitz, mas ela sorriu e pediu que se erguessem. Ruff olhou tudo aquilo e lembrou de como os demônios haviam estado famintos. Não havia mesmo tanta maldade nas terras. Não havia tanto desespero e tanto ódio. O mal não era mais uma mazela indomável. Aos poucos, tudo voltava a ser verde e bom. O exército chegou ao castelo e Ruff foi recebido pelo velho espadachim Lurius Minimus. Com seus longos bigodes brancos e sua espada delgada na cintura, o ancião parecia um brigão de taverna que já havia visto dias melhores, mas tomara conta do castelo durante a ausência do clérigo e do general. Ruff disse que já acharam castelo para seu filho, que tanto queria ser um nobre, e que a família Minimus teria um ducado. Eles entraram no castelo enquanto os vivas da cidade morriam aos poucos, embora ruff gunnor abriu a porta de seus aposentos para Belitz. Antes que ela pudesse entrar, segurou-a no colo, e assim cruzaram a porta sob risadas da celestial. Ruff depositou-a na cama, e os dois passaram dois dias lá dentro juntos, vendo outras pessoas apenas quando algum servo lhes trazia almoço ou janta. Ruff e Corin estavam na sala de guerra do castelo. Na verdade, sala de guerra era como resolveram chamar a maior sala do lugar, onde havia uma grande mesa e espaço para mapas. Nenhum dos dois fazia ideia sobre como designar funções para cada cômodo e um castelo, mas achavam que precisariam de uma sala onde se reunir e traçar estratégias. Tenissa havia pedido uma reunião ali. Como anda a vida de casado? perguntou Coren. Ruff olhou para baixo e sorriu, como um garoto. Não sou casado. Mas quer ser, eu o conheço. Juntou-se a pouco com sua celestial e no primeiro dia já pensava em alianças. Ruff balançou a cabeça, mas então respondeu. Está ótima, por São Arnaldo Coren. Não sei se isso é vida de casado ou é só uma ilusão de quem se conhece há pouco tempo, mas nunca pensei que pudesse ser tão bom. Ótimo ouvir isso, Ruff. É assim que deve ser, sem tanto sofrimento. E eu sei que eu sou o maior idiota que os deuses criaram por pensar assim tão cedo, mas quero um futuro com ela. Já fiz promessas e não me arrependo. Mesmo se tudo desmoronar, não me arrependerei. Com Bellitz não tenho medo de nada. E você não deve ter. Basta olhar para ela para saber que é verdadeiro. Foram interrompidos pela chegada de Tenissa. Ruff e Corrin ainda não sabiam direito como tratá-la. Na floresta alta era uma amaldiçoada, recebendo muito respeito. Então sempre faziam reverências. A elfa carregava um fardo de pano. Humanos são esquisitos, ela começou. Aqui está um que quer ser rei e se curva para uma estudiosa. Pelo menos é uma boa esquisitice, então não reclamarei. Gosto também de seu esforço para me conseguir chá decente, mas o chá humano é mesmo lamentável. O tipo de coisa que os elfos dão para seus cães apenas se os coitados se comportaram muito mal. Mas enfim, tenho aqui algo para você, futuro rei humano. Ela se aproximou da grande mesa de pedra e desenrolou nela seu fardo de pano. Era uma flâmula comprida, um estandarte que parecia muito antigo. Cheirava à idade, exibia um orgulhoso leão. Este é o estandarte dos Gunnor, anunciou o tenissa. Ruff tocou o tecido. Era áspero e parecia frágil como se pudesse rasgar ao menor descuido. Deveria, afinal, ter séculos e séculos de idade, mas havia nele uma espécie de energia, uma gravidade entranhada. Ele traçou com os dedos o contorno do leão. Sentiu-se estremecer. Ali estava sua ascendência, seu legado. O brasão de sua família era o leão, futuro rei, como deve saber pelas esculturas e pelos afrescos que adornam seu castelo. O leão dos Gunnor rugiu por todas as terras durante muito tempo e rugiu também na floresta alta. Aqui, no centro de seu poder, você usa a cabeça de cabra como símbolo, mas naquela época o povo respeitava o leão. Você não deseja começar uma nova linhagem como um usurpador, não é mesmo? Deseja que eu legitime seu poder. Bem, farei o que me pedir, porque ajudou o meu povo, mas se quer mesmo ser legítimo, esta é a marca de sua família. Tenissa não esperou que fizessem perguntas, saudou ambos e foi embora deixando a bandeira na mesa. De qualquer forma, Ruff ficou mudo por vários minutos. Não sabia que perguntas fazer. Estava absurdo em seu passado. É isto, Coren, disse por fim. É isto. Este é o estandarte que será erguido nas terras livres e no mundo. A bandeira do leão. Coren franziu o senho. Você está louco? Já tem um estandarte, a cabeça de cabra. A cabeça de cabra é um estandarte que inventamos, que você inventou. Serviu bem para nós, mas não é o verdadeiro. Este é o brasão dos Gunnor. Exatamente. A cabeça de cabra é nossa, é sua. Este é o brasão de uma família de tiranos. Coren, uma família que começou com a bondade, mas decaiu para a tirania. Por que você pensa em adotá-lo? Não preciso pensar, eu vou fazer isso. E todas as pessoas que já se uniram sob a cabeça de cabra? A voz de Coren se ergueu. Elas não se uniram por causa de um estandarte. Ruff deu um passo para trás. Uniram-se a nosso redor, porque você as uniu, se vamos ser francos. Elas não vão se importar com o estandarte que usarmos. E quem ainda não se uniu a nós, olhará esta bandeira e saberá que o rei legítimo está de volta. Ninguém lembra do rei legítimo. Vamos lembrá-los? E será verdade, se fizéssemos isso sob a cabeça de cabra, estaríamos mentindo. É uma tradição com quem estava conosco desde o começo, Coren argumentou. Não é. Eles serão valorizados, mas precisamos nos preocupar com o futuro. O general olhou o pedaço de pano como se fosse uma cobra prestes a mordê-lo. De qualquer forma, disse, por que você precisa de tenissa, da coroa ou mesmo deste estandarte? Você tem bellitz. Ela lembra do reinado dos Gunnor e é um anjo muito mais confiável que uma elfa. Eu quero que tudo seja verdadeiro. Ruff fechou o punho com uma intensidade de entusiasmo. Quero que, se houver um estudioso que pesquise a linhagem, ele veja que os Gunnor se reergueram. Não que um monge armado conquistou um reino para si. Bellitz impressionaria o povo, mas tenissa apresenta provas e eu amo Bellitz, mas tenissa é mortal. Ela é uma de nós. Ela estará trazendo para todos a verdade sobre o rei. Coren ainda não estava convencido. Precisa ser perfeito, Coren. Ruff disse por fim. Não podemos deixar a coroação na mão de Bellitz porque os deuses podem roubá-la a qualquer momento. Eu confio totalmente nela, mas é uma celestial. Coren foi até o amigo e deu-lhe um tapa carinhoso no ombro. Julgava que Ruff estava um pouco transtornado demais, é claro, mas tinha o coração no lugar certo. Vou deixar tudo certo antes da coroação. Ruff continuou. Vou reconstruir o mosteiro de São Arnaldo para que os clérigos possam viver em paz e reclusão mais uma vez. Os nobres terão seus títulos. Vou prometer novos títulos a famílias plebeias que me apoiaram. Vamos construir uma nobreza que nos apoie. Coren tirou a mão do ombro de Ruff. Franziu o senho olhando para ele com estranhamento. O quê? Disse o general. Vamos construir uma nobreza. Você sabe? Não, não sei. Na verdade, nem reconheço este plano. Coren, precisamos de nobres. Por quê? Porque o povo obedece a nobres. Coren deu alguns passos para trás, erguendo as mãos como se quisesse se proteger da ideia. Isso é muito diferente do que começamos a fazer. Disse. Você sabe que preciso ser rei. Eu sei, mas achei que você seria o rei. Não alguém que pensa no brasão de sua família ou em se cercar de nobres pomposos. Quando teve de usar um brasão pela primeira vez, você se achou ridículo. Quando chegou a Lago de Pó, você não se uniu aos nobres. Você os depôs. Agora é diferente. Por quê? Porque eu tentei fazer de nosso jeito puro e bondoso e uma maldita duquesa quase tomou o poder, seu parvo. Não me chame de parvo e não grite comigo, santidade e majestade. Pare de zombar de mim, sua mula teimosa. Você vai ser o primeiro a se tornar nobre. Com essa frase, Coren parou de gritar. Ficou assustado de verdade. Arregalou os olhos. Ei, espere aí. Quem disse que eu quero ser nobre? Ruff ergueu uma sobrancelha intrigado. Claro que você precisa ser nobre. Estamos juntos desde o começo. Já pensou em me perguntar se eu quero entrar nessa vida de títulos e pompa? Estou bem feliz com meu exército. Deixe de ser obstinado, Coren. Você continuará sendo o general, mas também será um duque. Você e Lúrios Mínimos serão os mais altos nobres das terras. O que é outro erro, se quer minha opinião? Você vai dar um título para o velho porque o filho dele quer muito ser um nobre? Quem mais quer ser nobre é quem menos merece ser. Por essa lógica, você merece muito, mas não serei. Fiquem vocês dois com seu sangue azul e suas reverências. Já derramei muito de meu sangue no campo de batalha. Ele é bem vermelho como o dos plebeus. Ficaram os dois calados, emburrados. Pelo menos colabore, então, disse Ruff. O duque Mínimos será chefe da guarda e... O quê? Coren pareceu ter levado um soco. Ruff deixou a boca pender. Não entendia o susto do amigo. Mínimos será o chefe da guarda? Coren estava indignado. Eu sou o chefe da guarda. Você é o general dos exércitos, Coren. Então agora os homens ficarão divididos. Ótimo! Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto estiver em campanha, Mínimos liderará a guarda real. Apenas isso. E será muito fácil para mim manter o respeito e a disciplina dos soldados quando há um maldito duque no comando de seus colegas. Há quem acha que eles vão se reportar? Isso se resolve facilmente. Basta você aceitar ser um nobre. Não quero ser nobre! Quantas vezes preciso repetir? Eu também não quero! Mas precisamos fazer o que não queremos! Coren não continuou gritando. Pelo contrário, foi frio. Existe um outro jeito de fazer as coisas, Ruff. Um outro jeito de reinar. Mas você não quer. Coren, mais de um ano atrás, neste mesmo castelo, você me pediu para bater em você de novo se um dia agisse como um Gunnor. Bem, você está agindo como um Gunnor. E vai me atacar? Os dois ficaram se medindo. Este é o modo deles, Ruff, dos Gunnor, da duquesa Ludmilla, da Madre Lene, até mesmo de Zamir, se você analisar com frieza. Decidir que algumas pessoas são melhores que outras e que podem ditar como todos devem viver, este não é o nosso modo. Eu avisei que aconteceria. Contei o novo plano depois que vocês me libertaram em rocha celeste. Serei rei e depois vou conquistar o mundo. Não dessa maneira. Se agir assim, outras pessoas podem até conquistar o mundo. Nobres, provavelmente, mas não você. Existe mesmo algo de tão errado assim em ser um Gunnor? Coren ficou um tempo em silêncio. Então, suspirou e disse, você está acreditando em sua própria lenda. Fique com seu duque e seu estandarte. Saiu da sala de guerra. Ruff ficou lá dentro, remoendo as palavras. Não conseguia ver como o amigo podia achar que ele estava errado. Os deuses me chamam, meu guerreiro. Tenho apenas mais uma noite. Ruff e Bellitz aproveitaram a última noite dela. Ficaram juntos o tempo todo, deitados e também conversando. Ruff explicou sobre a teimosia de Coren e seus próprios motivos para fazer o que fazia. Você não pode cometer nenhum erro, disse Bellitz. Isso é o que Coren não enxerga. Se apenas um nobre se quer entrar em guerra porque acha que você não é legítimo, os deuses podem considerar sua missão um fracasso. E então, o mundo estará condenado. Eu sei. Coren é que finge não saber. as coisas não podem mais ser como eram no mosteiro ou em lago de pó. Se eu pudesse, usaria seu testemunho para me legitimar e tornaria todos iguais na terra. Mas isso é arriscado demais. Você precisa da memória da floresta alta. Bellitz ficou séria. Eu o amo e farei tudo por você, Ruff. Mas não dependa só de mim. Eu não dependo de você. Ele olhou para ela com delicadeza. Apenas a quero comigo sempre. Quando Ruff acordou, a Celestial não estava mais lá. Ele ficou de mau humor por causa da cama fria, mas olhou pela janela. A estrela dourada brilhava no céu da manhã. Bellitz estava sempre com ele. Estariam juntos de novo em breve. Um exército de costureiras e dois estudiosos da Heráltica foram recrutados para a confecção dos novos brasões. Em algumas semanas, a cabeça de cabra deixou de tremular nas torres da cidade de Ganor e o leão se ergueu. Ruff sentiu uma pontada de melancolia ao guardar seus antigos estandartes, mas sabia que aquilo era o melhor. Arautos foram mandados para percorrer as terras com o novo símbolo. Ele e Corin se falaram pouco em todo esse tempo. Estavam ambos irritados e ocupados e nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. Mas Ruff sabia que logo seriam os melhores amigos de novo. Era apenas uma briga passageira. Então, certa manhã, Ruff saiu da cidade sem se despedir. Deixou instruções detalhadas para Dunius, Nicholas e Lúlius Mínimos sobre o que fazer em sua ausência. Ele passaria muito tempo fora. Iria voltar com o mosteiro reconstruído para a ordem de São Arnaldo. Então, se tornaria rei. A viagem até os pântanos cinzentos foi tranquila. Mas, quando Ruff chegou lá, não estava sozinho. 18 Antes do anoitecer A estrela dourada brilhava no céu. Ruff atravessou os pântanos cinzentos com um sorriso no rosto. A jornada foi dura, como na primeira vez, mas agora o trabalho à frente era convidativo. Ele carregava não apenas armas e armadura, mas ferramentas. Já visualizava como a cidadela ficaria quando estivesse pronta. Ele só começaria o trabalho, é claro. Construiria o mais fundamental. Consertaria o que ele mesmo destruíra na batalha contra os demônios. E, principalmente, faria uma obra que esperava mais do que tudo. Estava ansioso. Durante a viagem, teve de destruir alguns punhados de mortos vivos. Trabalho tedioso, fácil, lúgubre. Ruff sabia que, quando tudo ali estivesse pronto, não poderia mais haver cadáveres ambulantes. Os clérigos que habitariam aquele novo mosteiro estariam isolados com as pessoas que escolhessem lá viver, mas estariam em paz. Nada de mortos vivos, tiranos, ou mesmo das preocupações da vida mundana. Ele imaginou uma grande biblioteca, com copistas trabalhando dia e noite para espalhar conhecimento. Também já sabia quem seria o prior. Chegou à cidadela. Observou tudo com um cansaço prévio. Era mesmo bastante trabalho. Havia rachaduras por toda a parte. Alguns prédios estavam comprometidos. Boa parte da praça central fora desintegrada. Após ele terminar, seria preciso uma equipe extensa de pedreiros e um punhado de arquitetos para completar tudo. No dia seguinte, acordou bem cedo, rezou ao santo e começou o trabalho. No início, duvidou se aquilo daria certo. Foi até o que restava da praça central, tocou o chão e concentrou-se. Sentiu a pedra conectada com o resto do mundo. Era como sentir o metal, a técnica que Tom Dean lhe ensinara. Então, como um músculo invisível, o poder do devorador de mundos aflorou. Ruff sentiu a terra tremer de leve, controlada sob suas palmas. Aos poucos, as áreas comprometidas se esfarelaram. Pedaços instáveis do chão se desfizeram sem terremoto, sem mais destruição, sem rachaduras. Aos poucos, a estrutura começou a se tornar saudável de novo. Horas se passaram nisso. Então, Ruff tentou o que mais duvidava dar certo. Ajoelhado, pôs as mãos na altura do peito e fechou os olhos. Sentiu o ar, as coisas do mundo ligadas umas às outras. Seu apetite de devorador era profundo e aquelas sensações eram como o cheiro de um banquete para um homem faminto. Mas anos de disciplina haviam dado a Ruff a capacidade de se controlar. Em vez de se atirar no banquete, ele apenas estendeu sua percepção mais para longe, pelo lodassal, mantendo em mente a conexão entre tudo. A praça começou a vibrar com um rosnado baixo de pedra. Então, as pedras afundadas emergiram do pântano sob o controle de Ruff. A terra entregou o que estava em seu interior formando uma colina cada vez maior de escombros e pedra viva. Ruff deixou que ficasse alta, bem acima da linha do solo. Então, largou tudo. As rochas caíram com um estrondo enorme e se acomodaram aos poucos. Ele então caminhou até ali e tocou no monte de pedras. De novo, usou seu poder de forma controlada. As pedras erodiram devagar, assentando-se umas nas outras. A colina diminuiu de tamanho vagarosamente. Ruff devorou também o espaço entre cada pedra e assim elas se encaixaram. Duas semanas depois, a praça estava pronta. O chão ficou plano, consumido pelo devorador até a forma perfeita. A fundação era sólida porque não havia ar entre cada pedra. apenas milhares de junções. Ruff olhou para seu trabalho e sorriu. Vocês me deram o poder de destruir. Falou sozinho para os deuses. Mas eu construí algo. Não esperavam por essa, hein? O que Ruff mais temia era ser o algoz do mundo. Mas estava cada vez mais afastado disso. Criara esperanças com Corrin. Estava criando uma vida com Belitz. Começava a criar um mosteiro e criaria um reino. A coroa era uma realidade, mas ainda havia muito a fazer. Ele consumiria as torres comprometidas que representavam o maior risco. Faria de algumas delas estruturas novas. E haveria a obra principal. Era o melhor e ele iria deixá-la para o fim. Pretendia saborear aquele trabalho até a última gota. Não havia mais servos mortos-vivos. Não havia nem mesmo a multidão de demônios ávidos. Axia e Zamir chegaram sozinhos a uma caverna vazia. O tirano caído possuía muitos cuvis, relíquias de sua época de glória. No passado, os esconderijos contavam com pequenos exércitos, hordas de hobgoblins prontos a fazer a vontade do dragão. Agora, estavam desertos. Zamir e Axia chegaram no covil e encontraram no saqueado. Os antigos servos do tirano haviam se aproveitado para levar tudo o que podiam. A caverna era extensa, ligada a um conjunto de túneis, e tinha vários cômodos escavados na pedra viva. A pequena biblioteca tinha queimado. Zamir segurou as cinzas dos livros nas mãos encarquelhadas e lamentou em silêncio a ignorância de seus guerreiros bestiais. Os tesouros haviam sido roubados. Sobravam poucas obras de arte, cujo valor os hobgoblins não entendiam. Também não havia ninguém para obedecer. Axia passou o dia erguendo novos mortos vivos para serem seus criados. Enquanto isso, Zamir sentou-se numa pilha de escombros no centro do covil. Zamir não admitia, mas estava com fome. Axia comeu algumas rações de viagem e ofereceu-lhe um pouco. Não. O tirano deu um safanão derrubando a comida. Eu devorava rebanhos de gado, aldeias de humanos, devorei outros dragões. Não comerei isso. Pois devia, respondeu Axia. Alimenta. Você nunca passou fome antes. Acha que ainda pode rejeitar comida. A garota não usava sua forma de dama de ferro. Tinha aparência humana, com pele rosada e corpo esguio. Usava um vestido vermelho colado ao corpo, mas já rasgado. Seus cabelos estavam soltos e era um prazer senti-los assim. Estava usando uma de suas únicas chances de ser humana de novo. Depois que voltasse à forma da dama de ferro, só lhe restaria mais duas transformações. E então, o corpo de ferro seria permanente. Por que se mostra assim, dama de ferro? Esta não é mais você. Em breve não serei mais assim. Quero aproveitar um pouco. Zamir deu uma risada de desdém. Aproveitar a humanidade? Como? Essa forma é repugnante. Fez um gesto para si mesmo. Por que você desejaria usar sua forma de escrava quando lhe dei uma forma de poder? Axia fechou os olhos. Doía ouvi-lo falar sobre como a forma humana era fraca e nojenta. O próprio ódio que Zamir agora tinha de si mesmo machucava. Não importava o que ela fizesse. Seu rosto natural sem a máscara e seu corpo de nascença sem as placas metálicas nunca seriam bons o bastante para o mestre. Zamir se ergueu e foi até ela. Pegou seu rosto com a mão e fez com que ela o olhasse nos olhos. Ouça, dama de ferro, você não é como eles. Você é mais, muito mais. Foi a primeira aprendiz que aceitei em todos esses séculos. Oferecia morte em vida para muitos, mas sempre foram servos. Existiam vários generais mortos vivos, mas apenas uma de você. O coração de Axia se aqueceu com aquelas palavras. Zamir era seu mestre. Zamir era seu lar. Não lhe dei poder sobre a morte, continuou o tirano caído. Não lhe dei a capacidade de nunca mais sofrer uma perda como você queria? Sim. Não se rebaixe ao nível da escória, dama de ferro. Não admita comer o que eles comem, viver como eles vivem, você é mais. Criaturas como nós, superiores a todas as outras, não podem se submeter. Triunfaremos ou morreremos, mas sempre com dignidade. Ela sorriu. então abandone essa aparência ultrajante. Nunca mais use seu nome de escrava. Admita que como humana você não é nada. O sorriso se desfez. A Axia virou-se de costas. Em breve seria só a dama de ferro. As transformações seriam cada vez mais penosas e cada vez deixariam mais sequelas. A Axia tocou numa placa metálica em seu ombro. agora parte permanente dela. Apesar de estar na forma humana a transformação deixara aquilo para trás. Mas ser a dama de ferro valia a pena. Significava nunca mais ser submetida à violência dos ignorantes. Valia a pena não ter alma e perder o próprio corpo. E os poderes valiam a pena. Se ela fosse a dama de ferro quando ainda era adolescente, poderia ter prevenido a morte de seu irmão Ryan. Como dama de ferro, Axia nunca mais perderia ninguém. Exceto talvez ela mesma. E qual é nosso próximo passo, mestre? Ela perguntou com voz pequena, ainda de costas. Pôde notar o sorriso superior de Zamir, mesmo em silêncio. o tirano tocou na placa metálica em seu ombro. Para ele não era um defeito, não, era uma qualidade, uma força. Os sentimentos que ela nutria por seu mestre eram um turbilhão. Ele a amava de seu jeito, considerava especial e fraca, poderosa e repugnante, mas nunca, nunca a traíra. O próximo passo é a última coisa que você deve fazer com este corpo repelente, dama de ferro. Samir segurou seu ombro com mais força. Não dependeremos mais de servos estúpidos ou demônios traiçoeiros. Teremos um príncipe para erguer um novo império. Eu serei de novo um tirano e você será minha rainha. O coração de Axia bateu forte. Chegou a hora, disse Samir. Você está pronta. Você me dará um filho. A muitos Amir sugeria que aquele dia iria chegar. Axia não sabia como se sentir em relação à aquilo. Lembrou-se de anos atrás, quando fizeram um pequeno ritual furtivo no mosteiro. Um ritual que mudara o destino das terras. agora fez de novo algo secreto. Escondida do mestre fez um novo ritual, rápido e oculto, algo que dizia respeito somente a ela mesma. Então, no anoitecer seguinte, ela foi até a câmara principal das cavernas. Havia uma grande plataforma circular de ferro suspensa por correntes. Um pentagrama de sangue estava desenhado sobre o metal. Em cada vértice, uma tocha ardia. Na plataforma também havia algemas negras. O restante da caverna era escuro, iluminado apenas por braseiros que exalavam cheiro forte. Zamir observava. A áxia ficou nua e deitou sobre a plataforma. As algemas se fecharam em seus pulsos e tornozelos. Zamir começou a entoar um cântico enquanto balançava um aspersório cheio de incenso com cheiro de enxofre. Ele andou devagar ao redor da plataforma suspensa. Da língua ininteligível dos arcanos, sua fala mudou para o idioma das terras livres. Com fogo e enxofre, com sombra, sangue e metal. Assim se forma minha cria. Assim se forma minha cria, repetiu áxia. Ela abriu os olhos por um instante. Rostos gargalhantes de demônios surgiram e desapareceram no teto negro da caverna. Com fogo e enxofre, com sombra, sangue e metal. Assim crio meu futuro. Assim crio meu futuro. As chamas rugiram alto. Os vários braseiros expeliam cheiros mais fortes, o cheiro podre de enxofre e também o cheiro doce de ervas queimando. Cheiro azedo de preparados alquímicos. Com fogo e enxofre, com sombra, sangue e metal. Assim invoco a magia. Assim invoco a magia. Zamir deixou o aspersório pender sobre áxia. A fumaça fedorenta tomou forma, como um humanoide, pouco menor que ela. A coisa flutuou sobre áxia até se deitar sobre ela. A garota sentiu a fumaça quente em sua pele. Então a criatura de fumaça entrou por seus poros mesclando se a seu corpo. Zamir largou o aspersório e tomou uma adaga. Fez um corte no próprio pulso e molhou o dedo no sangue que escorria. Desenhou um pentagrama na barriga nua de áxia. Com fogo e enxofre, com sombra, sangue e metal, assim formo um cavaleiro. Assim formo um cavaleiro. As sombras da caverna pareceram rastejar até áxia. Então a cobriram. Todo seu corpo ficou negro como a noite. As chamas das tochas de repente explodiram. Áxia foi coberta por fogo e gritou. Ela queimava, mas não era consumida. Apenas sentia a agonia da imolação sem morrer. com sombra, sangue e metal, assim a engravido. Assim terei seu filho, gritou Áxia em meio aos berros de dor. Zamir então segurou a adaga e a enterrou no estômago da discípula. Era o ingrediente que faltava, o metal. As sombras se desgrudaram do corpo dela, espiralaram ao redor da lâmina. O fogo se concentrou na adaga e a derreteu. O metal barriga de Áxia misturando-se com o sangue. Ela sentiu cada agonia. Você está grávida, minha discípula. Áxia sorriu em segredo. Estava quase pronto. Ruff tinha aproveitado os últimos meses trabalhando com as ferramentas e o poder do terremoto, mantendo a cabeça livre para pensar em seu futuro reinado. A cidadela já estava preparada para receber os que iriam habitá-la e os trabalhadores que terminariam de construí-la. Ele imaginou aquele lugar fervilhando de gente, sinos tocando na hora das orações, acólitos atarefados correndo de um lado para o outro sob as ordens dos clérigos. Imaginou crianças como ele mesmo fora, explorando a cidadela e o pântano ao redor, assim como ele explorara o mosteiro, a aldeia e o bosque. Mas nenhuma daquelas crianças cresceria sob a sombra de um tirano. Na cabeça de Ruff Gunner, a cidadela abandonada era um lar para gerações ainda não nascidas, um local de alegria. Então, com um sorriso no rosto, ele levou suas ferramentas de volta à Praça Central. Já havia, ao longo dos meses, separado as melhores pedras, aquelas que iriam se transformar em sua maior obra. Elas o aguardaram durante todo aquele tempo, sob chuva, sol e névoa, intocadas. Ruff montou sua bancada de trabalho e começou a esculpir. Moldar a rocha não era difícil. Seu poder de devorador de mundos lhe dava um conhecimento instintivo de como golpear a pedra para que ela não se quebrasse e só cedesse o necessário. O trabalho mais árduo era facilitado pelos terremotos contidos. No centro da praça, Ruff começou a esculpir uma enorme estátua da cabeça de São Arnaldo como havia na torre do campanário, no mosteiro, onde ele crescera. A boca da estátua era muito aberta e larga. No mosteiro tivera a função de abrigar o sino. Ali ele tinha uma ideia diferente. Passou semanas esculpindo, lembrando das técnicas do anão Tom Jim. Ele mundo, capaz de fazer aflorar do metal qualidades mágicas. Tom Jim não trabalhara com pedra. Mas Ruff sentia a pedra assim como sentia o metal. Colocou a ponta de seu formão encostada na rocha e bateu com o martelo, enviando o poder do devorador através das ferramentas. Sentiu cada partícula que formava aquela estátua reverberando. Notou como elas se conectavam umas às outras. E, assim como o metal cantava, a pedra também cantou para ele. O som das batidas retumbando na rocha era música. A pedra disse do que era capaz e revelou seu potencial oculto. Ruff martelou o formão, moldou a rocha, revelou a testa do santo, suas sobrancelhas, seus olhos, escavou a bocarra e dentro dela uma espécie de garganta. Com as mãos dentro da boca de São Arnaldo, forçou a pedra, mas a respeitou. Empurrou-a para que não deixasse de fornecer nada de seu poder interior, mas não tentou impor nada que já não estivesse ali. Adquirindo a forma do santo, a pedra conheceu-o, dialogou com os pensamentos e as memórias de Ruff. A pedra se transformou um pouco no santo. Esculpir pedra era como martelar o metal, era como os ensinamentos de Tom Jim. Tudo uma coisa só. Minerais saídos do mundo, partes de um todo que ele sentia com seu poder de destruir, que ele usava para criar. Então, com uma última martelada, ajustando com perfeição as pálpebras de São Arnaldo, Ruff Gunner terminou a escultura e chorou. Era o centro de seu futuro mosteiro, a cabeça do santo vigiando todos como forem sua infância. ele se ajoelhou em frente à estátua da cabeça de São Arnaldo e rezou por horas. Rezou em agradecimento ao poder que recebera do santo e ao treinamento que viera do prior. Rezou pedindo força para as batalhas que viriam e sabedoria para decidir quais delas lutar. Rezou pedindo que o mundo não fosse destruído, que ele conseguisse saciar os deuses e poupar os mortais. Ruff Gunnar sentiu uma conexão com o santo como nunca sentira antes. Quis alimentar os famintos naquela cidadela. Quis alimentar os famintos do mundo todo. Quis acabar com a miséria e o sofrimento e, acima de tudo, quis que não fosse ele a causa de ainda mais sofrimento. Ruff perdeu a noção do tempo ali rezando. Abriu os olhos porque um brilho sublime inundou os arredores. Primeiro, achou que fosse Belitz, mas era uma sensação diferente. De alguma forma, parecia o prior. Era o brilho de um pai, uma sensação de acolhimento e aprendizado, uma cobrança com um abraço. Ruff se virou e atrás dele estava um homem simples, pés no chão de pedra da cidadela, sem nem mesmo calçar sandálias, um manto de tecido marrom puído e remendado, ombros estreitos e magros, mas o maior sorriso que Ruff já vira. O homem tinha cabelos ondulados, derramando-se até o pescoço e olhar singelo. Estendeu a mão para o clérigo. Ruff aceitou o gesto e, quando tocou a mão do outro, começou a chorar. — Não fique assim, meu filho, disse São Arnaldo. Só estou aqui para conversar. Ruff quis se ajoelhar de novo. Ele estava ali. O santo, seu padroeiro e protetor, aquele que lhe concedera a magia divina. Quando os deuses se mostravam tirânicos, aquele que acalentava e nutria. São Arnaldo. — Fique de pé, disse o santo, para podermos conversar como amigos. Num impulso, Ruff se atirou nos braços da entidade. Era muito maior que o santo, mas São Arnaldo sustentou-o sem esforço. — Diga-me, meu senhor, suplicou Ruff. — Estou fazendo o bem? — Está, meu filho. Ruff começou a soluçar. — Você está fazendo o melhor nas piores circunstâncias. Estes são tempos de provação, meu filho, e quero que continue o que está fazendo. — O povo depende de você. Você lhes dará comida e proteção, mas precisa continuar em seu caminho. — Qual é o caminho? — Eu não posso lhe dizer, sorriu São Arnaldo. — Você deve saber. No fundo de sua alma, você conhece o caminho do amor, que já está trilhando há tanto tempo. Você sabe quem o ajuda e quem o puxa para baixo. Você conhece seus próprios anjos e demônios. — Eu não queria nada disso. Queria apenas continuar no mosteiro. — Nenhum de nós deseja nossos fardos, mas eles são nossos. Siga o caminho, meu filho. Siga o caminho e faça o bem. Ruff lembrou-se de Coren, aconselhando-o a não ir sozinho combater Axia e os demônios. Mas no fim, ele não estivera sozinho e tudo ficara bem. Lembrou-se do estandarte do leão e do estandarte da cabeça de cabra. Era necessário mudar. Aquele era o caminho. Nem mesmo os santos estão em paz nesta época, meu filho. Há um santo atormentado e você irá encontrá-lo. Mas não deve fraquejar. Não deve odiar. Confie no amor. Conte-me mais. Ouça o que sua alma diz. Não tenha medo de falhar e terá sucesso. Meu senhor. O santo fez um chiado com a boca calando Ruff. Abraçou-o mais forte, como se o clérigo fosse uma criança. Construí essa estátua pelo senhor. Eu sei, meu filho. Ruff Gunnar acordou sem saber quantas horas havia dormido. Sob a estátua estava uma enorme pilha de arroz. A pedra não decepcionara. Como um milagre do santo que alimentava os famintos, ela deu alimento. A estátua de São Arnaldo vertera arroz e ninguém nunca passaria fome na cidadela. Ele não sabia o que fora sonho e o que fora uma visão. Não sabia o que era poder da rocha e o que era milagre do santo. Mas ali estava. Comida para os famintos. Ele agradeceu a pedra, agradeceu a São Arnaldo e agradeceu a Tom Dean. E comeu. Estava pronto. Ruff terminou de recolher suas coisas e se preparou para ir embora. Era a madrugada. Ele não trajava sua armadura, mas a roupa leve que usara naqueles meses de trabalho. Em breve, usaria os trajes de um rei. Já possuía uma coroa, um castelo e um exército. Começaria, enfim, seu reinado. Ouviu passos. Virou-se rápido, a mão segurando o cabo do martelo por instinto. De trás de uma torre surgiu uma garota. Corpo esguio, magro e atraente. Cabelos revoltos, rosto belo e franco. Tinha um vestido vermelho justo em seu corpo. Mas seu jeito não era formal ou mesmo sedutor. Era bem-humorado e simples. Ela caminhava com os braços estendidos ao longo do corpo como uma menina. Ruff a conhecera quando ela era uma menina. Olá, Ruff? Ele segurou o martelo com as duas mãos. Axia deteve-se a alguns metros. Não vai precisar de armas. Ela deu um sorriso triste. Não vim aqui como a dama de ferro. Você vai precisar se defender se não for embora daqui, Axia. Daqui? De minha cidadela? Você roubou muito mais de mim do que eu roubei de você. Axia fechou os olhos e suspirou de cansaço. Certo, Ruff? Pode me atacar se quiser. Não vou me defender, nem vou falar nada. Se é isso que acha correto, faça. O clérigo hesitou. O que você quer, Axia? Conversar. Não tenho nada a conversar com você. Não mesmo? Ela balançou a cabeça. Em todos esses anos em que nos encontramos apenas como inimigos, você não ficou com nada não dito. Ele respirou algumas vezes. Isso cheira a uma armadilha. Não, não cheira. Você me conhece melhor que isso. Você já me enganou outras vezes. Já houve outras armadilhas. É verdade, Axia admitiu. Mas nunca vim a você assim. E o traí. Talvez num salão cheio de nobres eu tenha traído. Ou no covil de um dragão abraçando-o com desejo. Sua inimiga e sua amante podem tê-lo traído. Mas quando foi que sua amiga o traiu, Ruff? Ele olhou em seus olhos por longos momentos. A Axia tinha várias faces, era verdade. Mas aquela parecia a face mais verdadeira, mais franca. Nem mesmo quando os dois estavam trocando juras de amor, ela era tão honesta como quando estava simplesmente conversando, contando a ele o que não contava a mais ninguém. A Axia feiticeira era perigosa. A Axia amante era letal. Mas Axia amiga era inofensiva. Por que agora? Perguntou Ruff. Porque esta é a última vez em que você vai me ver assim. Fez um gesto para o próprio corpo. Eu sou capaz de me transformar na dama de ferro e de novo em Axia. mas as transformações são cada vez mais penosas. Custam cada vez mais. Em pouco tempo a transformação será definitiva Ruff. Ele franziu o senho. Com aquelas palavras não deixou de sentir pena dela. Uma certa melancolia nostálgica. Sua Axia está deixando de existir. Ela descobriu o ombro revelando a placa metálica que já fazia parte de sua pele. Apesar de si mesmo Ruff sentiu uma fisgada de lágrimas nos olhos. Queria tocar no ombro de Axia confortá-la de alguma forma. Ver se estava bem. Tentar ajudar. O que é isso? O que foi essa mudança? Meu mestre vendeu minha alma aos demônios Ruff. Estou vazia. Não. É verdade. Não tenho mais alma mas tenho meu corpo e minha magia. Foi uma troca justa. Não faça isso. Ele disse. Não se transforme. Abandone Zamir. Já é tarde demais. Ela deu um riso frustrado. Nós somos inimigos Ruff. E assim como você se transformou eu também vou me transformar. Você deixou de ser o homem que eu conhecia. Tornou-se um santo de armadura. E agora será um rei. Não é mesmo? Axia. Minha transformação não será tão bonita. Eu serei uma bruxa inumana. Se uma velha curandeira já era odiada por ser bruxa, imagine um monstro de ferro que comunga com demônios. Eu serei odiada por todos. Você será amado. É nosso destino. Não precisa ser assim. Eu não tenho lugar em seu mundo, Ruff, mas tenho lugar no meu, com Zamir. Ficaram se olhando. Por que fez aquilo? Cometeu um massacre em abismo sereno. Por que tirou meus poderes? Porque sua irmandade iria acabar com as chances de Zamir se reerguer. Nosso plano não deu certo, é claro. Você deixou meu mestre muito fraco e sozinho. No fim, os únicos que conseguiram fazer frente a você foram outros clérigos e mesmo eles fracassaram. Nada nunca pôde lhe deter, Ruff. mas eu vou continuar tentando. Ele ergueu o martelo. Não hoje, disse Axia. Mas é isso que somos agora. Somos duas pessoas que se odeiam e se enfrentam até que um de nós tenha coragem de matar o outro. Eu não odeio você. Tenho pena. Eu também não odeio você. Silêncio. Ele a trata bem, pelo menos? Ruff largou o martelo no chão e olhou para o lado. Zamir? É claro. Ela deu de ombros. De novo, uma menina. Você não pode pensar em Zamir como um humano, mesmo que o tenha condenado a essa forma. Zamir é um dragão, e dragões têm sentimentos diferentes dos nossos. Ele a trata bem, melhor do que os humanos. Ele a tornou uma serva, não é mesmo? Ruff de repente sentiu-se invadido por um furor raivoso. É um tirano e não reconhece ninguém como seu igual. Mesmo frente a alguém superior é arrogante. Axia notou o elogio oculto. Ruff dizendo que ela era superior ao dragão, mas fingiu não ouvir. Ser tratada como uma serva é melhor do que ser tratada como aberração. Axia retrucou. Pelo menos com Zamir sou uma discípula e meu poder não é considerado profano. Pelo menos tenho alguém, mesmo que seja alguém tão horrível assim. Você tinha. Não venha me dizer que eu tinha você ou Corrin ou qualquer pessoa no mosteiro. Você é um santo e tem obrigações. Corrin nunca disfarçou, não confiava em mim, muito antes de tudo acontecer. E os clérigos? Fez completamente sozinha. Tem noção do que é isso? Ele tentou responder, mas ela o interrompeu. Claro que não sabe, porque você sempre teve muita gente. Tem ideia do que é se sentir tão isolada durante tantos anos? Tem ideia da solidão que leva alguém a ser companheira de um dragão? Chega, Axia! Ele gritou. Ela estava ofegando. Chega! Ruff repetiu. Não quero essa se vai ser assim. Então que seja uma luta. Mas se veio para conversar. Silêncio. Você não está sozinho, ela disse. Ruff engoliu em seco. Nunca está sozinho. Axia continuou. Quem é ela? Eu esperei por você durante anos. Não precisa se desculpar. Quem é ela? Bellitz. Ruff sentiu um sorriso se formar ao pronunciar o nome, mas o reprimiu meio envergonhado. É uma celestial. Você a viu em abismo sereno e no covil de zamir após a batalha. Ela me ajudou muitas vezes durante os anos. É uma guerreira. Axia se aproximou de Ruff. Ela parece muito bondosa. Diferente de mim. Não é nem um pouco maligna. Você não é maligna, Axia. O que sou, então? Chegou mais perto. Ruff não se afastou. Abandone zamir, disse Ruff. Não? Desista de se transformar, ele insistiu em voz baixa. Não, Ruff. É o que sou. Por que não admite que sou maligna? Mais perto. Você não é maligna. Eu o traí. Existe o perdão. eu nunca me encaixei, Ruff. Sempre estive sozinha. Por que não admiti isso? Você não estava sozinha. Sempre me teve. Eu não era a coisa mais importante para você. Era. Sempre foi. E agora? Ela sussurrou. Axia, e agora? Continuo sendo a mais importante, como sua inimiga? Seu ódio o consome? Já disse. eu não a odeio. Continuo sendo importante para você? Está obcecado por mim e por minha maldade? Fica pensando em formas de me matar? Eu não quero matá-la. O que você quer então, Ruff? Num ímpeto, Ruff enlaçou-a pela cintura e beijou-a com força. Axia colocou as mãos em sua nuca, acariciando os seus cabelos negros. Eles se abraçaram com a sofreguidão da saudade. Ruff abaixou seu vestido. Ela o olhou com respiração pesada e expressão lânguida. Deitaram-se na praça da cidadela, perdidos um no outro, transportados para um tempo mais simples quando não eram um santo e uma bruxa. A estrela dourada parou de brilhar. 19 Queda Quando o amor de uma celestial foi traído, o céu ficou negro. Os demônios de toda a região confluíram para a cidadela sentindo o cheiro de um banquete. Enquanto Ruff e Axia se perdiam um no outro, sob a vista da estrela dourada que confiara no clérigo sem hesitação, os abissais chegaram rindo e festejando. O ato de maldade, a traição da confiança de um amor dedicado emanou do casal que se engalfinhava no chão da cidadela. Era o mal, era o egoísmo, a loucura, o instinto humano que desde o início se espalhara no mundo como uma mazela indomável. Os demônios sorveram a maldade e ficaram fortes. Ruff tinha olhos apenas para Axia, perdido nas curvas conhecidas, na sensação familiar e deliciosa que só ela proporcionava. Sentiu o gosto de sua boca e o prazer único de seu corpo. Sobre ela, olhou em seus olhos com uma expressão séria, voraz, e ela o agarrou forte. Ruff não notou as gargalhadas a seu redor, os milhares de demônios que o cercaram e se tornaram maiores. Não viu os olhos de brasas, os imensos sorrisos brancos cheios de presas afiadas, os tentáculos, as caudas pontudas e os chifres. A cidadela ficou escura, a escuridão demoníaca, e o ar ficou denso, pesado com a forma imaterial dos abissais. Ele não notou quando a estrela dourada desapareceu, porque havia esquecido de que ela estava no céu. E foi essa frieza que alimentou as crias do inferno como nem mesmo mil anos de maldade élfica poderiam fazer. O santo caiu, o mortal exemplar mostrou-se tão torpe e viu como todos os outros. Os demônios gritaram em suas vozes esganiçadas e guturais que a humanidade vinha toda da mesma sarjeta e nenhum era melhor que os demais. Ruff era o pai que batia nos filhos, a mãe que abandonava a família. Ruff era o comerciante que enriquecia enquanto seus empregados passavam fome, o nobre que mandava soldados para morrer por um capricho. Ruff era o aldeão que incriminava um vizinho por inveja, o garoto que aterrorizava outras crianças, o caçador que matava animais por diversão. Sobre Axia, grunhindo e ofegando, esquecido de Belitz e de sua promessa, Ruff era todos os pecadores. Ele rugiu em cima de Axia, segurando-a com força. Ela gritou sobre ele, enterrando as unhas em suas costas. O céu estava negro e após aquela noite, o dia não amanheceu. O banquete era infinito. Os abissais tinham um inimigo em comum. O demônio Baal se ergueu nos pântanos cinzentos. O que eu fiz? disse Ruff, levando a mão à cabeça. Axia ainda estava nua. Ergueu-se e se espreguiçou. Nada que não quisesse, ela respondeu. Ruff olhou em volta. Viu que o pântano estava mais escuro. Sentiu o fedor residual dos demônios. Atônito consigo mesmo, virou-se para um lado e para o outro, como se ainda houvesse inimigos ali. Fez menção de segurar o martelo, mas sabia que não havia nada a combater. Os abissais não estavam mais ali. Seus olhos treinados e abençoados enxergaram apenas as sombras das criaturas, rastros tênues de sua passagem. No fundo do estômago, como um medo ancestral, Ruff soube que os demônios que haviam estado lá tinham presenciado tudo. Soube que seu ato teria consequências. Belitz, ele olhou para cima, mas não havia nenhuma estrela, apenas o negrume que sua maldade deixara. Ao longe, como um terremoto intermitente, pôde ouvir os passos etéreos de Baal. Então, sem ninguém mais a recorrer... Por que, Axia? Acha que a culpa é minha? Ele segurou as têmporas rangendo os dentes. Não, não é. Ruff não fora enfeitiçado, não consumira uma poção, não se enganara. Ruff soubera o que estava fazendo e não havia desculpas. Porque, no fim, você é igual a nós, ela disse. Caminhou até ele, ainda nua. Porque você tenta negar a natureza da humanidade, Ruff, mas sabe o que somos. Sabe que nossos salvadores são demônios e que apenas um dragão tirano pode nos proteger dos deuses. Sabe que os humanos nunca serão bons. Pausa. Sabe que uma celestial nunca irá lhe satisfazer. Ele urrou. Não fez menção de atacá-la, porque aquilo seria ainda pior. Axia não se moveu. Apenas ficou parada perto dele. Ruff sentiu um desejo maior do que nunca de beijá-la de novo. O mal já estava feito. Ela estava logo ali. Ele já havia se afundado. Só mais uma vez. Chegou perto de Axia, que continuou estática. Ela abriu de leve os lábios para receber os seus. Então, Ruff se jogou para trás, como se precisasse arrancar a si mesmo da presença dela. Diga-me, pelo menos. Ele começou ajoelhado de costas para ela. Diga-me, pelo menos. que este não foi seu plano desde o começo. Não foi, meu amor, ela falou. Vim aqui para conversar. Não menti. Mas sabia que você acabaria vendo como estava errado? Foi até ele e tocou seus cabelos carinhosa. Sabia que você acabaria percebendo que é que é como todos nós. Você é como uma bruxa e como os aldeões cheios de ódio que a perseguiram desde a infância. Beijou sua cabeça. Adeus, Ruff. Axia vestiu-se e se afastou, desaparecendo nas sombras. Ruff ficou de joelhos, chorando por tudo que havia jogado fora. Ele passou horas atravessando os pântanos cinzentos, desesperado para voltar à cidade de Ganor. O medo que havia se instalado no fundo de seu estômago, na base de sua espinha, não passava. A traição que cometera e o fato de ter perdido Belitz o atacaram de novo. E de novo ele chorou, soluçou. Quando aquilo parecia se afastar, ficar menos real, de repente o atingia de novo como um soco. ele perdia o fôlego e engasgava. As horas se passaram e o dia não amanheceu. Ruff não enxergava demônios, mas traços das criaturas estavam por tudo. Sua maldade era um miasma que se espalhava feito névoa, fazia a pele se arrepiar e repugnava. Ao longe, sempre ao longe, o retumbar dos passos imateriais de Baal. A imagem do avatar do inferno se erguendo surgiu de novo e de novo em sua mente. Baal era uma lembrança constante como se houvesse um cheiro familiar que trouxesse de volta a uma época antiga. O inconsciente criava a imagem de Baal, identificava o retumbar quase inaudível como seus passos. Ruff ouviu uma gargalhada ao longe, mas não soube se era real ou alucinação por falta de sono. Perdeu a noção do tempo porque o pântano continuava sempre à frente, sempre para todos os lados, com suas árvores caídas cheias de limo e seus juncos atrapalhando o caminho. Sentiu fome e tentou comer, mas vomitou logo em seguida. Teve nojo da maldade ao redor e, acima de tudo, teve nojo de si mesmo. Não sabia há quanto tempo viajava quando, enfim, o cansaço o venceu. Precisou dormir. Vieram os sonhos. Primeiro, sonhos de abissais e de ruína, da perdição da raça humana. Ele acordou inúmeras vezes, exausto, apenas para mergulhar de novo na escuridão de sua própria mente. Em seguida, vieram os sonhos de que estava tudo bem, de que ele não fizera aquilo ou de que Belitz o perdoava. Nesses sonhos, o sol nascia e ele podia se erguer de novo. Acordar desses sonhos era tortura demais e ele se forçou a levantar e continuar em frente. Um pensamento repetitivo não lhe deixava. Se pudesse apagar o último dia, fazer novas escolhas, seria forte. Pouparia a si mesmo da perdição. Pouparia aqueles que confiaram nele da humilhação e do desapontamento. Ruff pensou nisso com tanto fervor que quase se convenceu de que era possível num mundo de conjecturas. mas nunca poderia voltar atrás. Seu erro seria seu para sempre. Ele seguiu, alucinando, chorando e odiando-se e o céu continuou negro. O cheiro de demônio ficou cada vez pior. Ruff achou que nunca sairia dali, que aquele era seu purgatório, sua punição e, ante essa perspectiva, quase sorriu porque seria um alívio. ser punido mesmo que por toda a eternidade significava não ter de lidar com as consequências. Mas aquele não era o purgatório, apenas os pântanos cinzentos e ele seria obrigado a arcar com o futuro de seus erros. Ruff não podia fugir de si mesmo. Os passos de Baal continuavam, sempre longe, sempre tênues, mas sendo percebidos num espaço entre a imaginação e o ouvido. Após muito tempo, ele não sabia quanto. Ruff emergiu do pântano. Pisar em terra seca foi delicioso. Ele fechou os olhos e rezou para que houvesse luz à frente, para que o anoitecer não fosse eterno. Não foi atendido. A planície era mais clara, mas também mais cinzenta. Ainda era noite, a noite do inferno sem estrelas. Ruff sentiu as pernas amolecerem ao perceber que sua traição havia espalhado a escuridão por todas as terras. Também ali, na planície, havia a vaga impressão infernal. Ele olhou em volta e uma colina tinha, na grama seca que a cobria, a sugestão de um sorriso largo e maldoso. Um riacho se dividia em dois e era como um par de chifres. A terra parecia estar toda contaminada pelo inferno e era culpa dele. O céu começou a ser cortado por relâmpagos, mas não chovia. Num dos clarões, Ruff viu ao longe a silhueta gigantesca de Baal. O avatar do inferno era muito maior que a torre de um castelo. Seus chifres roçavam as nuvens. Ele sumia contra o negrume do céu, mas aparecia nas luzes súbitas. Num dos clarões, Ruff viu que Baal olhou para trás, para ele, e sorriu seu sorriso de abismo. E Ruff não enxergava ninguém. Progrediu por mais um tempo indefinido pelos campos, onde não era dia e não era noite, e não encontrou nenhum viajante. A prosperidade que ele construíra com a derrota de Zamir tinha ido embora. Aquilo era o que acontecia quando os demônios estavam bem alimentados e tinham interesse em dominar a terra dos homens. Caiu de joelhos de novo, com as mãos postas. Chorando, desesperado, falou apenas uma palavra. Belitz. O céu continuou negro e indiferente. Belitz. E não houve resposta. Ruff não viu a estrela dourada, muito menos a bela celestial, a quem havia prometido sua lealdade. O clérigo não tinha mais orgulho ou espaço em sua alma para meias palavras. Belitz, eu imploro, venha. Estou sozinho e não sei o que está acontecendo. Preciso de você. Preciso de ajuda. Os demônios estão fartos e poderosos e é tudo culpa minha. Mas com você posso enfrentá-los. Não peço seu perdão ou mesmo seu amor. apenas sua ajuda. Nada. Eu imploro, Belitz. O resto da humanidade não merece pagar por meu erro. Nada. O mundo dos homens e dos deuses continuou indiferente às súplicas e à fé de Ruff Gunnor. Então, ele precisou se levantar e continuar andando. Enfim, após um tempo incalculável, encontrou uma pessoa na estrada. Era um homem velho, curvado sob um fardo impressionante de feno. O peso era claramente demasiado para o ancião e Ruff correu para ajudar. Senhor, deixe que o alivie. O velho olhou para ele com um sorriso. Algo no brilho de seus olhos provocou em Ruff um calafrio. É claro, rapaz, ele disse. Claro, pode me aliviar. Mas não fez menção de largar o fardo. Em vez disso, falou. Mate-me. Ruff deu um passo cambaleante para trás. Mate-me, jovem. Acha que quero viver? Veja o fardo que carrego e a condição deplorável de minhas costas. Acha que para mim a morte não seria misericórdia? Não. Ruff estava confuso. Não sabia se aquilo era sonho ou realidade. Deixe que eu carregue seu fardo. De que adianta, rapaz? Então ficará você sob este peso. Mais cedo ou mais tarde você ficará velho como eu e suas costas ficarão curvadas. Seus ossos doerão apenas por você estar vivo e você desejará a morte assim como eu desejo. Não. você não merece morrer. Merece ajuda. Não mereço morrer? Você não me conhece, jovem. Você me vê e julga-me com olhos de piedade, mas não sabe o que já fiz. Quando era jovem, roubei as roupas de uma lavadeira porque quis ficar mais bonito. As roupas pertenciam a um nobre. Ele a acusou de ladra e mandou chicoteá-la. Eu assisti à punição e nada falei. Seus ferimentos infeccionaram e ela morreu desprezada. Eu fui a uma taverna com minhas roupas novas e menti que era filho de um comerciante rico. Enganei uma rapariga e deitei com ela. Ela engravidou, mas eu fugi. Ruff estava mudo, horrorizado. Quando minhas roupas já estavam sujas da estrada e eu não podia mais enganar as moças, tomei-as à força. Tive fome e matei um estalajadeiro de beira de estrada para comer de graça em sua estalagem. Isso não é verdade. Matei crianças que haviam sido testemunhas de meus crimes. Acusei muitos outros, como a lavadeira. Assisti às suas execuções e, quando já tinha visitado todas as aldeias ao redor, vi que havia muitos como eu. Eles haviam aprendido comigo e agora eram iguais. Eles mataram e roubaram. Cometeram os piores atos sob o sol porque podiam. Ninguém pode... Mate-me! Ruff se afastou. Mate-me! Quem é você? Eu sou apenas um mortal. É isso que somos. A morte é o que merecemos. Um relâmpago caiu ao longe atrás do velho. No clarão, Ruff viu o contorno de asas emplomadas em suas costas. Você é um anjo, acusou. O velho largou o fardo e endireitou-se. Sorriu para Ruff com o mais belo e aberto dos sorrisos. O sorriso de Bellitz. E seus olhos rebrilharam com um azul límpido e profundo. Sou um celestial, mas a humanidade é o que lhe apresentei, devorador de mundos. Todos são assim, inclusive você. Existe uma cura para seu desespero. Ruff tremia. O velho chegou perto dele e agarrou seu pulso. O terremoto. Não. Este mundo é podre e devorador. Todos os mortais são podres. O único amor verdadeiro que você conheceu em sua vida não é mortal, é de uma celestial. E você o jogou fora em nome de uma mortal que matou sua família. Essa é a humanidade. Você partiu após trocar farpas com seu melhor amigo porque seu orgulho falou mais alto. E a inveja dele também. Isso tudo é uma mazela indomável. Mas existe uma solução. Um fim para seu sofrimento. Então, ergueu a mão de Ruff pelo pulso. Devore tudo. Não. Ruff empurrou o velho. Ele cambaleou para trás. Então, suas asas surgiram e ele brilhou com luz dourada. Num instante, já não era mais um velho, mas um homem forte com cachos loiros compridos. Ele pairou a um metro do chão. Seu plano falhou. Os deuses aceitaram sua proposta, mas você mostrou que a humanidade não tem salvação. Os demônios estão fortes e saciados. E só há uma maneira de evitar tudo isso. Calha a boca! Devore o mundo! Nunca! O próximo relâmpago veio acompanhado de um clarão dourado e o anjo desapareceu. Ruff continuou em frente. Seguiu sem noção do tempo porque não sentia fome e se obrigava a comer algumas mordidas de ração, vomitando em seguida a maior parte. Dormiu em intervalos irregulares quando a exaustão o vencia, mas os sonhos eram tão ruins que não havia qualquer repouso verdadeiro. Há muito, ele já não sabia o que era a presença demoníaca real e o que eram alucinações. Ruff ouviu vozes, enxergou vultos distantes. Em mais de uma ocasião, julgou ter visto Coren, mas a imagem se desfez. Também pensou que via Bellitz sorrindo, mas era um sonho. Suas pernas fraquejaram de cansaço. Ele dormiu em pé e caiu no chão, machucando o nariz. O gosto de sangue e a dor foram quase um alívio. Enxergou então outro viajante, um homem a cavalo, vestindo roupas nobres, uma casaca escura e uma camisa de mangas folgadas. Era jovem e forte, com uma cabeleira negra brilhosa. Guerreiro, cumprimentou o desconhecido com um sorriso. Que bom encontrá-lo aqui. Estou procurando todos os lutadores das terras. Ruff se aproximou cauteloso. O homem estendeu a mão e ele a apertou. Era bem real. Quem é você? Perguntou o clérigo. Sou apenas alguém preocupado com o estado de nossa terra. Está vendo o céu? As colinas? Breu e cinza até onde a vista alcança. Estaremos condenados se não fizermos algo a respeito. Isso é culpa minha, disse Ruff, apesar de si mesmo. O homem riu. Acho difícil, guerreiro. O que acontece aqui é maior que qualquer um de nós. É algo que existe há muito tempo e vem dos deuses. Não é a culpa de ninguém. Mas, unidos, podemos mudar isso. Eu vou mudar isso. É minha culpa e minha responsabilidade. Com o devido respeito, duvido muito, guerreiro. Eu já tenho muitos soldados a meu serviço. Milhares e milhares de pessoas de todos os feudos, todas as cidades, que irão enfrentar a escuridão. E preciso de muitos mais. Preciso de você. Estendeu a mão a Ruff. Não. O clérigo balançou a cabeça tentando clarear os pensamentos. Eu farei isso. Serei rei e afastarei a escuridão. Você sozinho não pode fazer nada. Diz que errei, mas mais parece um viajante perdido. Sua armadura está suja e você claramente não come a dias. O que pode um vagabundo esfomeado e solitário fazer contra toda essa escuridão? E como você pode acender a realeza se vai desmaiar de fome daqui a, no máximo, um dia ou dois? Preciso chegar à cidade de Gano. Lá está minha coroa. Não existe coroa em nossas terras, mas existe este cavalo. Suba nele e venha comigo. Irei levá-lo até meu exército. Lá você será alimentado. No meio de tantos guerreiros exatamente iguais a você, irá perceber que nada é sua responsabilidade ou sua culpa. Será bem tratado. Esquecerá seu sofrimento. Não. Eu preciso... Seus amigos já estão lá. Estão esperando. Esqueça a fantasia de rei. Junte-se a mim e lute em minhas fileiras. É minha culpa. É minha responsabilidade. Não. É culpa dos deuses. Você não tem culpa de nada. Nenhuma responsabilidade. Nunca quis realmente ser rei, não é mesmo? Não parece melhor viver uma vida simples, aceitando que a escuridão é causada por um poder muito superior? Sua mão continuava estendida. Ruff deu um passo na direção dele. Não. Isso não está certo. Quem é você? Eu sou um santo. Um relâmpago fez sua silhueta ficar negra. Tudo exceto pelos olhos de brasa e o sorriso muito branco. Com o clarão, a sombra de dois chifres surgiu em sua cabeça. Era um demônio. Mas então, Ruff viu o brasão bordado em sua casaca. O falcão carregando uma espada. Um brasão conhecido. São Theodric, disse o clérigo horrorizado. Sou o único santo que desafia seu poder devorador de mundos. O único que se coloca contra os deuses e junto aos verdadeiros protetores dos mortais. Você matou meus cavaleiros. Destruiu minha ordem. Mas eu lhe ofereço um lugar nas fileiras demoníacas. Você não será rei. Não será nada. Não! Ruff gritou. Os demônios sempre protegeram a humanidade dos deuses. Se você quer negar o destino imposto pelas divindades, junte-se a nós. Um santo? Não é possível. Sozinho você já falhou. Os mortais são pecadores sujos e você não passa de um deles. Os deuses os odeiam, mas os demônios os amam porque vocês os alimentam. Entre nós você será valioso, mas não teria responsabilidade. Poderia ficar com Axia e ser um guerreiro. sorriso. Mão estendida. Basta aceitar minha proposta. Vá embora. Ruff encontrou força no desespero e correu. Seus pulmões arderam, mas ele continuou pela estrada. O santo corrompido continuou a cavalo atrás dele. Tinha um fedor muito característico. Você ouve os passos de Baal ao longe e sabe que ele chegará primeiro a Ghanor devorador. Os demônios sempre o temeram, mas agora não precisam mais temer nada. Eles estão aqui e estão lá. Estão falando em seu ouvido e estão com Corrin e Jorgrond. Eles viram seu espetáculo com Axia. Estão sempre com você. Ruff não respondeu, apenas continuou correndo. No fim, os mortais não conseguirão devorador. Precisarão recorrer aos abissais de novo. Talvez contra você. Ruff teve um vislumbre de um exército inteiro marchando contra ele mesmo. Um demônio pairando sobre cada soldado. Ou talvez você seja um de nós. Um novo vislumbre. Ruff liderando um exército. Mortais e demônios misturados atacando uma hoste de anjos. De qualquer forma, nós somos os protetores do mundo, não você. Se quiser proteger os mortais, deverá se aliar a nós. Ruff caiu de cansaço. O cavaleiro apiou e começou a erguê-lo. Ruff desvencilhou-se e empurrou-o. Não, rosnou o clérigo. Eu rejeito deuses e demônios. São Theodric olhou-o com um sorriso e uma sobrancelha erguida. Eu sou Ruff Gunnor e sou o rei e nós conseguiremos sozinhos. O santo riu e deixou de ser um humano. Num brilho mesclado de azul e verde, um cheiro fétido de incenso e enxofre, ele se tornou um enorme falcão com uma espada nas garras. Então, voou para longe. De alguma forma, quando Ruff olhou de novo, o falcão estava no ombro do gigantesco demônio Baal muito à frente. Nem deuses, nem demônios, Ruff disse para si mesmo entre soluços. Sozinhos! O castelo de Gunnor acordou no meio da noite com gritos. Coren saltou da cama e, vestido apenas com uma calça, agarrou a espada que mantinha sempre perto da cabeceira. Disparou pelos corredores gritando alarme e juntando-se aos guardas. Ordenou a alguém que trouxesse sua armadura, mas não queria perder tempo. Correu acompanhado por seus soldados até a fonte dos gritos. No salão principal do castelo, quatro guardas estavam de pé, lâminas sangrentas em punho sobre os cadáveres de dois de seus colegas. O chão estava manchado de vermelho. O que está acontecendo? Exigiu o general, peito nu, mas cheio de autoridade. Venham me enfrentar, traidores! Os quatro assassinos olharam para Coren e sorriram. Seus sorrisos não pertenciam a humanos. eram largos demais. Seus dentes eram quase pontiagudos. Havia neles uma maldade que Coren nunca vira em um mortal. Apenas em demônios. Os quatro fugiram, correndo pelo castelo, gargalhando. Passaram pelo filho de um deles que fora acordado pela confusão. O garoto abriu os braços para a figura do pai e tombou ante uma espada. Os quatro riram, perseguidos pelos homens de Coren. Juntaram-se a duas cozinheiras que haviam massacrado um grupo de colegas da cozinha com facas de trinchar carne. Um cavalariço tinha matado dez cavalos. Uma aia sufocou a dama a quem servia com um travesseiro. Um nobre que visitava o castelo bateu em um serviçal até que ele desmaiasse e continuou batendo até que o pescoço do homem pendesse sem vida. Dois caçadores que dormiam com os soldados dispararam seus arcos contra os adormecidos e em todo o castelo as gargalhadas se multiplicaram até que todos os assassinos se juntaram no portão principal e atacaram as sentinelas. Entreguem-se agora e terão um julgamento justo gritou Coren esbaforido depois de correr meio castelo atrás dos matadores. Vocês nunca conseguirão escapar. Então, uma serva com um avental sujo de sangue olhou para ele e deu o mesmo sorriso enorme e cheio de presas brancas. Agachou-se e saltou erguendo-se a vários metros do chão. Alcançou uma janela e quebrou-a. Então, fugiu rindo. Coren viu os sinais demoníacos em todos eles e avisou a seus guerreiros para terem cuidado. Eles atacaram, mas os assassinos correram para todos os lados. Os homens de Coren alcançaram uma dupla que lutou até a morte. Jorgrund, acordado no meio da gritaria, rugiu e balançou seu mangual, destroçando quatro deles. Os outros escaparam espalhando-se pela cidade. E em tavernas, em casas adormecidas, em sedes de guildas e oficinas de artesãos, as gargalhadas cortaram à noite. Garfos, lençóis, espadas e marretas foram usadas para espetar, estrangular, cortar, quebrar. As vítimas acordaram para a morte e a última coisa que viram foi o rosto deformado daqueles em quem confiavam, o sorriso largo e demoníaco dos possuídos. Centenas de assassinos correram pela cidade até alcançar o portão principal. Lá, mataram os guardas e fugiram para a noite. São demônios, gritou Coren nas ruelas da capital para todos e para ninguém. Não são as pessoas que vocês conhecem. Devem estar possuídos, são demônios. Mas isso não foi consolo para quem foi traído por quem mais amava, para quem viu a morte de surpresa e ouviu as gargalhadas. A cidade de Ganor foi tomada pelo medo. Com o medo veio a desconfiança e o ódio, a traição e a ganância. Alguns recorreram à maldade para se proteger. Outros viram no caos oportunidade de lucro. E ninguém conseguia enxergar. os demônios estavam por ali, invisíveis, devorando tudo aquilo. O banquete recomeçara. A noite não acabou em Ganor. As horas se passaram e não houve nascer do sol. O povo teve certeza de que era o fim do mundo e clamou por seu santo, seu salvador, o clérigo Ruff Ganor. Mas Ruff não estava em parte alguma. Alguns amaldiçoaram seu nome e os demônios beberam sua decepção. Enquanto isso, os possuídos se reuniram com possuídos de outras cidades, outros feudos. Havia cavaleiros, guardas e soldados, todos com o mesmo sorriso, a mesma gargalhada. Eles se uniram em um exército liderado por uma mulher, uma cavaleira, trajada em armadura completa com o brasão de São Teodric. O traidor Ruff Ganor irá pagar, disse a Madre Helene com a voz do demônio Baal. 20 Cavaleiros do Inferno Na torre da Boa Morte, a sede dos devotos de São Teodric, os cavaleiros possuídos viram o dia não amanhecer e sorriram seu sorriso de abismo. Eles guardavam o corpo incorrupto de Helene, a madre superiora de sua ordem, morta por uma fera a serviço do traidor Ruff Ganor. Seu ódio pelo criminoso, que se dizia santo, era terreno fértil para demônios e só crescia à medida que as bandeiras do falso profeta se erguiam pelas terras. Os cavaleiros já haviam recebido a visita da dama de ferro antes. Vários morreram e outros foram possuídos pelos abissais. Mas, eles mantinham suas memórias, mesclavam suas personalidades de clérigos militantes com a escuridão do inferno. Os cavaleiros sentiram uma enorme ligação com seu padroeiro quando o São Theodric, também irado com a destruição de sua ordem, se deixou engolfar pelo rancor demoníaco. Eles continuaram em sua missão preservando o corpo da Madre Helene em sua torre cheia de demônios até que, mais uma vez, foram visitados pela dama de ferro. Os passos metálicos ecoaram pelas escadas e os cavaleiros de São Theodric se ajoelharam em reverência. A mulher, coberta de ferro negro, adentrou o último andar da torre, o santuário da Madre Superior, e foi acolhida pelos abissais. A escuridão dominava o céu lá fora, do dia que nunca nascera, e era ainda maior ali dentro, na sala densa com os corpos etéreos. Mas logo, a escuridão ficou ainda mais impenetrável. Passos retumbantes, imensos, imateriais, se aproximaram da torre, cada um gerando um tremor. Era Baal chegando perto, e o negrume que engolfou a construção só foi quebrado por seus enormes dentes brancos e por seus olhos chamejantes no meio do vazio. Vocês odeiam o mesmo mortal, disse Axia para os demônios, abrindo os braços num gesto ritualístico. O mortal que fez com que passassem fome, que os humilhou. O servo dos deuses que ameaça devorar o mundo. Vocês odeiam Rothganor, e sua raiva os une. Os possuídos gritaram e gargalharam, sentindo o avatar do inferno entrar na sala. O dia que não nasce está aqui mais uma vez. Axia continuou. A maldade dos mortais enfim gerou consequências. Uma celestial foi traída e a escuridão do inferno recobre os céus. O santuário de Helene foi tomado pela boca e pelos olhos de Brasa de Baal. Existe um banquete que nunca acabará, proferiu Axia. A traição de Rothganor foi o ponto mais baixo desta geração de mortais. O santo de pés descalços não é melhor que nenhum pecador. E o próprio santo cavaleiro abraçou as hostes demoníacas. Comam, refestelem-se na maldade, usem-na para vir a nosso mundo. Axia se aproximou da Madre Helene em sua caixa de vidro. A proteção já estava quebrada. Então, a feiticeira pegou o rosto inerte do corpo incorrupto com os dedos de sua manopla. Por fim, aqui está o corpo que não morre. Preservado pela fé dos mortais e pela bênção de um santo corrompido. Uma fé baseada em ódio contra Rothganor. Um santo que decidiu que só os demônios podem salvar o mundo. O espírito desta mulher paira perto do mundo material clamando por vingança. E seu corpo está pronto para recebê-lo, Baal. No primeiro ritual, eles haviam usado o golem de carne. Era o plano desde o início, o hospedeiro criado para o avatar do inferno. A criação do golem demorara anos. Fora a primeira tentativa, segundo o estratagema que Axia e Zamir haviam elaborado a muito. Era um corpo poderoso. Mas o corpo incorrupto da Madre Helene era ainda mais. O golem estava no fundo da água do pântano. Axia poderia tê-lo recuperado, mas há muito ela sabia da existência deste outro hospedeiro maldito e abençoado. Chegava a hora do poder de um santo e dos demônios se unirem contra o devorador de mundos. A escuridão espiralou e concentrou-se ao redor do corpo de Helene. Axia viu quando o espírito da cavaleira foi sugado de volta para dentro do corpo com o avatar do inferno. Helene abriu os olhos que agora eram negros. Ergueu-se da cadeira onde morta ficará posada por tanto tempo. Dê-me uma espada, exigiu a madre superiora que era Baal. Chegou a hora da punição. O céu continuou negro e até mesmo mais rélis plebeu podia sentir o fedor dos demônios no ar. Passou-se um mês desde a noite dos possuídos. Mais do que o medo da escuridão que não passava, mais do que o pesar e o horror por haver enterrado seus entes queridos, os habitantes da cidade de Gunnor experimentavam uma inquietação indefinível. Era a presença imaterial dos abissais no ar. Corin acordou com a notícia de que uma multidão se reunia na frente do castelo. Eles exigiam uma audiência com a autoridade governante. Ruff não voltara. O general ainda estava esfregando o sono dos olhos na frente do pagem que o havia acordado quando o irmão Nicholas bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Eles estão desesperados, Corin, disse o monge. Precisamos fazer algo. Precisamos de Ruff, Corin respondeu, levantando-se da cama e começando a se vestir. Pela janela, ambos podiam ver um dos estandartes do leão pendendo de uma torre iluminado por tochas. A noite contínua exigia tochas e lampiões o tempo todo. O leão dourado na bandeira adquiria um ar agourento na luz bruxulante. Ruff não está aqui, disse Nicholas. Você está. Bem, eu não sou a autoridade neste castelo. Sou um general plebeu. Temos um duque. Lúdios Mínimos ainda não é duque, respondeu Nicholas, balançando a cabeça com impaciência. E esta não é a hora de questionar as decisões de Ruff. O povo precisa de você. Não estou questionando, só falando a verdade. Ruff fez uma bagunça, envolveu nobreza e brasões antigos nisso tudo. E então foi embora. Agora não sabemos quem está no comando. O povo não sabe quem procurar e ninguém sabe o que está acontecendo. Os clérigos sabem o que está acontecendo. Nicholas estava muito sério. Os demônios estão muito poderosos nesta terra. Acho que precisamos de um santo, então. Mas eu sou só um homem. Nicholas ficou com a boca apertada, desaprovando-o em silêncio. Nicholas já tinha muitos fios de cabelos brancos. Começava a entrar na meia-idade. Se fosse um fazendeiro, passando a vida em trabalho pesado sem descansar, já seria considerado um velho. Se fosse um soldado, já teria ferimentos demais e lutaria com dificuldade. Apenas sua vida tranquila garantia que, naquela idade, ainda estivesse tão vigoroso. Cerca de cinco anos haviam se passado desde a queda de Zamir. Todos estavam sentindo a passagem do tempo. E todos sentiam que o tempo poderia estar acabando. Demônios com muito poder, maldade, medo e desespero reinando na terra era uma sentença de morte para o mundo. Muito bem, disse Coren. Vou tomar o controle disso. Afinal, é o que eu faço desde sempre. Coren vestiu-se e desceu as escadarias acompanhado por uma escolta de guardas. Lúrios Mínimos também se juntou a ele. Embora o general desaprovasse a ascensão da família Mínimos à nobreza, o velho espadachim era leal. Na verdade, o problema de Coren não era com o homem, mas com a decisão de criar títulos. De qualquer forma, não era hora de pensar naquilo. No salão principal do castelo, dezenas de plebeus falavam ao mesmo tempo. O irmão Dunius, de pé numa escadaria no centro do salão, tentava se fazer ouvir e manter a calma sem sucesso. Coren surgiu e tomou o lugar de Dunius. O clérigo agradeceu a São Arnaldo pelo alívio e ficou atrás do general. A algazarra aumentou ainda mais. Todos gritaram esperando uma solução. Exigiram saber sobre o que acontecia. Todos tinham olheiras e estavam mais magros. A noite contínua era exaustiva e a comida já estava escasseando. O general olhou aquilo e por um instante tremeu. Não sabia o que fazer. Se Ruff estivesse ali, bateria com o martelo no chão e uma rachadura calaria a boca de todos. Ou então uma luz divina brilharia sobre ele. Ele faria algo milagroso ou extraordinário e acalmaria os ânimos. Coren mais do que nunca sentiu agudamente a diferença entre eles. Ele não era Ruff. Não podia resolver os problemas como um santo. Então desceu a escadaria e resolveu-os como um homem. Um ferreiro alto de ombros largos vestido com um avental de couro vociferava sua apreensão. Gritava para se fazer ouvir acima dos outros. estava bem na frente do grupo. Coren foi até ele, tomou suas mãos e disse Calma, irmão. Vai ficar tudo bem. A seu lado, uma taverneira também estava indignada e amedrontada. Havia sido uma mercenária na juventude. Guardava o físico dos dias de combate. Coren colocou a mão em seu ombro e disse Eu sei. Vamos resolver tudo juntos. E passou por entre os outros, falando com cada um. A multidão acalmou-se aos poucos, vendo o general tão perto. O sorriso franco de Coren os desarmou. Ele exalava confiança, certeza, mesmo que não sentisse nada disso na realidade. Coren voltou então à escadaria e falou com eles. Estamos passando por mais uma aprovação. É verdade. Vamos todos morrer, disse alguém. Não, ele sorriu. Não vamos morrer. Vamos ficar bem porque ficaremos juntos e lutaremos juntos. Um burburinho passou entre os cidadãos. O que está acontecendo, general? Quis saber alguém. Por que o dia não nasce? Coren respirou fundo. Debateu consigo mesmo um instante. Então, decidiu não mentir. Estamos sendo acossados por demônios. Um silêncio fúnebre se abateu sobre todos. mas isso não é causa para desespero. Significa apenas que não foram seus amigos e familiares que os traíram naquela noite um mês atrás. Foram demônios, um inimigo externo e podemos vencer qualquer inimigo. Somos mortais, general, veio uma voz do fundo. Como podemos combater demônios? Onde eles estão? Podemos combatê-los justamente porque somos mortais. Coren deu um sorriso escondendo o medo que sentia. Demônios nos temem mais do que tudo porque dependem de nós. Eles se alimentam de nosso desespero. Basta termos confiança e ficarmos juntos e tudo estará bem. Estaremos fortes e eles fracos. Mas então por que eles nos atacam agora? A noite que não passa é nossa culpa? Coren hesitou um momento. Então foi verdadeiro de novo. não é nossa culpa mas não sei a razão. Os cidadãos se surpreenderam com a franqueza. Não sou um mentiroso continuou Coren. Vocês podem confiar em mim quando digo que podemos vencê-los porque não falo só coisas agradáveis. Eu mesmo já venci demônios. Contou então a história da montanha infestada de demônios de como ele e Ruff haviam combatido as criaturas. Precisamos de Ruff Gunner concluiu o ferreiro interrompendo Coren. Sim, onde está Ruff Gunner? Falou alguém. Ele precisa vir nos salvar assim como salvou os elfos. A história da pedra dos pecados e do resgate da floresta alta já era bem conhecida na cidade de Gunner pois muitos elfos agora moravam lá participando do exército. Aquilo só aumentara o mito ao redor do santo de pés descalços. Ele derrotar o dragão fora abençoado por um anjo destruíra os inimigos na cidade de Rocha Celeste e concedera o perdão aos elfos. Coren viu o clamor por Ruff se espalhar no povo. Ruff Gunner está entre nós falou sem pensar. O povo ficou em silêncio. O irmão Dunius olhou para ele como se tivesse enlouquecido. Não sabia o que o general falaria a seguir. Na verdade nem o próprio Coren sabia. Procurou algo a dizer em instantes que pareceram uma eternidade sob o olhar ansioso dos cidadãos. Ruff sabe o que estamos passando e estende seu poder a nós. Quando precisarmos ele irá nos ajudar mesmo que seu corpo não esteja aqui. Ouvi dizer que Ruff Gunner pode estar em dois lugares ao mesmo tempo ofereceu alguém. ninguém sabe a real extensão da bênção do santo de pés descalços disse Coren solenemente. Mas enquanto estivermos juntos e confiantes os demônios serão fracos frente a nós e enquanto formos leais a Ruff Gunner ele irá nos proteger. A multidão dirigiu um olhar beatífico para o general. Perguntem aos que estavam conosco desde o início no mosteiro de São Arnaldo. Ruff nunca nos abandonou. Mesmo quando passou anos afastado sempre voltou para nos proteger. Foi assim quando ele tomou a cidade de Lago de Pó e entregou-a aos necessitados. Ruff Gunner está entre nós. A multidão gritou de fé pedindo a bênção de São Arnaldo e Ruff Gunner. Coren achou que aquilo estava sob controle. No dia seguinte os batedores avançados tocaram o alarme. Um exército se aproximava da cidade de Gunner. Quatro mil guerreiros marcharam à noite contra a cidade de Gunner. Eram os assassinos possuídos que se ergueram na própria cidade. Eram bandidos e desesperados encontrados na estrada. Eram milícias de senhores de guerra rebeldes e soldados de cidades não leais a Ruff. eram os que se agarravam à ganância e recusavam à irmandade. Eram os que olhavam com desconfiança a união que se espalhava pelas terras temerosos de que seu ouro fosse tomado. Eram aqueles governados por desconfiança por ambição. À frente de todos havia cavaleiros. Eles erguiam o estandarte de São Theodric o falcão segurando a espada e vociferavam ódio sagrado contra o traidor e sua gente. Sobre cada um deles havia uma sombra. Em suas bocas havia a sugestão de sorrisos largos demais. Em seus olhos havia um brilho que parecia brasas. E às vezes sob relâmpagos podia-se ver uma escuridão em forma de chifres em cada cabeça. Às vezes tentáculos pareciam circundar seu tronco. Seus rostos de relance pareciam tomados por pelos cabelos negros e grossos quelíceras espinhos e lâminas quitinosas vislumbres dos demônios que parasitavam suas almas e habitavam seus corpos. Entre eles às vezes era visto um belo homem de cabelos negros sobre um cavalo alguém que não trajava armadura mas se vestia como um nobre. Ninguém sabia seu nome mas os cavaleiros se sentiam mais fortes quando ele aparecia. E o exército era liderado por uma mulher uma bela cavaleira trajada em armadura completa. Seu rosto branco era duro e inflexível seus cabelos loiros eram amarrados num coque frouxo ela cavalgava um cavalo pálido e seus olhos eram totalmente negros. Quando ela andava cada passo era leve mas também retumbava por quilômetros em um som sutil formado na mente dos mortais sua sombra se projetava por centenas de metros a madre Helene a santa da boa morte era o demônio baal e estava ali para completar sua vingança os devotos de São Teódric possuídos ou não seguiam-na com o fanatismo absoluto afinal para eles a santa fizera mais do que morrer bem triunfara sobre a morte cada um via os milagres que sua fé lhe mostrava o exército liderado por Helene havia sido detectado por batedores chegaria em duas semanas talvez menos como vamos enfrentar um exército de demônios disse Coren na sala de guerra Lúrios Mínimos bateu com seu punho na mesa vamos lutar e se não vencermos pelo menos vamos mostrar aos desgraçados que o inferno era bem melhor do que encarar nossos homens Dunius e Nicolas se entreolharam o castelo ainda não fora totalmente adaptado para Jorgrund e o gigante não participava da reunião mas Coren sentia que sua presença era necessária certamente seria no combate não podemos jogar fora tudo o que fizemos nos últimos anos mínimos disse Nicolas se a cidade cair se a união criada por Ruff e Coren cair não continuou o pensamento se tudo isso desabar reconstruiremos disse o velho espadachim não Coren cortou-o sem alterar a voz não tudo o que está aqui precisa ser preservado estas terras precisam ficar em paz e depois os outros reinos isso é impossível se isso não acontecer os deuses destruirão o mundo Lúrios Mínimos ficou em silêncio Coren Coren Dúnios e Nicolas então lhe contaram a verdade sobre o devorador de mundos e a missão de Ruff se os demônios triunfarem aqui entraremos em mais uma era de desespero Coren balançou a cabeça assim como era com Zamir talvez a noite não dure para sempre mas isso não importa precisamos aplacar os deuses precisamos de Ruff disse Dúnios Coren sentiu o sangue ferver para ele Ruff era mais do que um irmão os dois compartilhavam tantas memórias juntos que suas vidas eram quase uma só haviam passado juntos pelos primeiros combates pelas primeiras perdas pelas primeiras mortes alguns segredos haviam pertencido só aos dois assim como incontáveis piadas e confissões desde o início Coren fora atraído por Ruff e despertara nele uma amizade profunda mas Coren estava cansado de Ruff cansado das decisões do amigo de sua teimosia do modo como vinha desempenhando a grande missão no início criar um estandarte para Ruff fora um engodo algo para unir os sobreviventes do mosteiro e garantir-lhes entrada numa cidade agora o estandarte era algo sincero chamar Ruff de santo fora um exagero mas agora ele se portava como alguém acima dos mortais a amizade entre os dois não diminuíra mas Coren estava cansado muito cansado mais uma vez eles precisavam de Ruff e Ruff não estava em parte alguma súbito os olhos do general se iluminaram com uma ideia Ruff está entre nós disse quase para si mesmo o que? Nicholas franziu o senho não entendendo eu estou cansado de Ruff o povo não está o povo está ansioso por Ruff e eu lhes falei que o poder de Ruff está entre nós é fácil vamos fazer Ruff estar aqui mas não temos a armadura argumentou Dunius antes eu me disfarcei mas agora não precisamos de armadura Coren sorriu a nós pertence o terremoto todas as pessoas capazes foram postas a cavar na frente da cidade Coren sabia que eles tinham no máximo dez dias até que a proximidade do exército inimigo impossibilitasse uma operação daquele tamanho o general chamou os engenheiros e arquitetos que habitavam a capital ordenou que projetassem o que ele precisava rapidamente uma grande rede de túneis começou a ser formada na frente da cidade de Ganor não era um fosso mas passagens subterrâneas cobertas sustentadas por vigas de madeira os túneis eram instáveis pois a velocidade necessária tornava impossível construir com muita segurança houve dois desabamentos e alguns trabalhadores morreram Coren chorou suas mortes em segredo odiando o que precisava fazer mas ele era o general a ele cabiam aquelas decisões e ele traria o poder de Ruff até o povo mesmo que o maldito clérigo estivesse longe mais uma vez com dez dias de escavação os túneis estavam quase completos quase o exército demoníaco já estava perto demais era possível enxergar traços de sua aproximação no horizonte Coren decidiu que era arriscado demais continuar com os trabalhadores ali de qualquer forma o povo precisaria estar descansado para defender a cidade de nada adiantava trabalhar até o último minuto a armadilha estava quase pronta quase trabalhando com os engenheiros ele havia pensado numa reação em cadeia complexa um sistema que garantiria que o plano funcionasse sem arriscar muito a vida de ninguém mas não houvera tempo para aquilo ele teria de arriscar uma vida importante a vida de alguém leal que não merecia ser usado daquela forma as tochas de quatro mil guerreiros possuídos por demônios surgiram na noite quando Coren foi até Jorgrund o gigante estava concentrado devorando alguns porcos assados perdido em pensamentos sobre o combate que viria Coren explicou o que precisava dele é claro Coren disse Jorgrund por que está tão preocupado você não está entendendo o general retrucou você pode provavelmente vai não me chame de burro posso não ter essa cabecinha pequena e cheia de palavras complicadas que vocês têm mas não sou idiota não estou insultando o Jorgrund mas você não está entendendo estou entendendo sim pequeno general e não me importo Coren olhou para baixo envergonhado de si mesmo desde o início só usamos você como uma arma ainda bem vocês me dão tudo o que eu preciso me deixam esmagar quem precisa ser esmagado e não me envolvem em suas bobagens nem os reis vivem tão bem entre os gigantes Coren além disso Ruff já me condenou a morte uma vez entre os elfos e continuo aqui comendo e arrotando a morte é fraca demais para me carregar e entre nós acho que a desgraçada tem medo de mim num arrobo Coren abraçou o gigante arrependeu-se só um pouco porque Jorgrund fedia horrivelmente mas era um amigo leal o exército de possuídos cercou a cidade de Ganor suas gargalhadas cortaram a noite contínua o fogo de suas tochas fez suas sombras demoníacas dançarem nas muralhas a maldade dos abissais estava refletida na aparência do exército suas armaduras desencontradas estavam sujas de sangue eles haviam forjado espinhos nas placas de metal e suas armas eram serrilhadas suas bandeiras eram agressivas alguns deles ostentavam colares feitos de orelhas outros colecionavam cabeças o exército dos possuídos exalava uma nuvem de sanguinolência e barbárie uma ameaça de destruir toda a ordem que se impusera sob a bandeira da cabeça de cabra e o estandarte do leão baal no corpo da madre helene estava à frente do exército acompanhado por dez cavaleiros em armaduras ensanguentadas foi até as portas da cidade eles carregavam estandartes esfarrapados manchados de sangue retratando o falcão e a espada os estandartes pendiam de lanças e na ponta de cada lança havia uma cabeça humana também havia empalado um pobre falcão de verdade e a carcaça do animal apodrecia em uma haste um relâmpago cortou a noite quando um dos cavaleiros suou uma trombeta era um sinal universal exigindo a presença do comandante inimigo os portões de ganor se abriram corin trajado em sua armadura de placas e cota de malha cavalgou para fora da cidade com ele também a cavalo dunius nicolas e lurius mínimos jorgund não os acompanhava pois já estava posicionado para o plano um grupo de elfos acompanhava a comitiva helene cavalgou à frente e estendeu um pergaminho corin também tomou a frente de seu grupo chegou perto da madre superiora sem entender o que estava vendo sentiu-se gelado com sua presença por um instante teve uma vertigem a cavaleira parecia muito maior do que realmente era ou talvez fosse corin que se sentisse pequeno perto dela helene começou o general como você voltou dos mortos por que está do lado dos demônios somos os mestres deste mundo disse helene baal com a voz entrelaçada do demônio e da clériga este é o exército que vencerá o traidor rough gunner todos que ficarem em nosso caminho serão trucidados corin estava tonto este exército não recuará mortal este exército não desistirá seu povo é fraco e faminto nós somos incansáveis nosso alimento é infinito o pior que os mortais podem fazer irá nos fazer rir pois este é o exército de baal um relâmpago pontuou o discurso como o que está acontecendo helene você também está possuída você nos odiava mas não a ponto de olhe em meus olhos servo do traidor e veja o que sou olhe na escuridão que sou eu e veja o abismo no qual o mundo cairá apesar de si mesmo corin olhou olhou e viu o inferno além do rosto bonito de helene ele viu um milênio de escravidão e sofrimento viu hostes demoníacas sem fim se unindo para atormentar os mortais e todo o povo em correntes lutando por seus mestres diabólicos corin viu fogo consumindo a terra e sombra eterna viu zamir sob as ordens do inferno reinando sobre a humanidade escravizada e viu a reação dos deuses na visão dentro dos olhos de helene corin viu a fúria das divindades e os incontáveis devoradores de mundos pragas desastres feras guerreiros algozes de todas as formas com todos os tipos de poderes assolando a terra cumprindo a ânsia divina por destruição e os demônios enfrentando-os uma eternidade de batalhas nas quais não havia vencedores mas os mortais sempre perdiam sou Baal e sou todos os demônios sou Baal e este mundo é meu sou Helene e sou todos os mortais que odeiam Ruf Ganor sou Helene a santa da boa morte e carrego a palavra de um santo de longe o cavaleiro de roupas nobres e cabelos negros brilhosos apenas observava nenhum de meus guerreiros terá medo o demônio e a cavaleira anunciaram a força de Baal é a força do inferno continuaremos até que todos vocês estejam sendo devorados por vermes ou lambendo nossas botas o exército de Baal é invencível Helene Baal estendeu de novo o pergaminho a Coren o general tremia quando tomou o rolo das mãos da criatura estes são seus termos de rendição disse Helene Baal na voz límpida de sua forma humana mesclada a voz gutural do avatar do inferno Coren abriu o pergaminho os cavaleiros demoníacos riram Coren não conseguiu evitar arregalar os olhos para aqueles termos cada família na cidade de Ganor deve sacrificar um de seus membros disse Helene Baal todos em condições de lutar deverão se juntar a nosso exército para saquear e matar pelas terras Ruf Ganor deve ser acorrentado e entregue para que possa ser torturado e executado suas igrejas devem ser queimadas e todos devem renegar seus deuses e santos exceto São Teodric todos então irão jurar lealdade ao inferno Coren manteve o olhar fixo em Helene segurando-se no cavalo para não cair de tontura recusem e seu destino será ainda pior disse o avatar do inferno as igrejas queimarão da mesma forma mas seu povo será executado sob tortura os demônios reinarão e São Teodric punirá os infiéis o devorador de mundos morrerá vocês demônios temem Ruff disse Coren com esforço sempre levam uma surra dele o devorador de mundos foi vitorioso no passado agora Helene abriu seu sorriso largo demais agora ele é o responsável por tudo isso e no meio das mentiras dos demônios o que mais aterrorizava era a verdade Helene Baal olhou fundo nos olhos de Coren e o general sentiu a certeza macabra de que o demônio não precisava mentir bastava falar a realidade seu líder os traiu pois essa é sua natureza ele nos deu poder e possibilitou que decretássemos a noite eterna o devorador de mundos não é seu aliado humano assim como todos os mortais ele nos alimenta com maldade e pecado Coren jogou o pergaminho no chão sim disse o general Ruff não é um santo Ruff é como nós e se ele for culpado por tudo isso eu o perdoo Helene fez um esgar de nojo vocês serão nosso banquete humano fuja demônio não tenho medo de você a madre superior e seus cavaleiros recuaram enquanto a noite relampejou ameaçadora Coren limpou o suor frio da testa era mentira ele tinha muito medo no dia seguinte o inferno atacou Coren estava nas muralhas à vista do povo armado o tropéu dos cavalos inimigos ensurdecia todos as gargalhadas do exército demoníaco causavam arrepios nos defensores com escadas com arietes com espadas e machados centenas de soldados possuídos correram para a cidade de Gunnor prontos a lançar sua selvageria contra os mortais o irmão Nicholas havia abençoado Coren a voz do general se elevou sobre o alarido terrível do ataque Ruff Gunnor está entre nós gritou Coren não duvidem não temam porque Ruff Gunnor está aqui ele nos abençoa hoje e sempre os guerreiros possuídos já quase alcançavam as muralhas na cidade atrás dos portões guardas soldados e cidadãos armados preparavam-se para lutar pelas próprias vidas eles ouviram as palavras do general e rezaram confiaram no santo de pés descalços mesmo que não soubessem como ele poderia ajudá-los rezem a Ruff Gunnor orem pelo terremoto e dentro dos túneis Jorgrund ouviu o barulho de centenas de cascos de cavalos e solas de botas acima de sua cabeça o exército inimigo avançava e o gigante agiu usando o mangual em seu braço o gigante desferiu um golpe estrondoso numa grande viga de madeira que sustentava o teto do túnel o objeto se esfacelou e a terra começou a desmoronar Jorgrund correu em frente fugindo do desabamento e chegou a outra viga bateu nela quebrou e o túnel entrou em colapso o gigante continuou correndo sempre logo à frente do desmoronamento e a cada viga que derrubava aumentava a instabilidade daquela rede de túneis Jorgrund gritou para si mesmo de pura selvageria desafiando as incontáveis toneladas de terra que caíam ao seu redor sempre em frente chegou a mais uma viga e derrubou sem temer a fúria cega do desabamento ele havia feito uma promessa a Coren e nem mesmo pensou em deixar de cumpri-la quem é o devorador de mundos agora rugiu Jorgrund para a escuridão e a terra que caía quem os deuses e os demônios temem correu e derrubou outra viga tentem me deter deuses de merda urrou Jorgrund vocês têm medo de mim nem a morte nem o inferno nem todos os anjos podem comigo vão devorar todos do alto das muralhas Coren viu o chão desabar sob os soldados possuídos os demônios e seus cavalos se apavoraram por aquele terremoto criado por humanos caíram numa cratera cada vez maior enquanto lá embaixo Jorgrund continuava a fazer o solo ceder Rufganor está entre nós gritou Coren erguendo a espada o povo da cidade gritou com ele erguendo suas próprias armas eles não eram estúpidos sabiam que a escavação era a causa do desabamento mas não sabiam que um gigante entregava sua vida para fazer aquilo acontecer ouvindo o estrondo da terra e os gritos de desespero dos inimigos eles se sentiram infundidos com o poder de Rufganor o poder do terremoto se o santo causara o terremoto de longe em conjunto a escavação ou se fora o espírito dele que proporcionara um estratagema nada milagroso não sabiam mas experimentaram um momento de vitória inspirados por Ruf abram os portões ordenou Coren então os guerreiros de Gunnor despejaram-se sobre a vanguarda do exército demoníaco que caía na cratera corpos sobre corpos cavalos sobre humanos possuídos e terra sobre todos cedendo-o ante seu peso soterrando-os os defensores da cidade cercaram os demônios e num terreno mais elevado copiaram com fervor mataram e mataram enquanto os possuídos tentavam se erguer do alto das muralhas os elfos puxaram seus arcos e fizeram o trabalho de açougueiro com a precisão e a delicadeza de que só aquela raça era capaz suas flechas se cravaram em pontos exatos para causar agonia e semear o caos no exército inimigo corin olhou aquilo com misto de orgulho e pânico o chão enfim parou de ceder todas as vigas estavam quebradas o general se preparou para dar a ordem de retirada antes que o grosso do exército inimigo contornasse a cratera e atacasse os defensores pelos flancos pensou em Jorgrund soterrado sem ar e sem luz então dez corpos de possuídos foram atirados para cima como uma explosão Jorgrund surgiu triunfante do meio da cratera coberto de sangue e terra enfurecido berrando e ofegando mandem o mundo em cima de mim urrou o gigante mandem algo mais pesado podem vir todos os deuses e demônios de uma vez deu um golpe imenso com o Mangual destroçando seis possuídos que se erguiam no meio da confusão rindo Coren deu a ordem de retirada trombetas soaram por todas as muralhas e os soldados de Ganor começaram a recuar golpeando os possuídos que tentavam atacá-los Jorgrund urrando esmagando quem estivesse à sua frente abriu o caminho pela terra que ainda se movia por cadáveres e corpos ainda vivos por entre espadas e machados fez uma trilha de destruição até que alcançou o exército de Ganor os humanos abriram espaço para ele e cercaram protetores então todos recuaram juntos sob flechas e lanças inimigas para dentro dos portões os elfos deram cobertura para a retirada transformando a morte em uma arte as portas se fecharam e os possuídos ficaram do lado de fora Jorgrund deu dez passos dentro de Ganor então cambaleou e com um estrondo que se ouviu na cidade inteira caiu Clérigos chamou Coren enquanto descia das muralhas Clérigos agora o gigante foi acudido e apenas os milagres de São Arnaldo mantiveram no vivo Ganor sofreu poucas baixas o inimigo perdeu algumas centenas numa situação normal talvez aquela demonstração fosse suficiente para debandar um exército inimigo mas o inimigo era o exército de Baal e ele sabia que os soldados infernais não iriam recuar Coren pensou qual seria a estratégia para os próximos ataques então decidiu que naquele momento mais importante do que planejar era agradecer a Jorgrund o salvador da cidade de Ganor enquanto os possuídos se recuperavam da primeira derrota e os defensores se reorganizavam uma figura solitária se aproximou da cidade chegou sem ser visto evitando as sentinelas foi até um conjunto de pedras soltas encostadas à muralha que escondiam uma velha saída de esgoto retirou as grades de metal e se embrenhou nos túneis emergiu no meio da cidade estava exausto e cambaleante foi até o castelo os guardas apontaram suas lanças para ele o homem ergueu a mão não eu sou seu líder então eles se ajoelharam para Ruff Ganor Ruff cambaleou até o quarto de Coren pediu apenas que acordassem o general quando foi anunciado Coren já estava de pé sob a luz de um lampião a porta do quarto foi fechada apenas os dois ali dentro Coren ficou em silêncio é minha culpa disse Ruff é tudo minha culpa o que você fez sem resposta o que você fez Ruff o clérigo olhou para seu amigo com lágrimas nos olhos estava magro e cansado não só cansaço físico o espírito parecia ter se esvaído de seus olhos estava curvado e envergonhado como um criminoso pego em flagrante arrependido como um penitente o que você fez Coren insistiu eu traí Belitz o general virou as costas os demônios estavam sem força Coren estavam fracos e esfaimados tudo estava dando certo então eu traí a confiança de Belitz e isso foi maldade suficiente para alimentá-los eu os alimentei com minha maldade isso fez surgir a noite eterna eu devia esperar isso não consegui resistir eu estava na cidadela e então então Axia chegou Coren interrompeu Ruff não respondeu nem precisava é claro que foi com Axia disse Coren por ela você faz qualquer coisa por ela você põe a perder tudo pelo que seus amigos e seu povo vem trabalhando há cinco anos há muito mais do que isso eu não sabia você precisa ser rei você precisa ser o exemplo para nós como pode ser tão egoísta Ruff começou a chorar preciso que me perdoe Coren Coren se virou para ele pôs a mão em seu ombro não Ruff se abraçou no amigo por favor não chega você sabe que foi arrogante de novo e de novo fez tudo sozinho mesmo quando avisei que daria errado você mudou o sonho você quer um reinado com brasões nobres e hierarquia e você mesmo põe tudo a perder não o perdoe Ruff preciso de você Coren e poderá contar comigo nós vamos lutar juntos vamos proteger este povo e você vai liderá-los e eu vou embora Ruff se afastou dele o que? não aguento mais não tenho lugar aqui e não concordo com o modo como você está cumprindo a missão você é o verdadeiro líder Coren você é o general você manteve tudo funcionando sim e por isso você fica longe você se perde em seu egoísmo chega você escolheu títulos de nobreza e estandartes com leões bordados você escolheu Axia agora de uma forma ou de outra vai lidar com as consequências de suas escolhas não estarei mais aqui para manter as coisas no lugar você será o rei Ruff caiu sentado em uma cadeira afundou o rosto nas mãos e soluçou chore agora longe dos ouvidos de todos disse Coren amanhã você será forte será um líder um rei e um santo respirou fundo e estará sozinho 21 a noite do julgamento o exército do inferno cercou a cidade de Ganor na noite contínua as gargalhadas e os tambores de guerra dos possuídos ressoaram por dias o povo de Ganor estava amedrontado e acuado a primeira vitória liderada por Coren rechaçou os invasores e garantiu que não haveria derrota sem luta aguerrida mas era insuficiente para garantir a segurança de todos as forças diabólicas preencheram com terra destroços e corpos o enorme buraco na frente da cidade preparando o terreno para o ataque que viria ainda havia mais de 3 mil soldados do lado de fora das muralhas liderados pelo demônio Baal eles acamparam em volta da cidade comemorando o massacre que sabiam que viria o banquete que o medo dos humanos iria lhes trazer Helene Baal permanecia distante de seus soldados cercada por cavaleiros de São Teodric sempre rondando sobre seu cavalo pálido observando-a de quando em quando a figura aristocrática de cabelos negros e roupas nobres o santo cavaleiro na cidade Ruff Gunnor reuniu seu conselho na sala de guerra Lúrios Minimus Ediriel Dunius e Nicolas e Coren os dois não haviam mais falado sobre Coren ir embora desde a chegada de Ruff era um imenso monstro invisível no meio da sala algo que todos sabiam estar lá mas que ninguém mencionava O cerco pode demorar semanas ou meses disse Ruff quando todos estavam acomodados precisamos nos preocupar com comida e remédios todos a sentiram começava agora uma corrida contra a fome sem contato com rotas comerciais e fazendas o maior aliado dos sitiados era a comida e seu maior inimigo era a morte amíngua nenhum povo resistiria heroicamente de estômago vazio temos alimentos ainda para duas ou três semanas com racionamento severo disse o irmão Nicolas remexendo em pergaminhos com anotações e números remédios por enquanto não são problema emendou Dunius conseguimos que vários acólitos desenvolvessem a magia divina nos últimos anos basta manter uma vigilância estrita para os primeiros sinais de doenças sérias e levar os primeiros infectados à catedral para serem curados podemos guardar os remédios para o caso de uma verdadeira epidemia todos a sentiram com a cabeça parecia um plano sólido não vocês não entenderam disse Ruff precisamos nos preocupar com comida e remédios para os inimigos os cinco homens olharam para ele como se tivesse se transformado em um hobgoblin o que Lurius Mínimos quebrou o silêncio eles têm acesso ao mundo exterior mas nenhuma linha de suprimento disse Ruff não há um feudo apoiando-os ou mesmo uma parte do exército dedicada a conseguir comida são só guerreiros vão passar fome melhor que eles passem fome do que nós protestou Ediriel não Ruff estava muito sério melhor que ninguém passe fome além disso exércitos os sitiantes costumam desenvolver doenças e eles não têm clérigos precisam de nossos remédios é um exército do inferno Lurius insistiu já lutei com muita gente mas nunca vi nada pior um exército do inferno que ataca numa noite que não se vai os demônios não têm escassez de alimento mas os corpos que eles possuíram têm vamos compartilhar nossa comida e nossos remédios com o inimigo pois os possuídos não têm culpa de serem possuídos entre eles também há rebeldes Lurius bateu com seu punho encarquilhado na mesa guerreiros de regiões que se recusam a se unir a nós e por isso mereceriam a morte eu serei rei mas não serei tirano Lurius mínimos todos já vivemos sob o regime de alguém que matava os descontentes e sabemos o que isso significa eles não farão o mesmo por nós disse Ediriel em indignação quieta ficarão com seus suprimentos e os nossos sei que não farão o mesmo por nós isso quer dizer que não somos ainda tão ruins quanto o demônios graças a São Arnaldo a sala de guerra foi tomada pelas vozes do conselho todos objetaram disseram que o povo de Gânor acabaria morrendo em lugar do inimigo que Helene usaria essa misericórdia contra a cidade forçando um cerco mais longo para que os defensores sofressem todos falaram ao mesmo tempo exceto Coren Coren se ergueu da cadeira foi até Ruff e disse quer levar os suprimentos amanhã o clérigo sorriu para seu amigo a sala silenciou de alguma forma todos sabiam que a decisão estava tomada preparem-se gritou Ruff de dentro da armadura de Arcânio a meu sinal ele tinha o martelo e o escudo em punho estava logo atrás dos portões de Gânor e ouvia o alarido dos soldados infernais do outro lado àquela distância já podia sentir o cheiro de enxofre que emanava dos possuídos escutava suas vozes com os ouvidos e a mente a seu redor um destacamento de soldados encabeçado por Lúrios Mínimos e Jorgrund protegiam carroças cheias de suprimentos corin ficaria coordenando os defensores do lado de dentro e Ediriel lideraria os arqueiros na muralha ainda não disse Ruff calculando a capacidade de reação de seus guerreiros agora abram os portões gritou corin a ordem foi repetida e enormes manivelas foram giradas com um som de metal contra metal os grandes portões de Gunnor se abriram lentamente os invasores estavam esperando e despejaram-se para dentro da cidade Ediriel comandou seus elfos arqueiros para que disparassem e eles fizeram chover setas de pontas metálicas contra os inimigos avancem gritou Ruff pela misericórdia de São Arnaldo ele correu e os defensores correram com ele todos com os escudos à frente do corpo empurraram os possuídos enquanto as flechas os desestabilizavam e impediam um ataque compacto Jorgrund rugiu e saltou sobre seus próprios aliados indo cair no meio dos inimigos usou seu corpanzil para empurrá-los de volta atravessou o portão recebendo golpes de espadas e lanças Ruff e seus homens vieram logo atrás dando o suporte para o gigante tragam as carroças ordenou o clérigo soldados protegidos por armaduras pesadas defendidos por colegas que seguravam escudos acima de suas cabeças empurraram as carroças cheias de comida e remédios assim que cruzaram os portões foram atacados pelo inimigo e estariam indefesos não fossem seus companheiros Lúrios mínimos apesar da idade saltou para o combate protegendo os que empurravam as carroças viu um possuído erguer um machado sujo contra um soldado de Gunnor e fez um floreio com sua espada de lâmina fina estocando o inimigo nas costas outro veio em seu lugar brandindo uma espada enegrecida e cheia de moças o velho espadachim esquivou-se para o lado e chutou o tornozelo do inimigo fazendo-o com que se desequilibrasse então perfurou sua garganta com um golpe refinado da espada o possuído agarrou o próprio pescoço e gorgolejou sangue nunca tive de matar tanta gente para poder ajudar riu Lúrios Jorgund enviou três inimigos para os ares com um chute quando outros tantos enxamearam sobre ele o gigante bateu com seu mangual no chão mantendo-os à distância Ruff diz que não devemos matar muitos de vocês gritou ele indignado então se afastem ou vou desobedecer meu amigo e Ruff sentiu-se solto no combate teve de lembrar a si mesmo de que o objetivo não era a morte quando os cinco possuídos vieram atacar as carroças Ruff correu para encontrá-los pegando-os de surpresa bateu com um escudo no rosto do primeiro atordoando-o e arrancando sangue empurrou-o contra o segundo e os dois cambalearam para trás Ruff então golpeou com o martelo na têmpora do terceiro ouvindo o osso se esfacelar de novo lembrou a si mesmo que não deveria ter prazer com aquilo abaixou-se evitando uma estocada de lança então se ergueu com o martelo acertando o queixo de um inimigo de baixo para cima restavam três um ferido outro recuperando o equilíbrio e um terceiro que o atacou com um tridente Ruff golpeou a arma quebrando seus dentes metálicos e golpeou de novo afundando o peito do possuído então se virou num repelão encarando os últimos dois saltou caindo com o martelo sobre um ombro e quebrando por fim chutou o estômago do último que fugiu as carroças já estavam no território dos possuídos recuem gritou Ruff deixem os suprimentos aqui então os defensores da cidade bateram em retirada devagar caminhando para trás com escudos e armas na frente dos corpos foram atacados até que conseguiram cruzar de novo os portões e viram-nos se fechando à sua frente Ruff estava ofegante mas subiu as muralhas do alto das ameias enxergou os inimigos agarrando a comida que haviam recebido dividindo-a e disputando-a viu também ao longe a figura de Helene sobre o cavalo pálido rezou a São Arnaldo por um milagre simples e sua voz se projetou para fora da cidade Baal veja a misericórdia de São Arnaldo veja a grandeza do povo de Ganor vocês nos atacam mas recebem nossa generosidade nos odeiam mas recebem nosso perdão nós lutamos porque precisamos Baal e não queremos continuar matando-os o exército inimigo olhou-o em meio a sua algazarra mas Helene e Baal estava silenciosa e parada acolheremos todos aqueles que quiserem se livrar dos demônios em seu interior suas decisões e seus erros até agora podem ser perdoados e apagados só existe o futuro continuem nos atacando e iremos apenas nos defender continuem nos odiando e iremos lhes oferecer amizade continuem acampados ao redor de nossas muralhas e dividiremos o que possuímos com vocês Ruff tomou fôlego e completou todos são bem-vindos as crias do inferno não são seus mestres são parasitas aceitem nosso amor e deixem este exército de escuridão então se voltou para a cidade não há razão para medo nunca estaremos desunidos somos mais fortes que o inferno e mais resistentes que qualquer inimigo vejam o que construímos nesta cidade este é o lar de todos é com este espírito que venceremos os demônios pois eles dependem da maldade e do desespero então sorriam para seus inimigos abracem seus algozes então com nossa força expulsaremos os demônios de volta a seu abismo ergueu o martelo e o povo gritou Ganor 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 era o nome de seu líder de seu santo e era o nome de sua cidade naquele momento era o nome de todos eles todos pertenciam a Ganor e inflamados pela figura de Ruff sentiam-se prontos para morrer e viver em nome de um sonho abraçar os inimigos e torná-los fracos lutar contra eles sem medo horas depois algumas dezenas de soldados infernais bateram nos portões implorando passagem antes que seus próprios companheiros conseguissem matá-los Corin deu ordem para que fossem admitidos os defensores deixaram-nos entrar e viram que o olhar daqueles homens era diferente eles estavam arrependidos e queriam expulsar os demônios de dentro de si Ruff foi à entrada da cidade recebê-los Baal circulou pelo exército sobre seu cavalo pálido os soldados inimigos desertores ainda estavam possuídos os clérigos decretaram assim foram abrigados na catedral para que vivessem ali por enquanto sem que pudessem fazer mal aos defensores o templo estava lotado cheio de feridos de sacerdotes trabalhando e rezando e agora também dos recém-chegados eles eram bem tratados mas não podiam ficar livres na cidade o irmão Dunius se aproximou de um deles era um guerreiro barbudo já grisalho seu rosto era todo entrecortado de cicatrizes ele estava deitado numa cama improvisada num canto da nave central da igreja seus pés e suas mãos estavam amarrados para que ele não ferisse a si mesmo e a outras pessoas o guerreiro se debatia mas Dunius viu em seu olhar que não queria fazer aquilo era um olhar de súplica um pedido de ajuda tire essa coisa de dentro de mim implorou o desertor Dunius engoliu em seco no meio do alarido que era a catedral durante o cerco nada mais parecia existir exceto aquele homem acólitos passavam em uma meia corrida para lá e para cá moderando a pressa apenas segundo a solenidade exigida pelo ambiente clérigos mais graduados esqueciam todo o protocolo gritando uns para os outros por bandagens livros de orações tigelas de comida o irmão Dunius secou o suor da própria testa e colocou as mãos no peito do ex-inimigo eu sei que você não faz isso porque quer disse com mansidão não é sua culpa isso é o que Ruff diria e acredito que é verdade não é sua culpa você apenas estava vulnerável e um demônio se apossou de sua alma tire-o de dentro de mim suplicou o homem mas com a mesma voz plérigo maldito você fornica com porcos vou comer suas entranhas Dunius fechou os olhos e começou a rezar São Arnaldo veja este homem perdido veja tudo por que passou veja como ele precisa de sua ajuda São Arnaldo eu suplico venha a nós eu imploro cure-o de sua aflição afaste o inferno afaste o inferno afaste o inferno irmão por favor a dor é enorme por favor Dunius tremia de esforço seu senho estava franzido suor começou a brotar em gotas largas de sua testa e seu pescoço afaste o inferno São Arnaldo toque a alma deste homem para que os demônios tenham medo tire o abismo deste corpo afaste o inferno você será minha prostituta no inferno desgraçado vou usá-lo e depois mutilar seu rosto vou quebrar seus ossos e arrancar seus dentes as pernas de Dunius fraquejaram mas ele se segurou na cama do paciente não notou mas já havia um semicírculo de acólitos e alguns clérigos assistindo ao ritual que ele tentava fazer afinal expulsar demônios de um local era tarefa quase simples mas exorcizar um abissal que possuía um corpo era raro e difícil e todos queriam ver se daria certo o inferno é longe daqui o possuído deu um guincho retezando o corpo e forçando as amarras Dunius começou a entoar um cântico numa língua sagrada fazendo movimentos ritualísticos e ensaiados então a luz azul da magia divina emanou de seu corpo o inferno é longe daqui o demônio gritou pela garganta do possuído então por sua boca seus olhos suas narinas e suas orelhas brotou uma névoa negra de cheiro horrendo espiralou e formou-se em um pequeno diabrete com cabeça de bebê humano e uma bocarra circular cheia de dentes pontudos no meio do rosto o demônio berrou de pavor do irmão Dunius e voou para longe mais rápido do que os olhos humanos podiam acompanhar Dunius caiu de joelhos ofegante exausto obrigado seu Arnaldo disse sob a respiração a notícia do milagre se espalhou Ruff soube o que fazer com aquilo talvez fosse dispendioso demais exorcizar um por um os desertores mas o milagre de Dunius seria compartilhado e seria útil após a primeira semana passarão fome a cidade de Gunnor começou um racionamento severo de comida os soldados e clérigos passaram a distribuir rações para a população concedendo a cada um o mínimo para sobreviver houve entre o povo quem se ressentisse dos presentes que haviam dado ao inimigo e da acolhida a soldados infernais desertores Ruff não temia um levante da população ou moral baixo nas tropas quando a fome chegou ele surgiu na janela de uma torre no castelo com o povo reunido abaixo não temam a fome pois somos filhos de São Arnaldo não temam o inimigo pois ele depende de nós apenas nosso ódio e nosso medo podem alimentá-lo basta que continuemos firmes e eles cairão os cidadãos olhavam para ele querendo acreditar mas era difícil o tempo corre contra eles não contra nós apenas a fome é nossa inimiga eles tem inimigos muito mais perigosos nossa força nossa união nossa fé logo estarão desesperados pois não iremos alimentá-los logo eles serão obrigados a nos atacar então estaremos em vantagem os punhos se fecharam na multidão os rostos estavam duros de certeza e vontade de lutar mas também já mostravam sinais de magreza ganor nunca cairá gritou ruff nunca enquanto mantivermos nossa fé as muralhas de ganor continuarão firmes não precisamos temer nada ruff ouviu os gritos de ganor ganor espalhados na multidão eles vieram do inferno disse com um sorriso confiante desejarão voltar para lá por ganor e o povo respondeu como um só ganor 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 a fome cresceu na cidade um oficial sugeriu que poderia haver um mercado negro de alimentos que alguns poderiam estar engordando e enriquecendo com a miséria dos demais ruff segurou seu ombro mesmo se alguém estiver fazendo isso prefiro lidar com o culpado depois do que desconfiar de meu povo nenhuma casa será invadida confiaremos na palavra de todos o homem saiu meio desconcertado ruff não ordenou que nenhum guarda investigasse casas em busca de comida escondida assim como pedia a fé do povo teve fé neles lúrios mínimos foi ter com o clérigo tem certeza de que isso é sábio apenas confiar cegamente em todos ruff deu um riso triste somos todos pecadores lúrios mas todos temos o potencial para a bondade nunca poderia pedir a confiança do povo sem confiar nele primeiro assim ninguém denunciou ninguém mas na segunda semana três mercadores confessaram que possuíam comida armazenada que vendiam a altos preços nenhum deles foi punido todos foram acolhidos após uma promessa de contribuir com a defesa da cidade não cabe a nós julgar disse ruff não cabe a nós punir logo após isso mais cinquenta soldados do inimigo suplicaram para entrar na cidade queriam expulsar seus demônios e pediam perdão no início da terceira semana a fome imperava ruff decidiu que era hora de botar em prática o plano que vinha armando desde o começo todos os clérigos foram postos nas muralhas vestidos em seus robes e mantos alguns eram pouco mais que crianças acólitos que ainda tinham muito a aprender sobre a doutrina religiosa outros eram velhos que após uma vida de orações sem resposta haviam se tornado milagrosos quando conheceram os monges de São Arnaldo e todos seguiam o santo mas havia aqueles apadrinhados por Santo Otto e Santa Galateia Santa Imúen e Santa Frieda eles se reuniram nas muralhas e começaram a rezar ruff com sua armadura de arcânion estava no centro bem de frente para o exército inimigo a seu lado o irmão Dunius ruff enxergava Helene muito pequena lá embaixo indo para um lado e para outro sobre o cavalo ruff ergueu as mãos São Arnaldo está conosco com ele não tememos e os clérigos em uníssono responderam São Arnaldo está conosco acolhemos as almas dos justos e dos injustos alimentamos o generoso e o avarento entre nós não há lugar para o ódio o inferno é longe daqui e os clérigos repetiram o inferno é longe daqui então entraram em uma ladainha sagrada um mantra repetitivo multiplicado por dezenas de vozes estavam nas ameias seus corpos eram visíveis para o inimigo mas não temiam ruff com as mãos postas em reza fechou os olhos ignorando Baal e o exército lá embaixo o inferno é longe daqui o inferno é longe daqui ruff ouviu as trombetas de guerra do inimigo mas mal registrou o som estava absorto na própria reza apenas imaginou que Baal já notava o que ele iria fazer o inferno é longe daqui o inferno é longe daqui a afirmação repetida de novo e de novo misturavam-se palavras em idiomas antigos fórmulas santas bem decoradas e aprendidas por todos os clérigos era tudo parte de um ritual ancestral uma sequência pré-determinada que invocava o poder dos santos e reafirmava a fraqueza dos demônios algo exaustivo mas que Dunius provara ser possível as trombetas de guerra soaram de novo ruff teve de se controlar para não sorrir o inferno é longe daqui o inferno é longe daqui o exército inimigo ergueu-se numa gritaria avassaladora milhares de gargantas urrando umas sobre as outras ruff ouviu o som de cascos de cavalos e botas no solo o ranger de madeira que denunciava um ataque iminente o inimigo avançou com escadas cumpridas e máquinas de cerco o ataque começou ruff brilhou com a luz azul da magia divina logo os demais clérigos também emitiram o brilho azulado e a noite contínua se iluminou a ladainha ficava cada vez mais intensa mais fervorosa o exército demoníaco correu para as muralhas da cidade de Ganor mas seus guerreiros estavam confuscados o inferno é longe daqui o inferno é longe daqui então o próprio céu se iluminou com o azul dos deuses os inimigos foram banhados por raios da energia santa e gritaram acima da barulheira ensurdecedora ruff ouviu um rugido baixo grave que fez tremer as muralhas era baal ataquem matem os clérigos a primeira máquina de cerco chegou ao portão de Ganor era um ariete uma espécie de veículo coberto dotado de um tronco sustentado por correntes os inimigos puxaram o tronco para trás e soltaram-no os portões receberam o primeiro golpe do ariete mas resistiram um grupo de possuídos levou a primeira escada de cerco às muralhas juntos os guerreiros infernais ergueram a escada e encostaram-na nas ameias da cidade se os defensores das muralhas fossem guerreiros empurrariam a escada e derrubariam os invasores mas eram apenas clérigos perdidos em oração e continuaram rezando enquanto os inimigos subiram o inferno é longe daqui o inferno é longe daqui o primeiro guerreiro possuído surgiu nas ameias tinha uma faca entre os dentes e um sorriso largo demais ansioso por matar Ruff Gunnor abriu os olhos o inferno é longe daqui gritou São Arnaldo expulse-os de volta ao inferno uma explosão de luz azul emanou dos clérigos e toda a área ao redor da cidade foi tomada pelos gritos agonizantes de centenas de demônios Ruff viu as formas etéreas como sombras semimateriais espiralando para fora dos corpos possuídos sendo puxados pela força invisível dos deuses os abissais guincharam suas gargalhadas se transformaram em lamentos doloridos eu os exorcizo em nome de São Arnaldo o exorcismo era um ritual complexo afastar demônios imateriais não era tão difícil mas arrancá-los dos corpos que haviam possuído beirava o impossível fazer isso com tantos milhares era um feito inédito até onde ele sabia mas os demônios tinham sido enfraquecidos ao longo daquelas semanas havia pouca maldade pouco pecado e pouco ódio na cidade de Gunnor os inimigos estavam fracos e Ruff expulsou-os de volta ao inferno os atacantes que subiram as escadas despencaram seus corpos subitamente moles a equipe do Ariete largou a arma de cerco gritando e segurando as cabeças e no exército todo centenas de soldados ficaram desnorteados tentaram fugir correndo na direção contrária a seus companheiros largaram as armas ou simplesmente gritaram atônitos acima deles uma massa negra pontilhada por centenas e centenas de olhos e presas espiralou para longe Ruff calculou que talvez quinhentos possuídos tivessem sido exorcizados teria de ser suficiente o exército inimigo ainda não estava derrotado e ainda havia os que lutavam por vontade própria sem nenhuma possessão demoníaca acima de tudo havia a promessa de Helene Baal de que um exército sob seu comando nunca recuaria a força do inferno estava naqueles guerreiros na melhor das hipóteses Baal seria exorcizado de Helene mas Ruff viu a madre superiora no meio do campo à frente cercada por seus cavaleiros tentando conter os soldados sua outra esperança era que o avatar do inferno recolhesse seu exército e aguardasse para atacar outro dia assim poderia haver outro exorcismo mas Helene Baal fez suar as trombetas de guerra e mesmo em meio ao caos continuou atacando longe surgiu o cavaleiro aristocrático São Theodric apadrinhando-o com seu ódio muito bem disse Ruff Gunnor entre dentes vamos resolver isso hoje clérigos recuem gritou Ruff para a catedral os homens e as mulheres santos correram pelas escadarias que ficavam dentro das muralhas estavam exaustos e os mais fortes precisavam amparar os mais fracos pois o exorcismo era extenuante alguns despencaram pelas escadas quebraram ossos um velho sacerdote morreu e nada pôde ser feito para salvá-lo mas era o preço da guerra santa de qualquer forma seu papel naquele lugar acabara agora deveriam ficar de prontidão para curar os feridos enquanto eles se derramavam lá embaixo Coren coordenava os soldados para tomar seu lugar assim que o último clérigo saiu das muralhas o general ordenou subam rápido e seus soldados obedeceram correndo escadarias acima os clérigos haviam ido embora e os soldados ainda não haviam chegado Ruff ficou sozinho sobre as muralhas segurou firme o martelo e de novo achou Helene Baal no meio do exército apontou para a cavaleira com sua arma um relâmpago cortou o céu da noite e Ruff enxergou a silhueta enorme e chifruda do avatar do inferno acima de sua forma humana no portão uma nova batida do Ariete o exército infernal era grande e havia muitos possuídos e rebeldes dispostos a quebrar as defesas de Ganor várias escadas de madeira estavam encostadas nas muralhas e grupos de inimigos subiam ansiosos por matar Corin chegou às ameias esbaforido espada já em punho seguido por seus homens eles logo ocuparam o topo das muralhas o primeiro soldado inimigo surgiu com sua cabeça acima do muro subindo a escada e Corin empurrou-o com toda a força conseguiu mover a escada alguns centímetros para trás e antes que ela caísse de novo o general chutou a cara do inimigo enviando-o com toda a escada para baixo todos os soldados que escalavam caíam por cima dos outros lá embaixo berrando ganor gritou Corin vários outros grupos de atacantes chegavam os soldados de ganor empurraram as escadas mas em alguns pontos não havia defensores suficientes e os inimigos conseguiram subir pela muralha sem resistência Ruff correu para um desses pontos foi recebido por três possuídos que se acotovelavam sobre a muralha protegendo a chegada de seus companheiros os três estavam armados com espadas e gargalhavam Ruff atacou um deles que bloqueou seu golpe com a lâmina mas o metal da espada se partiu e a cabeça do martelo afundou o peito do inimigo Ruff então se virou e deu um encontrão forte com o escudo no segundo fazendo-o voar e cair no chão do outro lado da muralha sobre seu próprio exército o terceiro contudo era mais perigoso sua língua se estendeu um metro para fora da boca chicoteando Ruff com um fio afiado como navalha a língua enrolou-se no antebraço do clérigo prendendo a mão do martelo e o inimigo puxou-o para perto tentando achar uma fresta na armadura por onde enfiar a espada Ruff gritou meias estava aguerrida, mas Coren sabia o que fazia. E ele mesmo seria necessário no chão para lutar contra alguém a cavalo. O Ariete golpeou de novo. O portão quase cedeu. — Estejam prontos! — gritou Ruff. — Por São Arnaldo! — Por São Arnaldo! — repetiram os guerreiros, e então o portão se quebrou. As duas faces de madeira e metal voaram para os lados, enquanto os soldados infernais correram para dentro da cidade de Ganor. Eles se aglomeravam uns com os outros, sem tática ou preocupação com segurança. Eram possuídos, e os demônios que os controlavam não se importavam com seus corpos. Ou eram apenas desesperados, que achavam que nada tinham a perder. Jorgrund deu um urro bestial e golpeou com seu mangual de cima para baixo, matando dois inimigos no mesmo instante. A arma presa ao antebraço do gigante era tão pesada que só poderia ser erguida por três ou quatro humanos. Mas ele preparou outro golpe sem dificuldade e varreu mais três atacantes, transformando-os em uma ruína sangrenta. Ruff teve um frio no estômago e agradeceu em silêncio por Jorgrund estar do lado deles. Não sabia se poderia vencê-lo de novo caso ele se tornasse um inimigo. — Quero sentir o gosto de carne de demônio! Um bando de possuídos investiu contra ele, lanças, espadas e massas ensanguentadas e prontas para mais matança. Uma massa se partiu contra o ombro de Jorgrund. Ele abriu a boca em um rugido terrível, e dois inimigos tentaram lhe enfiar as lanças garganta adentro. O gigante fechou a boca, mordendo as lanças, quebrando metal, madeira e dentes. Começou a gargalhar ao mastigar os restos das armas, sangrando-o pelas gengivas. Pisou em um possuído esmagando sua cabeça e girou o mangual, destroçando outros dois corpos, fazendo seus ossos virarem papa dentro da carne. — Venham, homenzinhos! Venham, diabos e filhos da puta infernais! Venham todos! Estou com fome! Com a mão esquerda, agarrou a cabeça de um soldado inimigo. Como se para apontuar suas bravatas, mordeu-lhe o peito, destruindo o externo e as costelas. Jogou o cadáver para longe e voltou-se a outros três. Os possuídos correram para longe de Jorgrund. Um deles tropeçou, e o gigante riu ao alcançá-lo. Saltou sobre ele esmagando. Então viu um possuído logo à frente desmaiando. Uma nuvem negra deixou o corpo. O demônio desencarnou de seu hospedeiro por puro pavor da fúria do gigante. — Volte aqui, demônio de merda! — gritou Jorgrund, girando o mangual, que passou inofensivo pelo demônio imaterial. — Volte aqui! Posso matá-lo melhor! Os soldados de Gunnor tinham tanto medo de Jorgrund quanto os inimigos. Ruff Gunnor observou aquilo com uma fascinação mórbida. — Ele está possuído! — choramingou um soldado próximo a Ruff. — Por São Arnaldo, ele está possuído! Ninguém pode ter tanta alegria em matar! Ruff colocou a mão no ombro do soldado. — Não! — disse com voz firme. — Não, eu não acredito que Jorgrund possa ser possuído. Os demônios podem possuir quem tem rancor e ódio, quem tem malícia e traição. Jorgrund é só destruição. Não podem possuí-lo, assim como não podem possuir um leão enfurecido. Não podem possuí-lo assim como não podem possuir um vulcão ou uma tempestade. Os defensores formaram uma parede de escudos e receberam a investida dos inimigos com firmeza. A primeira leva de possuídos jogou-se sobre eles, sendo empalados por suas lanças ou esmagados pela pressão dos companheiros atrás. A entrada da cidade era larga, mas logo se transformou num caos de corpos se empurrando e tentando cortar uns aos outros. A batalha, quando um exército entrava em uma cidade fortificada, era a curta distância, um teste de força e resistência sem espaço para golpes vistosos. Ruff achou um espaço na multidão e avançou até a parede de escudos. Os homens abriram uma fresta para ele e o clérigo travou seu escudo com os dos companheiros à esquerda e à direita ficando firme. Resistam, gritou Ruff. Resistam por São Arnaldo. Os possuídos gritavam blasfêmias e empurravam a parede dos defensores, tentando-o golpear como conseguiam. O cheiro de corpos mal lavados misturava-se ao cheiro de enxofre e ao hálito de álcool dos guerreiros dos dois lados. Manter um exército totalmente sóbrio era tarefa quase impossível, e Ruff sabia que talvez metade de seus soldados estivesse bêbada para encontrar a coragem de enfrentar o inimigo. O calor era insuportável, e Ruff sentiu a nuca ficar ensopada de suor. Ele ergueu o martelo e golpeou, quebrando a clavícula do guerreiro à sua frente. O homem escorregou devagar para baixo, não conseguindo nem mesmo cair direito no meio da aglomeração, enquanto outro, logo atrás. Estendia o braço com uma espada, tentando estocar alguém, por sorte. Ruff atacou de novo, forçando a lâmina para baixo e batendo no braço do inimigo. Então sentiu algo líquido sob seus pés e escorregou, demorando um instante para achar firmeza de novo. Um gorgolejar sofrido ao seu lado denunciou. O homem à sua direita tinha levado um corte na virilha e estava morrendo. Seu sangue se derramou pelo chão, fazendo uma poça. Enquanto Ruff se erguia de novo, três possuídos jogaram-se sobre ele, fazendo um dente na parede de escudos, batendo com machado, espada e massa na armadura de arcânio. A algazarra ao redor do clérigo já era total, mas sua cabeça foi preenchida pelo clangor metálico das armas batendo no elmo e ele ficou desorientado. O calor aumentou. Enquanto um dos inimigos batia repetidamente no elmo de Ruff, outro agarrou-se a ele, enfiando a espada pelas frestas da armadura, até que a ponta afiada da arma encontrou pele. Ruff sentiu uma dor aguda no peito, sentiu o interior da armadura começar a se encharcar de líquido quente e o clangor continuou. O calor era cada vez maior, a gritaria do combate se misturava às risadas dos atacantes. O movimento das ondas de inimigos contra a parede de escudos transformava o mundo em um mar de corpos e Ruff sentiu estar se afogando. Caiu com um joelho no chão. O ataque continuou. Ruff ergueu o escudo protegendo-se como podia e raciocinou que aquela era uma maneira estúpida de morrer. Ele vencera Zamir, vencera os demônios nos pântanos cinzentos, mas não conseguia ficar de pé no meio de uma parede de escudos com três soldados anônimos golpeando-o. A espada do inimigo se cravou mais fundo. Súbito, todo o alarido foi cortado por um rugido de Jorgrund. Os inimigos que estavam sobre Ruff voaram com vários perto deles. Ruff aproveitou o momento de alívio e ficou de pé. Antes que os infernais se reagrupassem, ele ordenou. Abram caminho! Deixem-nos passar! A parede de escudos então se dividiu, cada metade para um lado. Os soldados prensando-se contra os prédios, com escudos à frente dos corpos. Formaram um corredor. A horda de possuídos correu adiante, alguns ainda atacando, mas a maioria ignorando os defensores na ânsia de tomar a cidade. As janelas do segundo e do terceiro andares dos prédios em volta se abriram. O povo de Ganor surgiu, com pedras, tijolos, telhas, todo tipo de objetos pesados nas mãos. E fizeram chover isso sobre os atacantes. Crânios se racharam ante a barragem. Os inimigos gritaram quando óleo e água ferventes foram jogados sobre eles, mas continuaram em frente. De repente, ouviu-se a voz de Lúrios mínimos. Capas vermelhas? Ataquem! A guarda da cidade de Ganor surgiu das ruas laterais, emboscando os atacantes com suas lanças compridas. Dezenas de corpos foram perfurados no mesmo instante. Então, os guardas soltaram as lanças, deixando-as presas nos inimigos, e sacaram as espadas, fechando as ruas e avançando para a matança. Ruff gritou. Soldados, formem a parede! Seus homens forçaram o caminho à frente e formaram a parede de escudos de novo, metade voltada para fora, detendo os inimigos que chegavam pelo portão, metade voltada para dentro, atacando os que haviam passado, costas com costas. Assim, formou-se uma zona de morte, em que os inimigos estavam trancados entre Ruff e Lúrios, e logo foram massacrados. Os guardas juntaram-se aos guerreiros de Ruff em uma força compacta, empurrando os inimigos para fora da cidade. A pressão das duas forças combinadas era demais, e a horda começou a recuar. Espremido entre os inimigos e os aliados, Ruff conseguiu olhar para cima por um instante, tentando ter uma ideia da situação de Corrin. Um possuído despencou das muralhas, indo morrer sobre um telhado mais abaixo. O clérigo imaginou que lá em cima a batalha também estava equilibrada. Trombetas frenéticas soaram do meio do exército inimigo, fora da cidade. Os possuídos entenderam o sinal e recuaram com mais velocidade, andando para trás enquanto se protegiam. Ruff, enfim, chegou aos portões com uma parede de escudos. O inimigo estava quase totalmente fora da cidade de Gunnor. As trombetas continuavam suando. — Alto! — ordenou Ruff, e sua ordem foi repassada por inúmeros sargentos, pelas batidas de tambor e pelos movimentos de bandeiras. — Fiquem parados! As linhas de soldados mais atrás pararam de empurrar. Então Ruff e seus companheiros dos dois lados ficaram sob o portão destruído, vendo o exército demoníaco se reorganizar. Como uma só criatura, as forças infernais se abriram, dando espaço à cavalaria. A liderança de Baal emprestava-lhes resistência inumana. Eles não paravam. Jogavam-se no moedor de carne sem medo ou hesitação. Ruff engoliu em seco, tentando se preparar para o que viria. Os cavaleiros usavam pedaços desencontrados de armaduras sobre trapos imundos. Tinham barbas cheias e desgrenhadas. Carregavam escalpos de inimigos vencidos pendurados na roupa. Seus cavalos eram ferozes, imbuídos com a fúria dos jinetes, e pateavam o chão, ansiosos por lutar. Os cavaleiros brandiam lanças, cimitarras, machados. Carregavam estandartes retalhados de São Teódric, cabeças de adversários no topo das lanças, carcaças de animais em decomposição. À frente deles estava a Madre Helene. Contrastando com a selvageria de seus comandados, o Avatar do Inferno usava a forma humana imponente e contida da Santa da Boa Morte. Sua armadura não tinha se sujado durante todo o cerco ou a batalha. Os cabelos loiros continuavam em um coque e ela tinha um sorriso de desdém no rosto. Estava desarmada. — Preparem-se para a carga! — gritou Ruff. — Jorgrund, a mim! O gigante colocou-se logo atrás da primeira linha da parede de escudos. Não usavam escudo, mas seu poderio físico seria necessário para resistir à investida da cavalaria diabólica. Ruff travou o olhar com Helene. Os olhos negros da hospedeira de Baal convidavam ao abismo. O Avatar do Inferno fez um gesto com o braço e uma espada negra surgiu em sua mão. parecia não ter peso ou consistência. Toda a luz sumia para dentro da arma e olhá-la era como olhar num abismo sem fundo. — Chega de truques! — disseram as vozes de Helene e de Baal em uníssono. — Eu contra você, traidor! O mestre deste mundo contra o falso santo! Helene gesticulou à frente e o inferno fez carga contra a cidade de Ganor. A cavalaria inimiga se chocou contra a parede de escudos. Duas lanças dos defensores perfuraram os corpos de cavaleiros, mas isso não os deteve. A força dos corcéis era grande demais e toda a linha de defesa foi arremessada para trás. Os animais atravessaram a brecha na parede, atropelando os defensores mais atrás. Jorgrund conseguiu matar um cavalo e um cavaleiro com um golpe enorme de seu mangual, mas outros passaram por ele. Ruff recebeu uma lança inimiga no escudo. Desviou-a empurrando para o lado, enquanto o guerreiro à sua esquerda era empalado e levado embora por um cavaleiro. O clérigo, então, golpeou com o martelo o joelho do jinete à sua frente, destruindo-o. O homem gritou de dor e seu cavalo empinou. Ruff bateu no peito exposto do animal e ambos desabaram em meio ao som de ossos quebrados. O terreno em volta do portão era uma confusão de sangue, gritaria e metal. Ruff ainda sentia o ferimento no peito latejar e seus braços começavam a perder o movimento. A armadura era quente demais para lutar naquelas condições e ele estava com muita sede, suando cada vez mais. Não sabia como estava a situação mais atrás, muito menos nas muralhas. Não sabia se inocentes já estavam morrendo nas mãos dos invasores ou se havia outros focos de invasão. Súbito, Helene surgiu a seu lado. O guerreiro à esquerda de Ruff ergueu o escudo e gritou numa bravura de desespero, tentando estocar a madre superiora com a espada. O enorme cavalo pálido pisou com seu casco no escudo do homem, amassando-o e jogando o soldado para trás. Então, Helene golpeou com sua espada, acertando o ombro do guerreiro. Ele não sangrou. A carne e a cota de malha apenas desapareceram, e ele gritou de agonia como Ruff nunca ouvir alguém gritar antes. Então, a espada negra continuou para baixo, dividindo o guerreiro em dois num corte grotesco, sem sangue, devorando tudo o que compunha aquele homem sem encontrar resistência. Enfim, o soldado morreu e parou de gritar. Ruff tinha a boca entreaberta. Uma gota de suor caiu de sua sobrancelha e fez arder seu olho. O coração disparou. — Helene! Baal! — gritou. — Deixe os mortais! Enfrente o devorador de mundos! O cavalo pálido relinchou, e o avatar do inferno sorriu para ele. Ergueu a espada e investiu contra Ruff. Helene Baal cavalgou para cima de Ruff. O clérigo viu os cascos enormes avançando para seu rosto e seu peito. Esquivou-se para o lado num passo rápido. Aproveitou a posição e atacou com o martelo visando as costas da madre superior. Como se cavalo e cavaleira fossem um só, o animal foi mais veloz. Escoiciou Ruff com as patas de trás, enviando o clérigo contra a parede do portão. Suas costas bateram forte na pedra, e ele sentiu o fôlego ir embora. Teve tempo de olhar ao redor e viu que a parede de escudo se desfizera completamente. A luta contra os possuídos estava espalhada pelas ruas da cidade, e o resto do exército inimigo aguardava do lado de fora. Rilhou os dentes e confortou-se com aquilo. A batalha era entre ele e Baal. Não precisava se preocupar com outros. O avatar do inferno virou o cavalo e investiu contra Ruff de novo. Estendeu o braço e a espada negra se projetou como uma lança. Ruff se abaixou e a parte de trás da pedra atrás dele deixou de existir, consumida pela lâmina demoníaca. A muralha da cidade fez um som preocupante de terremoto ameaçando desabar. Helene retirou a lâmina enfiada na pedra sem dificuldade, cortando-a. Ruff rolou para o lado, virou as costas para Baal e correu tomando distância. O avatar do inferno foi persegui-lo, mas Ruff se virou de novo e então saltou contra Baal. As botas da armadura de arcânio impulsionaram um salto inumano. Ruff ergueu o martelo em pleno ar. O demônio preparou-se para bloqueá-lo com a espada, mas no último momento Ruff colocou o escudo à frente do corpo, chocando-se com Helene e Baal. A criatura foi jogada do cavalo e os dois inimigos rolaram pelo chão enlameado. Ruff ficou de pé num salto e desceu o martelo sobre Helene, que ainda se erguia. A cavaleira bloqueou o golpe com o antebraço. A força fez com que ela deslizasse para trás, mas não foi ferida. Baal atacou com a espada. Ruff recebeu o golpe com o escudo. A lâmina negra comeu o metal sem encontrar resistência. Ruff jogou os restos do escudo no chão e segurou o martelo com as duas mãos. Agora, os dois estavam fora da cidade, em campo aberto. O exército infernal observava a luta, gritando blasfêmias contra Ruff e exaltando o nome de Baal. O avatar do inferno golpeou com a lâmina em arco e Ruff recuou para evitar o golpe. De novo e de novo. E então ele estava de costas contra os inimigos. Um possuído enfiou uma faca por uma fresta na armadura de Ruff. Ele sentiu dezenas de mãos agarrando-o por trás. Baal inspirou e preparou um golpe. E então Ruff sorriu. Uma ponta de espada surgiu no peito da Madre Helene, fazendo-a sangrar um líquido negro e fedorento. Ela olhou para baixo com seus olhos negros, para o próprio ferimento incrédula. Sentiu minha falta? Gritou Coren, puxando a espada das costas do inimigo. Coren chegara correndo por trás e golpeara Helene numa estocada certeira. A espada, construída na forja do inferno de Tondim, era afiada e mortal e atravessou o corpo da Madre como se fosse uma inimiga qualquer. Ruff sentiu uma onda de alívio ao ver o amigo. Riu dentro do elmo, apesar da situação preocupante. Desvencilhou-se das mãos que o agarravam, batendo com o cotovelo em um rosto. Sentiu o sangue escorrer pelas costas. Mais um foco de dor. Mas conseguiu se afastar da horda. Helene Baal virou-se e atacou Coren, que saltou para trás, evitando a espada negra. A lâmina do demônio acertou o chão, cortando uma pedra em duas e fazendo um pedaço de terra deixar de existir. — Como está o combate nas muralhas? — perguntou Ruff, correndo para longe dos possuídos e atacando Baal. — Vencido! Meus homens estão descendo! — Desocupem as muralhas! — gritou o clérigo. — Rápido! Os soldados de Coren vieram correndo para enfrentar o exército infernal fora da cidade. A linha de frente dos possuídos foi obrigada a ignorar Ruff para lidar com a nova leva. Os dois amigos, então, atacaram Helene, espada e martelo unidos numa dança treinada, forçando o demônio, em forma humana, a se esquivar continuamente. Uma trombeta cortou o ar. Coren reconheceu o sinal. — Estão todos fora da muralha! — anunciou. — Mande recuarem! Os dois correram para dentro da cidade de novo, seguidos pelos soldados. Baal soltou um rugido. Achou seu cavalo e montou indo atrás deles. Os guerreiros infernais correram em perseguição, imitando seu líder. Os soldados de Gunnor cruzaram o portão, seguidos por Coren e, por último, Ruff. Estavam de volta dentro da cidade. O clérigo se virou, respirou fundo e golpeou a muralha. Ruff sentiu a batida do martelo reverberar por seus braços, seu corpo, sua alma de devorador de mundos. Sentiu cada minúscula partícula que compunha a muralha. Era algo apetitoso. Dava-lhe vontade de destruir. Enquanto o exército demoníaco se aproximava em corrida, Ruff reuniu sua energia ainda no meio do golpe. Então, fez força. E a muralha da cidade de Gunnor explodiu na direção do exército inimigo. Não apenas um terremoto, não só um desabamento. Centenas de toneladas de pedra voaram em avalanche contra os atacantes, silenciando-os num estrondo assustador. O cavalo de Helene empinou. Ruff conseguiu ver o pavor nos olhos demoníacos. Então, não viu mais nada, porque Baal, no corpo de Helene, foi soterrado com todos os outros. A noite foi tomada por uma nuvem de poeira visível a quilômetros de distância. Todo o terreno à frente da cidade era agora uma desolação de pedras que escondiam cadáveres esmagados. Coren e seus soldados olharam a destruição impressionados. Dentro da cidade, a batalha ainda rugia. Vamos ajudar lá dentro, ordenou Ruff, apontando para as ruas de Gunnor, onde os defensores enfrentavam cavaleiros. Coren assentiu. Mas então, um ruído diferente surgiu do meio do mar de escombros que era a planície. Um rugido, como um terremoto. Ruff ficou firme. Um facho de escuridão projetou-se do meio das pedras. A espada negra cortou os escombros como se eles fossem nada. O corpo da Madre Helene se ergueu. Ensanguentado, marcado, sujo, esfolado, mas vivo. Era o corpo que não morria. O corpo incorrupto da Santa da Boa Morte, com o poder de milhares de demônios. O Avatar do Inferno rosnou apenas duas palavras. Ruff Gunnor. Ediriel deu um grito de guerra musical que soava como o canto de um pássaro e inflamou os corações élficos como um toque marcial. Era um grito antigo que aquela raça não precisava usar desde antes da Pedra dos Pecados. Algo quase esquecido, mas que fazia parte de uma tradição guerreira que tinha virado teoria e arte. Agora era prática e sangue. Os elfos avançaram saltando como gafanhotos por sobre os escombros da muralha de Gunnor para acima do exército infernal. Toda a vanguarda do inimigo fora esmagada, e à frente do campo de batalha era uma devastação de pedras, terra revirada, ossos e partes de corpos. Nenhum batalhão normal poderia avançar por ali. Mas os elfos mal tocavam cada pedra com seus pés leves. Pulavam de uma a outra em zigue-zague, numa dança que parecia caótica, mas era planejada e ensaiada. A retaguarda do exército infernal, feita de mercenários, renegados e rebeldes, urrou em fúria ao enxergar as criaturas belas se aproximando com suas lâminas delgadas e seus arcos. Então, sob as ordens de senhores de guerra e sargentos sanguinários, apontaram seus próprios arcos e bestas e dispararam. O ar cheio de pó e denso com os gritos e grunhidos da batalha, escureceu com as flechas do inferno. Mas os elfos avançaram. Sua dança levou-os de um lado ao outro, cruzando-se, passando por cima e por baixo uns dos outros, em cambalhotas e saltos acrobáticos. E eles desviaram das setas, torceram seus corpos para evitá-las, como se soubessem onde cada uma estaria. Ao lado de Ediriel, um elfo recebeu uma flecha na garganta e caiu pesado no chão, subitamente perdendo a graça que tinha em vida. O líder do batalhão élfico não se deteve. Cantou de novo seu canto de guerra, e os elfos responderam. O chão ainda tremia com os efeitos do poder do devorador. As cordas dos arcos faziam barulho contínuo, os infernais gritavam seu ódio e dezenas de trombetas soavam ao mesmo tempo. Mas aquela melodia doce e assustadora cortou o ruído do campo de batalha. Algo tão belo no meio do morticínio exalava uma confiança terrível. Os elfos avançaram, saltando e cantando, como feras, como aves de rapina, e seus inimigos tremeram. — Disparem! — ordenou Ediriel, e a dança se tornou letal. Enquanto saltavam, em pleno ar ou no instante em que tocavam o solo, os elfos sacavam flechas, encaixavam-nas nas cordas dos arcos, puxavam, faziam mira e disparavam. E no meio do zigue-zague, as flechas pareciam vir de todos os lados. Suas trajetórias se curvavam, acertando os infernais pelos lados. Elas escreviam caminhos elípticos e acertavam-nos por cima. Disparadas por elfos que davam cambalhotas, elas vinham até mesmo de baixo. De repente, os guerreiros do inferno viram as setas élficas surgindo de todos os lugares para onde olhavam. Um sargento começou a gritar ordens, mas foi atingido no olho e morreu na hora. E as setas se cravaram em gargantas, virilhas, corações, sempre certeiras, nunca por acaso. Os infernais fraquejaram. Quando notaram, os elfos já estavam sobre eles. Ediriel deu mais um grito musical. E eles sacaram espadas compridas e delgadas, fazendo um som metálico que era belo e aterrorizante. Então, os elfos se chocaram com os soldados do inferno. Pularam por cima dos golpes de seus inimigos. Acertaram-lhes em cheio nas partes mais vulneráveis. Bloquearam seus golpes com maestria. Eram artistas da guerra. E, vendo aquilo como arte, sem fúria e sem medo em suas almas, eles executaram uma obra-prima. Ediriel decapitou um guerreiro, abaixando-se para não se sujar com o sangue que espirrava. E então sentiu um terror gelado tomá-lo. Teve vontade de se ajoelhar. E foram apenas a disciplina e a lembrança de seus filhos na cidade de Ganor que impediram que se prostrasse. Sua mão tremeu quando um cavalo negro passou a galope por ele, carregando um jinete trajado em roupas nobres. Outros elfos não tiveram tanta força de vontade. Largaram as armas e se ajoelharam quando São Theodric atravessou o campo de batalha. Ediriel arregalou os olhos. Não sabia direito quem era aquele homem, mas a presença sagrada e profana era forte o bastante para avisá-lo de que era alguém perigoso. Com a mão em concha ao lado da boca, deu outro grito musical, esperando que Ruff o ouvisse. Helene deu um passo na direção da cidade. Seu corpo permanecia humano, mas a pisada retumbou como se ela pesasse o mesmo que um castelo. Ruff ergueu o martelo, desafiante. Relâmpagos cortaram a noite e a Madre Superiora deu um sorriso que pareceu dividir sua cabeça. Sombras de chifres surgiram contra o brilho do raio. É sua culpa, traidor. É sua culpa, devorador de mundos. Ruff ouviu a voz grave e lenta do demônio, mesclada à voz musical de Helene. — Toda a morte hoje é sua culpa. Veja o massacre ao seu redor. Veja o que você é. Tudo é culpa sua. Estas são suas pegadas no mundo. O clérigo rilhou os dentes. Já não sentia mais dores, pois o poder do devorador tinha restaurado seu corpo. Mas uma agonia mais funda, mais incômoda, assaltou-o. Era a noção de que Baal não mentia. Ruff correu para a inimiga. Golpeou-a com o martelo, mas Helene desviou sem dificuldade. Então, rápida como o bote de uma cascavel, atacou com sua espada negra. O instinto de Ruff foi aparar o golpe, mas no último instante percebeu que aquilo destruiria seu martelo de Arcânio. Jogou-se para trás, deixando a lâmina escura passar por cima dele. A arma se estendeu como se fosse um chicote e matou três soldados de Gunnor que corriam mais atrás. Helene avançou para ele. Cravou a espada de cima para baixo, mas Ruff conseguiu rolar para o lado. A lâmina negra perfurou o chão como se fosse nada, fazendo tudo o que tocava deixar de existir. Helene, então, chutou Ruff antes que ele conseguisse se erguer. Com uma força descomunal para aquele corpo, o chute fez o clérigo voar metros para trás. Ruff bateu de costas com uma enorme rocha pontuda e perdeu o fôlego. Levantou-se e viu oito de seus soldados correndo para enfrentar Helene. Tentou gritar para que recuassem, mas era tarde demais. A madre superiora dançou em volta deles, dividindo seus corpos com a lâmina negra, matando-os sem derramar sangue. A visão dos pedaços de gente caindo no chão sem sangrar era repugnante, e Ruff teve vontade de fechar os olhos. Então, ouviu vagamente, por trás do alarido da batalha, um chamado de Ediriel. O elfo avisava de algum perigo. Ruff correu para enfrentar a madre Helene, mas percebeu que ela não lhe dava atenção. Depois de destroçar seus soldados, a cavaleira possuída por Baal estava com os olhos em algo além, do outro lado do campo de batalha, através da poeira que tomava tudo no ar. Ele chegou até Helene Baal, golpeou com o martelo, mas o Avatar do Inferno apenas evitou o golpe. Então, desferiu uma barragem de ataques com a lâmina negra, fazendo Ruff recuar. O clérigo ouviu o tropéu de um cavalo se aproximando. Sentiu uma compulsão por se ajoelhar. Então, viu São Teodric, o cavaleiro no cavalo negro, emergindo da nuvem de poeira. O cavalo saltou os últimos metros e Helene agarrou-se na cela. Fiz uma acrobacia e montou-o atrás de seu santo padroeiro. Segurou-o pela cintura e dirigiu um olhar escuro para Ruff. A maldade está aqui, devorador de mundos. A maldade está em você. Você irá condenar este mundo ou será corrompido por ele. A vitória será dos deuses ou dos demônios. Nunca a sua. Nunca dos mortais. Então, o santo e a cavaleira cavalgaram para dentro da cidade de Gunnor, levando o inferno consigo. Ruff, a pé, saiu correndo atrás dos inimigos. Achou um cavalo perdido, assustado, no meio dos escombros e agarrou suas rédeas. Saltou sobre ele e tocou a montaria a toda velocidade para alcançar Baal e São Teodric. Nas ruas de Gunnor, os defensores lutavam com cavaleiros infernais e possuídos desgarrados numa guerrilha desunida. Santo e cavaleira cortavam os focos de combate, atropelando os soldados dos dois lados. Helene usou sua espada negra para destruir defensores, reduzindo-os a pedaços horrendos. Ruff ouviu os gritos dos guerreiros, enquanto os seus companheiros tinham aquele destino macabro. A noite e a poeira obscureciam quase toda a visão. Gunnor se descortinava apenas perto de focos de chamas, tochas ainda acesas e incêndios gerados no meio do combate. Ruff perseguiu os dois inimigos e notou com horror que eles iam para a catedral. O centro da fé, o local onde os clérigos estavam. A resistência de Gunnor dependia da fé. Se a catedral fosse corrompida, se os clérigos fossem mortos ou possuídos, tudo estaria perdido. Ouviu em sua mente, Entregue-se a nós, devorador. Entregue seu corpo para que meus guerreiros o matem. Entregue sua alma para me alimentar. Entregue seu destino e sirva ao inferno. Caso contrário, os deuses vencerão. O mundo acabará. Não sabia se era a voz de Baal ou de São Teodric. Não sabia qual dos dois seria pior. Ruff cavalgou o desesperado atrás do cavalo negro. O avatar do inferno e o santo cavaleiro estavam quase alcançando a catedral de Gunnor. Basta um toque em seus amigos, devorador. Um toque e eles morrerão. A menos que se entregue a nós. Ruff não conseguia enxergar direito nem a dois palmos à frente. Mas, num relance, viu Nicholas caído num beco, usando sua magia para curar um soldado ferido. E, no instante em que cruzou o olhar com o amigo, viu que ele estava horrorizado. Dunius está na catedral, Ruff! Ruff tocou o cavalo mais depressa. Dobrou uma esquina e chocou-se com um grupo de soldados infernais. O animal atropelou-os, mas eles conseguiram cravar suas lanças no peito desprotegido. Cavalo e cavaleiro tombaram, rolando pela ruela. Ruff desvencilhou-se, urrando de esforço para sair de baixo do corpo moribundo do cavalo e empurrando os soldados inimigos. Ruff girou o martelo às cegas e correu, correu, ignorando-os, querendo apenas chegar à catedral. Viu o prédio com as portas abertas, nas escadarias que levavam ao interior pedaços de corpos de defensores e clérigos. Baal e São Theodric haviam chegado. Na escuridão da noite contínua, Ruff viu o brasão do falcão com a espada brilhar por um instante sobre a catedral de Gunnor. Ruff correu pelos degraus até a entrada do templo e viu o irmão Dunius liderando um grupo de clérigos. Eles estavam de joelhos e suas mãos brilhavam com a luz azul da magia santa. Estavam curando soldados, soldados inimigos. A sua frente, no meio da nave da igreja, o grande cavalo negro com os dois jinetes sagrados e infernais. Helene desmontou. São Theodric fez o cavalo empinar, sua presença parecendo dominar todo o ambiente. Esta igreja agora é minha, anunciou o santo corrompido. Sua religião não tem mais poder. Ajoelhem-se e sirvam a seu novo mestre. Ruff deu um passo à frente, mas algo fez ele se deter. Dunius olhou para São Theodric e falou com toda a simplicidade. Já estou ajoelhado. Então, com sua singeleza, curou mais um soldado inimigo. Estes guerreiros não têm culpa, disse o irmão Dunius. Foi o que o Prior nos ensinou, o que Ruff nos ensinou, o que São Arnaldo nos ensinou. Eles não têm culpa. Faça o que quiser, seja santo ou demônio. Eu continuarei aqui. São Theodric fez menção de avançar, mas de alguma forma não conseguiu. Um acólito começou a tremer incontrolavelmente e chorar. Dunius dirigiu-se a ele com calma absoluta. Fique tranquilo. Nós estamos cumprindo nosso dever. E enquanto cumprirmos nosso dever, tudo ficará bem. Os demônios não tinham poder naquele ambiente. Se houvesse luta, os infernais venceriam. Mas ali, sob a liderança doce do irmão Dunius, havia apenas amor. Helene avançou, a espada negra na mão. E Dunius não hesitou por um instante. Curou mais um soldado inimigo. A madre superiora ergueu a espada. E então, uma luz azul sublime, tomou toda a catedral. Ruff começou a chorar no mesmo instante. Pois no meio do brilho, viu um homem de pés descalços. Vestido num manto puído que pendia de seus ombros estreitos. Tinha um sorriso tranquilo no rosto. Abriu os braços e todos se sentiram acolhidos, pois aquele era São Arnaldo. Helene Baal estremeceu. Não, Theodric, disse São Arnaldo em sua voz de pai, irmão e protetor. Este não é você. O cavalo negro resfolegou e começou a patear o chão. Enfim, derrubou o cavaleiro santo. São Theodric ergueu-se quando São Arnaldo chegou até ele e abraçou-o. Este não é você, Theodric. Dunius curou mais um ferido, sua fé renovada. Mas não chorava, não louvava o santo. Apenas cumpria seu dever. Ruff ouviu-o dizer aos demais clérigos. Vão embora. E eles correram para fora da igreja, passando pelos santos, pela Madre Helene, pelo próprio Ruff Gunnor. Dunius seguiu curando, dedicado ao dever e ao amor. São Arnaldo falou. Chega de luta, Theodric. Chega de ódio. Hélene Baal estremeceu. Ruff viu o corpo da Madre Superior a tremeluzir. Os soldados feridos, curados pelo irmão Dunius, olhavam São Arnaldo com beatitude. Muito mais do que o medo e o respeito que tinham por São Theodric e pelo próprio Baal. E olhavam o próprio Dunius com gratidão. O tempo pareceu parar na catedral. Os inimigos estavam estáticos. Dunius, pela primeira vez, olhou nos olhos de Ruff. Ruff sorriu e disse uma frase simples. Faça o que tem de fazer, Ruff. E Ruff sabia. Tocou na parede da catedral e o prédio começou a tremer. Dunius tentara até o último instante ter piedade para com os inimigos. E isso fora mais poderoso do que qualquer arma. Mas as batalhas se resolviam com sangue. As primeiras rachaduras se espalharam pelas paredes. Pedregulhos despencaram do teto. Dunius, disse Ruff, devorando, chorando. Vale a pena, Ruff. Com um sorriso. Vale a pena. As rachaduras tomaram o teto abobadado da catedral, enquanto Ruff Gunnor sentia o júbilo da destruição. As minúsculas partes que compunham a igreja falavam com ele. Ele sentia cada uma ressoando. Tomou fôlego antes que ela desabasse. Vale a pena, Ruff. Perdoe-me. Eu perdoo, meu filho. Com um sorriso tranquilo. Ruff Gunnor deu um urro e golpeou a parede da catedral. O devorador de mundos fez a igreja cair de uma vez só sobre santos e demônios. E sobre seu mentor, um de seus melhores amigos, um de seus pais. Ruff Gunnor, o devorador de mundos, matou o irmão Dunius para salvar seu sonho. Ruff recuou pelas escadarias da catedral, sob o terremoto e uma nova nuvem de poeira. Caiu, rolando os últimos metros. Mas seu corpo, fortificado pela destruição, não se importou. Ergueu-se e observou a pilha de escombros que havia sido o templo. Por um instante, achou que tudo acabara. Diz chorar. Mas a tristeza era demais até mesmo para isso. Então, a lâmina negra cortou as pedras. Helene se ergueu mais uma vez. O corpo incorrupto já não estava mais intacto. A perda da bênção de São Teodric havia feito algo com a forma humana de Baal. A madre superiora levantou-se coberta de sangue negro. Seus cabelos desgrenhados. Sua armadura amassada. Um braço pendia, frouxo, ao longo do corpo. Mas sua expressão tinha ainda mais ódio. Não preciso de santos, devorador de mundos. Não preciso de mortais. A noite continua eterna. Os demônios continuam sendo seus senhores. Entregue-se ou veja o mundo ser destruído. Você precisa dos mortais, Ruff rosnou. Precisa como Baal e precisava como Helene. Quem quer que você seja, irá passar fome sem os mortais. Não será nada sem subordinados para comandar. Você depende de nós e é por isso que somos mais poderosos. Helene Baal urrou. Atacou Ruff com a espada que se estendeu. Mas o clérigo saltou para trás. Venha, Helene. Venha, Baal. Nossa batalha não vai se resolver num templo aos deuses e aos santos. Vamos lutar no centro de poder dos mortais. Ruff evitou mais um golpe e saiu correndo. Atravessou as ruelas da capital e subiu a colina rumo ao castelo de Ganor. Ao redor, a batalha ainda rugia. A força de Baal continuava com os possuídos, muito além do que o mais fanático dos exércitos permaneceria lutando. Mas os defensores também não fraquejavam. Os clérigos curavam guerreiros dos dois lados. O amor era palpável. A lealdade era mais forte que o medo. E apesar de todas as dificuldades, a esperança fulgurava na cidade de Ganor, enquanto o povo via seu protetor lutando a seu lado. Os elfos lutavam com gratidão por Ruff, apegando-se à sua civilização no meio do caos. E Orgrund, atacando-o sem parar desde o início, intimidava os possuídos. Os demônios não tinham dentro de si a capacidade para a bravura. Então, hesitaram. Ruff chegou à frente do castelo de Ganor. Virou-se para Verelene, terminando de subir a colina. Atrás dele, a estátua do leão no pórtico principal. Ao redor da colina do castelo, o exército de Ganor ainda lutando. De centenas de gargantas, começou a emanar um cântico cadenciado. Ganor! 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 Verelene e Baal rugiu de ódio ao notar que, mais uma vez, o alimento escasseava ali. Não adianta, devorador. Você ainda precisa me vencer. Ruff deu um passo para trás. Tocou a estátua do leão e a pedra se esfacelou. Então, o demônio em forma de leão estava liberto e rugiu para Verelene. A um gesto de Ruff, a entidade saltou sobre ele em um bote contra a Madre Superior. O leão demoníaco era imaterial, mas sua presença tinha força e peso. Caiu sobre Verelene e Baal, derrubando o avatar do inferno. Mordeu o corpo físico da inimiga e suas presas passaram inofensivas pela carne. Mas a fera puxou a cabeça para trás e arrancou fiapos negros da carne etérea de Baal. O demônio leão servia aos Ganor. Era formado pelo rancor, pelo ódio e pela tirania da família. Era leal a Ruff antes do inferno. E com sua forma etérea, podia enfrentar o avatar. Verelene golpeou com a espada negra e o leão sangrou um fluido esverdeado que se desfez como névoa. A fera segurou com suas patas a Madre Superiora e mordeu de novo, destroçando o corpo demoníaco de Baal. Verelene cravou a espada negra na boca do leão e a fera mordeu. A lâmina de trevas ficou presa nos dentes. Então, ao mesmo tempo, a espada se quebrou, com um barulho horrendo, como pregos de metal raspando contra vidro, e a cabeça imaterial do leão foi destruída pela lâmina. O demônio dos Ganor tombou, sua forma etérea já se desfazendo. Olhou para Ruff uma última vez, como se procurasse a aprovação do herdeiro. Então, deixou de existir. Verelene se ergueu. Ruff podia ver a carne de sombras de Baal esfiapando-se, fugindo do corpo da Madre Superiora. Os olhos negros ondularam, deixaram aparecer a Esclera e a Íris. Verelene estava desarmada, ao quebrada, perdendo o demônio em seu interior. — Renda-se! — disse Ruff. — Não precisa acabar assim. — Nunca! — disse a cavaleira, com um eco da voz do demônio. — Acabou, Helene. Mais uma vez acabou. E talvez possamos salvá-la. — Você é um traidor e um mentiroso. Baal ainda está dentro de mim. Baal tem poder. Baal não tem poder contra nós. De dentro do castelo surgiram os soldados que eram a última linha de defesa de Gunnor. Os fanáticos, aqueles que lutavam por Ruff Gunnor porque dele tinham recebido uma nova vida. Eram os prisioneiros libertados de rocha celeste que, por vontade própria, agora viviam nas masmorras do castelo. Eles enxergaram a Madre Superiora, que comandara a cidade, e a ordem que os havia aprisionado. E atacaram com a fúria de quem não tinha nenhum sentimento, exceto lealdade por um salvador. E do sopé da colina, ouviu-se. Gunnor! 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 O general Coren liderou o exército colina acima. Os soldados investiram em um ataque contra sua inimiga. Eles vieram por todos os lados. Ex-prisioneiros e cidadãos. Fanáticos e soldados. Armas, pedras, pedaços de madeira, punhos e pés se uniram numa fúria que pertencia à cidade toda, a todo o povo. A Madre Helene foi avassalada pela carga de centenas de guerreiros leais a um sonho, uma causa, um líder, um santo. Baal ainda estava dentro dela, mas ferido. Enfraquecido pelas presas do leão demoníaco e, principalmente, enfraquecido pela vontade dos mortais. Ninguém nunca soube de quem veio o golpe que derrubou a Madre Helene. O corpo que não morria, enfim morreu. A raiva da massa destruiu-a. Nada restou de quem um dia fora a maior ameaça à cidade de Ganor. Na cidade toda ouvia-se, Ganor! 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 E, sob o cântico de união e vitória, o sol surgiu de novo no céu das terras livres. 22. Ganor O irmão Dunius recebeu o funeral de um santo. Nicolas leu passagens de textos sagrados e Ruff falou sobre como o seu sacrifício havia conquistado a vitória. Mas nada daquilo significava coisa alguma para a família do morto. Corin procurou Ruff depois da cerimônia e achou-o chorando convulsivamente, escondido num corredor. Mesmo dentro de seu quarto, Ruff conseguia ouvir o burburinho no castelo. A cidade de Ganor estava tomada por visitantes de todas as terras livres e também dos reinos além. Seis meses haviam se passado desde a batalha contra o exército demoníaco e o funeral do irmão Dunius. Aos poucos, a planície à frente da cidade estava sendo limpa dos destroços da muralha e um novo muro estava sendo construído. Aos poucos, o terreno da catedral estava sendo limpo e preparado para a reconstrução. Aos poucos, o povo, que já tinha enterrado tantos mortos, estava também enterrando as memórias ruins. A cidade estava cheia de bandeirolas de ouro. Os nobres, que não puderam se hospedar no castelo, enchiam as tavernas e as estalagens. Ruff sentiu um frio no estômago, pois, na última vez que algo assim acontecera, Axia atacara. Para evitar uma nova tragédia, ele ordenara que sentinelas vigiassem todo o perímetro da cidade e cada corredor do castelo. No caso de algum ataque, ele seria avisado em instantes. Contava com seus amigos e suas armas e esperava que isso fosse suficiente. Mas não era um ataque que o amedrontava naquele dia. Seu medo era ficar sozinho. Batidas na porta. Antes que ele pudesse responder, Coren entrou. O general estava vestido para o evento de gala. Aquela era uma ocasião que não acontecia naquelas terras há séculos. Eles sabiam que estavam construindo a história. Mas Ruff estava sentado na cama, curvado sobre si mesmo, olhando para o chão. Tremeu quando ouviu Coren dizer — Está na hora, Ruff. Eles estão prontos para você. O clérigo fechou os olhos e suspirou. Então se ergueu. Coren já começava a sair do quarto quando Ruff deteve-o com uma mão no ombro. — Espere. Precisamos conversar. — Eu não sei. — Não acho que tenhamos mais nada para conversar, Ruff. O outro falou de costas. Ruff sentiu um nó na garganta. — Fique, Coren. Por favor. Eu preciso de você. Ele se virou. Ruff sempre foi um pouco mais alto que Coren. Mas agora a postura do clérigo tornava-o mais baixo. Coren segurou seu braço. — Não, não precisa. Eu lutei a seu lado e vou ficar com você hoje, porque não iria abandoná-lo neste dia. Mas depois disso, não tenho mais lugar aqui. — Esta é a cidade que você conquistou. A cidade que tem seu nome. Por favor, Coren. — Não faça isso, Ruff. Não me obrigue a falar tudo de novo. Você sabe o que aconteceu. Sabe as decisões que tomou. E até acho que esteve certo em muitas delas. Mas meu lugar não é aqui. Ruff enxergou as bandeiras com o leão dourado penduradas. Pensou na nobreza que se reunia ali e nos nobres que seriam erguidos por seu decreto. Coren não desejava nada daquilo. Mas não havia opção. — Muito bem, disse o clérigo. — Vamos. O outro bateu com a mão em seu ombro, fazendo barulho na armadura. — Obrigado por tudo, Coren. Não precisa agradecer. Então, Ruff Gunnor se impertigou e saiu do quarto, seguido pela última vez por seu general. Havia uma guarda de honra esperando do lado de fora. Os capas vermelhas de Lúrios Mínimos. Quando Ruff caminhou pelo corredor, no meio de seu cortejo, começou a ouvir trombetas anunciando sua proximidade. Enfim, adentrou o salão principal do castelo. Uma multidão ocupava quase todo o espaço. Todos trajados em armaduras. Mas também com capas luxuosas, casacas bordadas com fios preciosos, joias extravagantes. Lá estava Jorgrund, tendo a contragosto tomado banho. Os corredores do castelo haviam sido adaptados para permitir sua passagem, porque Ruff não admitiria fazer aquilo sem ele. Lá estava Ediriel com seus filhos. Lá estava Nicolas, sem Dunius. E havia um pedestal, onde repousava a coroa de Gunnor. De um lado, Tenissa, a memória da Floresta Alta. O outro lado, estava vazio. Ruff caminhou altivo até o pedestal. Coren postou-se perto dele. Nicolas se aproximou. Ruff se ajoelhou e foi abençoado pelo clérigo. Ruff rezou. Não sabia se aquilo iria dar certo, mas era sua última aposta para a coroação. Ele rezou com fervor, sussurrando um único nome. Belitz. Os convidados não sabiam o que deveria ou não acontecer. Apenas aqueles mais próximos a Ruff entendiam o significado daquela oração. Talvez nada acontecesse. Aquela fosse uma cerimônia mundana. E então, seu poder provavelmente seria contestado no futuro. Mas eles apostaram. Ruff Gunnor rezou. E quando abriu os olhos, um brilho dourado tomou o salão. Os nobres fizeram um ruído de assombro. Ajoelharam-se enquanto uma bela forma humana, trajada em armadura dourada, se mostrou. Obrigado. Sussurrou Ruff. A celestial Belitz abençoou Ruff, apesar de tudo que houvera entre eles. Colocou-se do outro lado do pedestal. Ruff se ergueu e a cerimônia começou. Tenissa estendeu um pergaminho e começou a ler em sua voz límpida. A linhagem de Gunnor governa estas terras. O trono e a coroa são direitos da família. Há muito, os Gunnor foram destronados por atos tirânicos. Mas hoje, apresenta-se um novo descendente. Ele tem direito a reinar por seu sangue e merece reinar por seus feitos. A memória da floresta alta lembra-se de seus antepassados. Ruff Gunnor tem a marca de nascença. Tem o poder de sua linhagem. É meu testemunho, sob a vista de um anjo, que ele é o último descendente dos Gunnor e deve ser rei. Nicholas tomou a palavra. Se existe aqui alguém que contesta o direito de Ruff Gunnor, que se manifeste agora. O ambiente ficou em silêncio solene. Então, Belitz tomou a coroa nas mãos. O ouro do objeto rebrilhou com o dourado de sua armadura. Ela abriu as asas, apresentando-se majestosa e sobrenatural. O que tem a dizer aqueles que serão seus súditos, Ruff Gunnor? O que pretende fazer com esta coroa? Ruff virou-se para encarar a multidão. Aqueles que foram leais a mim serão recompensados. Os guerreiros e chefes que comandaram homens em meu nome serão elevados à nobreza, a começar por Lúrios Mínimos, que será duque do castelo do outono eterno. A multidão aplaudiu. O mosteiro de São Arnaldo foi reconstruído no meio dos pântanos cinzentos, como a Cidadela de São Arnaldo, e será ocupado pelos clérigos, monges e leigos que lá desejarem viver. A Cidadela de São Arnaldo será para sempre protegida pelo reino e estará sob o comando do prior Nicolas. Nicolas fechou os olhos num sorriso enorme, pleno de orgulho por si mesmo e por Ruff. Lembrou-se de Dunius, seu melhor amigo, e teve orgulho por ele também. O irmão Dunius havia morrido para que tudo aquilo existisse. E estas terras serão conhecidas por um nome diferente. Não serão mais as terras de Zamir ou mesmo as terras livres. Este é, agora e para sempre, o reino de Ganor. A multidão explodiu em vivas. Belitz deu um passo à frente, com a coroa sobre a cabeça de Ruff. Ele se virou e os dois se olharam. O clérigo sussurrou. Você não ficará aqui? Você sabe que não, Ruff. A Celestial respondeu também em sussurro. Ele fechou os olhos, sentindo mais uma vez o golpe da rejeição e o peso da própria culpa. Perdoe-me. Você não precisa de meu perdão. Você está acima dos mortais e dos demônios. Logo estará acima dos anjos e dos deuses. Você será o salvador do mundo, Ruff Ganor. Mas não ficarei com você, porque você não merece. Por favor, Belitz. Não cabe mais a você pedir por favor. Você será o rei. Será supremo e estará sozinho. Ruff fechou os punhos e respirou fundo. Este é o seu destino, Ruff Ganor. Ela sussurrou. Preciso de você. Talvez. Mas eu não desejo ficar com você. A voz de Belitz não tinha raiva. Apenas uma tristeza suave, quase doce. Por isso, era definitiva. Ruff olhou para a Celestial que perdera. Olhou para seu melhor amigo, Coren, que perdera também. Soube o que devia fazer. Belitz fez o gesto para depositar a coroa sobre a cabeça do futuro rei. Ruff deteve-a. Ergueu as mãos. Segurou ele mesmo o objeto e tirou-o da Celestial. Virou-se para a multidão. Ninguém tem autoridade para me coroar. Este é o reino de Ganor. E aqui, ninguém está acima de mim. Os nobres e guerreiros gritaram o nome de Ruff. Fora do castelo, ouvindo o barulho longínquo e pressentindo o que acontecia, o povo também começou a urrar de alegria. A cidade se ergueu em exaltação a Ruff Ganor. Eu me coroo o soberano de Ganor, disse o rei, e sua voz forte preencheu todo o salão. Rei Ruff Ganor I. Naquela noite, Ruff foi deitar muito tarde, após atender a dezenas de súditos, receber pilhas de presentes e ouvir incontáveis juramentos de lealdade, após ver a partida de seu melhor amigo e de seu amor. Agora, se deitava na cama de um rei, inquieto, remexendo-se entre as cobertas. Assaltado por sonhos intranquilos, meio desperto e meio dormindo. De repente, um brilho no quarto fez com que abrisse os olhos. Era um brilho esverdeado. Ruff sentou na cama, o coração disparando para enxergar uma forma conhecida de pé a alguns metros de distância. Cabelo revolto, sorriso franco, vestido vermelho, uma placa metálica no ombro, maculando um eterno jeito de aldeã. Corpo esguio, mas agora diferente. Axia segurava a própria barriga com carinho, exibindo com orgulho a gravidez avançada. Aproximou-se dele em passos leves, manteve uma mão sob a barriga e com a outra tocou o rosto do antigo amante. Serão três bebês, Ruff. Ela sorriu. Eles são seus. Agradecimentos. Chegamos ao fim de mais um romance. Não importa quanto se escreva, cada um deles é especial. Pelo menos para mim. E, como sempre, não estive sozinho nesta guerra. Provavelmente, se estivesse sozinho, eu teria sido só mais um corpo estendido no campo de batalha. Um buraco na parede de escudos. Para não alimentar os demônios com ingratidão, vamos aos agradecimentos. Obrigado a Alexandre Ottoni, Dave Pazos, Andrea Duboc Pazos e todo o pessoal do Jovem Nerd pela força, pelo profissionalismo e pela paciência. Por mais que pareça lenda, escritores também precisam comer e eles garantem que isso aconteça. Obrigado a Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e J.M. Trevisan pelas primeiras chances e por me ensinar como trabalhar com editores. Minha carreira não estaria onde está sem esses ensinamentos. Obrigado a Guilherme e Rafael Deisvaldi por me garantirem uma segurança nesta profissão que poucos conquistam. E também pela amizade, que já rendeu inúmeros personagens e incontáveis horas de risadas. Obrigado a Eduardo Spor, Rafael Dracon e Carolina Munhoz, meus companheiros escritores, por trilhar esta jornada comigo. Mesmo que não estejamos sempre juntos, somos um grupo de aventureiros e cada um tem suas próprias habilidades a oferecer. Obrigado a André Rota por me deixar roubar o Teodric e transformá-lo em santo. E a todo o pessoal do RPG por fazer parte do maior e melhor laboratório de criatividade do mundo. Obrigado a PH Santos por todo o incentivo em meu caminho na literatura. Poucos têm o privilégio de ter um leitor ideal, que também é uma pessoa tão brilhante em todos os sentidos. Eu devo ter vendido a minha alma em algum ponto para merecer o PH. E, como não poderia deixar de ser, muito obrigado aos leitores à razão disso tudo. No primeiro volume de A Lenda de Ruff Gunner, foi um sucesso graças a vocês. Todos que fizeram resenhas, falaram em podcasts, opinaram no Twitter e no Facebook, comentaram com amigos ou simplesmente leram e se divertiram, são os grandes responsáveis por isso tudo. E um obrigado especial a todos que rolaram dados usando alguma ideia apresentada nestes livros. O RPG vai dominar o mundo. Ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado em mais um capítulo na saga de Ruff Gunner. Algumas coisas planejadas antes mesmo do primeiro livro ainda não aconteceram. E não vejo a hora de jogá-las em cima de vocês. Até lá.